Capítulo 1 de Helena Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravação por Felipe Valle Helena, de Machado de Assis Advertência Esta nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem e outras que não alteram a feição do livro. Ele é o mesmo da data em que eu compus e imprimi, diverso do que o tempo me fez depois, correspondendo assim ao capítulo da História do meu Espírito, naquele ano de 1876. Não me culpeis pelo que lhe achar desromanesco. Dos que então fiz, este me era particularmente prezado. Agora mesmo que há tanto me fui a outras e diferentes páginas, ouço um eco remoto ao reler estas, eco de mocidade e fé ingênua. É claro que nenhum caso lhes tiraria a feição passada. Cada obra pertence ao seu tempo. Machado de Assis Capítulo 1 O conselheiro Valle morreu às sete horas da noite de 25 de abril de 1850. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sexta, segundo costumava dizer, e quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete em casa de um desembargador, seu amigo. O doutor Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência. O padre Melchior não pôde dar-lhes as consolações da religião. A morte foi instantânea. No dia seguinte fez-se um enterro, que foi um dos mais concorridos que ainda viram os moradores do Andaraí. Cerca de duzentas pessoas acompanharam o finado até a morada última, achando-se representadas entre elas as primeiras classes da sociedade. O conselheiro, posto não figurasse em nenhum grande cargo do Estado, ocupava elevado lugar na sociedade, pelas relações adquiridas, cabedais, educação e retradições de família. Seu pai fora magistrado no tempo colonial, e figura de certa influência na corte do último vice-rei. Pelo lado materno descendia de uma das mais distintas famílias paulistas. Ele próprio exercerá doze empregos, havendo-se com habilidade e decoro do que lhe adveio à carta de conselheiro e à estima dos homens públicos. Sem embargo, do ardor político do tempo, não estava ligado a nenhum dos dois partidos, conservando em ambos preciosas amizades que ali se acharam na ocasião de o dar à sepultura. Tinha, entretanto, tais ou quais ideias políticas, colhida nas fronteiras conservadoras e liberais, justamente no ponto em que os dois domínios podem confundir-se. Sem nenhuma saudade partidária, ele deitou a última pá de terra, matrona houve, e não só uma, que viu ir a enterrar com ele a melhor página da sua mocidade. A família do conselheiro compunha-se de duas pessoas, um filho, o doutor Estácio, e uma irmã, dona Úrsula. Contava essa cinquenta e poucos anos. Era solteira, vivera sempre com o irmão, cuja casa dirigia desde o falecimento da cunhada. Estácio tinha vinte e sete anos e era formado em matemáticas. O conselheiro tentara encarreirá-lo na política, depois na diplomacia. Mas nenhum desses projetos teve começo de execução. Doutor Camargo, médico e velho amigo da casa, logo que regressou do enterro, foi ter com o Estácio, a quem encontrou no gabinete particular do finado, em companhia de dona Úrsula. Também a dor tem suas volúpias. Tia e sobrinho queriam nutri-la com a presença dos objetos pessoais do morto, no lugar de suas predileções cotidianas. Duas tristes luzes alumiavam aquela pequena sala. Alguns momentos correram de profundo silêncio entre os três. O primeiro que rompeu foi o médico. Seu pai deixou o testamento? — Não sei — respondeu Estácio. Camargo mordeu a ponta do bigode duas ou três vezes, gesto que lhe era habitual quando fazia alguma reflexão. — É preciso procurá-lo — continuou ele. — Quer que eu ajude? Estácio apertou-lhe afetuosamente a mão. — A morte de meu pai — disse o moço — não alterou nada as nossas relações. Subsiste a confiança anterior, do mesmo modo que a amizade, já aprovada e antiga. A secretária estava fechada. Estácio deu a chave ao médico. Este abriu o móvel sem nenhuma comoção exterior. Interiormente estava abalado. O que se lhe podia notar nos olhos era uma viva curiosidade. Expressão em que, aliás, nenhum dos outros reparou. Logo que começou a revolver os papéis, a mão do médico tornou-se mais febril. Quando achou o testamento, houve em seus olhos um breve lampejo, a que se sucedeu a serenidade habitual. — É isso? — perguntou Estácio. Camargo não respondeu logo. Olhou para o papel como a querer adivinhar o conteúdo. O silêncio foi muito demorado para não fazer impressão no moço, que, aliás, nada disse, porque eu atribuía a comoção natural do amigo em tão dolorosas circunstâncias. — Sabem o que estará aqui dentro? — disse, enfim, Camargo. — Talvez uma lacuna ou um grande excesso. Nem Estácio nem Dona Úrsula pediram ao médico a explicação de semelhantes palavras. A curiosidade, porém, era natural, e o médico pôde lê-la nos olhos de ambos. Não lhes disse nada. Entregou o testamento a Estácio, ergueu-se e deu alguns passos na sala, absorvido em suas próprias reflexões, ora arranjando maquinalmente um livro da estante, ora metendo a ponta do bigode entre os dentes, com a vista queda, alheio de todo ao lugar e às pessoas. Estácio rompeu o silêncio. — Mas que lacuna ou que excesso é esse? — perguntou ao médico. Camargo parou diante do moço. — Não posso dizer nada — respondeu ele. — Seria inconveniente antes de saber as últimas exposições de seu pai. Dona Úrsula foi menos discreta que o sobrinho. Após longa pausa, pediu ao médico a razão de suas palavras. — Seu irmão — disse esse — era boa alma. Tive tempo de o conhecer de perto e apreciar-lhe as qualidades, que as tinha excelente. Era seu amigo. Sei que era meu. Nada alterou a longa amizade que nos unia, nem a confiança que ambos depositávamos um no outro. Não quisera, pois, que o último ato de sua vida fosse um erro. — Um erro? — exclamou Dona Úrsula. — Talvez um erro — suspirou Camargo. — Mas, doutor — insistiu Dona Úrsula — por que motivo não nos tranquiliza o espírito? — Estou certa de que não se trata de um ato que desdoure, meu irmão. Alude naturalmente a algum erro do modo de entender, alguma coisa que eu ignoro que seja. Por que não fala claramente? O médico viu que Dona Úrsula tinha razão, e que, a não dizer mais nada, melhor fora ter se calado de todo. Tentou dissipar a impressão de estranheza que deixaram no ânimo dos dois, mas da hesitação com que falava, concluiu Estácio que ele não podia ir além do que havia dito. — Não precisamos de explicação nenhuma — interveu o filho do conselheiro. Amanhã saberemos de tudo. Nessa ocasião entrou o padre Melchior. O médico saiu às dez horas, ficando de voltar no dia seguinte logo cedo. Estácio, recolhendo-se ao seu quarto, murmurava consigo. — Que erro será esse? E que necessidade tinha ele de vir lançar-me este enigma ao meu coração? A resposta, se pudesse ouvi-la, era dada nessa mesma ocasião pelo próprio doutor Camargo ao entrar no carro que o esperava à porta. — Fiz bem em preparar-lhes o espírito — pensou ele. — O golpe, se o houver, há de ser mais fácil de sofrer. O médico ia só. Além disso, era noite, como sabemos. Ninguém pôde ver-lhe a expressão do rosto, que era fechada e meditativa. Exumou o passado e devassou o futuro, mas tudo o que reviu e anteviu, nada foi comunicado a ouvidos estranhos. As relações do doutor Camargo com a família do conselheiro eram estreitas e antigas, como dissera Estácio. O médico e o conselheiro tinham a mesma idade, 54 anos. Conheceram-se logo depois de tomado o grau e nunca mais afrouxaram o laço que os prendera desde esse tempo. Camargo era pouco simpático à primeira vista. Tinha as feições duras e frias, os olhos prescrutadores e sagazes, de uma sagacidade incômoda para quem encarava com eles, o que não o fazia atraente. Falava pouco e seco. Seus sentimentos não vinham à flor do rosto. Tinha todos os visíveis sinais de um grande egoísta. Contudo, posto que a morte do conselheiro não lhe arrancasse uma lágrima ou uma palavra de tristeza, é certo que a sentiu deveras. Além disso, amava sobre todas as coisas e pessoas uma criatura linda. Além de Eugênia, como lhe chamava, sua filha única e a flor de seus olhos. Mas amava de um amor calado e recôndito. Era difícil saber se Camargo professava algumas opiniões políticas ou nutria sentimentos religiosos. Das primeiras, se as tinha, nunca deu manifestação prática. E no meio das lutas de que fora cheio, descendo anterior, conservara-se indiferente e neutral. Quanto aos sentimentos religiosos, aferi-los pelas ações, ninguém os possuía mais puros. Era pontual no cumprimento dos deveres do bom católico, mas só pontual. Interiormente era incrédulo. Quando Camargo chegou à casa no Rio Cumprido, achou sua mulher, dona Tomásia, meia adormecida numa cadeira de balanço, e Eugênia ao piano, executando um trecho de Bellini. Eugênia tocava com habilidade, e Camargo gostava de a ouvir. Naquela ocasião, porém, disse ele, parecia pouco conveniente que a moça se entregasse a um gênero de recreio qualquer. Eugênia obedeceu, algum tanto de má vontade. O pai, que se achava ao pé do piano, pegou-lhe nas mãos, logo que ela se levantou e fitou-lhe uns olhos amorosos e profundos, como ela nunca lhe vira. — Não fique triste pelo que me disse, papai, observou a moça. Tocava por distrair-me. — Dona Úrsula, como está? Ficou tão aflita. Mamãe queria demorar-se mais tempo, mas eu confesso que eu não podia ver a tristeza daquela casa. — Mas a tristeza é necessária à vida, acudiu dona Tomásia, que abriu os olhos logo à entrada do marido. As dores alheias fazem lembrar as próprias, e são um corretivo da alegria, cujo excesso pode engendrar o orgulho. Camargo temperou esta filosofia, que lhe pareceu demasiado austera, com algumas ideias mais acomodadas e risonhas. — Deixemos a cada idade a sua atmosfera própria, concluiu ele, e não antecipemos a da reflexão, que é tornar infelizes os que ainda não passaram do puro sentimento. Eugênia não compreendeu o que os dois haviam dito. Voltou os olhos para o piano, com uma expressão de saudade. Com a mão esquerda, assim mesmo de pé, extraiu vagamente três ou quatro notas das teclas suas amigas. Camargo tornou a fitá-la com desusada ternura, a fronte sombria pareceu alumiar-se de uma irradiação interior. A moça sentiu-se enlaçada nos braços dele, deixou-se ir. Mas a expansão era tão nova que ela ficou assustada e perguntou com voz trêmula. — Aconteceu lá alguma coisa? — Absolutamente nada, respondeu Camargo, dando-lhe um beijo na testa. Era o primeiro beijo, ao menos o primeiro de que a moça tinha memória. A carícia encheu-a de orgulho filial, mas a própria novidade dela impressionou-a mais. Eugênia não creu no que lhe dissera o pai. Viu-o ir sentar-se ao pé de Dona Tomás e conversar em voz baixa. Aproximando-se, não interrompeu a conversa, que eles continuaram no mesmo tom e versava sobre assuntos puramente domésticos. Percebeu-o, contudo, não ficou tranquila. Na manhã seguinte escreveu um bilhete, que foi logo o caminho de Andaraí. A resposta, que lhe chegou às mãos no momento em que provava um vestido novo, teve a cortesia de esperar que ela terminasse a operação. Lida finalmente dissipou todos os receios da véspera. Fim do capítulo 1 Gravado por Felipe Vale Capítulo 2 de Helena, de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale No dia seguinte foi aberto o testamento com todas as formalidades legais. O conselheiro nomeava testamenteiros Estácio, o doutor Camargo e o padre Melchior. As disposições gerais nada tinham que fosse notável. Eram legados pios ou beneficientes, lembranças amigos, dotes afiliados, missas por sua alma e pela de seus parentes. Uma disposição havia, porém, verdadeiramente importante. O conselheiro declarava reconhecer uma filha natural, de nome Helena, a vida com Dona Ângela da Soledade. Esta menina estava sendo educada em um colégio de Botafogo. Era declarada herdeira da parte que lhe tocasse de seus bens e devia ir viver com a família, a quem o conselheiro instantaneamente pedia que a tratassem com desvelo e carinho, como se de seu matrimônio fosse. A leitura desta disposição causou natural espanto à irmã e ao filho do finado. Dona Úrsula nunca soubera de tal filha. Quanto a Estácio, ignorava menos que a tia. Ouviram uma vez falar em uma filha de seu pai, mas tão vagamente que não podia esperar aquela disposição testamentária. Ao espanto sucedeu em ambos outra e diferente impressão. Dona Úrsula reprovou de todo o ato do conselheiro. Parecia-lhe que, a despeito dos impulsos naturais e licenças jurídicas, o reconhecimento de Helena era um ato de usurpação e um péssimo exemplo. A nova filha era, no seu entender, uma intrusa, sem nenhum direito ao amor dos parentes. Quando muito, concordaria em que se lhe devia dar o quinhão da herança e deixá-la à porta. Recebê-la, porém, no seio da família e de seus castos afetos, legitimá-la aos olhos da sociedade, como ela estava aos da lei, não o entendia a Dona Úrsula. Nem lhe parecia que alguém pudesse entendê-lo. A aspereza destes sentimentos tornou-se ainda maior quando lhe ocorreu a origem possível de Helena. Nada constava da mãe além do nome. Mas, essa mulher quem era? Em que atalho sombrio da vida encontrar o conselheiro? Helena seria filha de um encontro fortuito ou nasceria de algum afeto irregular, embora más verdadeiro e único? A essas interrogações não podia responder Dona Úrsula. Bastava, porém, que se lhe surgissem no espírito para lançar nele o tédio e a irritação. Dona Úrsula era eminentemente severa a respeito dos costumes. A vida do conselheiro, marchetada de aventuras galantes, estava longe de ser uma página de catecismo. Mas o ato final bem podia ser a reparação de leviandades amargas. Essa atenuante não a viu Dona Úrsula. Para ela, o principal era a entrada de uma pessoa estranha na família. A impressão de Estácio foi muito outra. Ele percebera uma vontade com que a tia recebera a notícia do reconhecimento de Helena e não podia negar a si mesmo que semelhante fato criava para a família uma nova situação. Contudo, qualquer que ela fosse, uma vez que seu pai assim o ordenava, levado por sentimentos de equidade ou por impulsos da natureza, ele a aceitava tal qual, sem pesar nem reserva. A questão pecuniária pesou menos que tudo no espírito do moço. Não pesou nada. A ocasião era dolorosa demais para dar entrada a considerações de ordem inferior e elevação dos sentimentos de Estácio não lhe permitia inspirar-se nelas. Quanto à camada social a que pertencia a mãe de Helena, não se preocupou muito com isso. Certo de que eles saberiam levantar a filha até a classe a que ela ia subir. No meio das reflexões produzidas pela disposição testamentária do conselheiro, ocorreu a Estácio a conversa que tivera com o doutor Camargo. Provavelmente era aquele o ponto a que aludiram o médico. Interrogado acerca de suas palavras, Camargo hesitou um pouco, mas insistindo o filho do conselheiro... — Aconteceu o que eu previa, um erro, disse ele. Não houve lacuna, mas excesso. O reconhecimento dessa filha é um excesso de ternura, muito bonito, mas pouco prático. Um legado era suficiente, nada mais. A estrita justiça é a vontade de meu pai, redarguiu Estácio. — Seu pai foi generoso, disse Camargo. Resta saber se podia sê-lo à custa de direitos alheios. — Os meus? Não os alego? Se os alegasse, seria pouco digno da memória dele. O que está feito, está feito. Uma vez reconhecida, essa menina deve achar nesta casa família e afetos de família, persuado-me de que ela saberá corresponder-lhes com verdadeira dedicação. — Conhece-a? inquiriu Estácio, cravando no médico uns olhos impacientes de curiosidade. — Vi-a três ou quatro vezes, disse este, no fim de alguns segundos. Mas era então muito criança. Seu pai falava-me dela como de pessoa extremamente afetuosa e digna de ser amada e admirada. Talvez fossem olhos de pai. Estácio desejara ainda saber alguma coisa acerca da mãe de Helena, mas repugnou-lhe a entrar em novas indagações e tentou encarreirar a conversa para outro assunto. Camargo, entretanto, insistiu. — O conselheiro falou-me algumas vezes no projeto de reconhecer Helena. Procurei dissuadí-lo, mas sabe como era teimoso, acrescendo, neste caso, o natural impulso de amor paterno. O nosso ponto de vista era diferente. — Não me tenho por homem mau. Contudo, entendo que a sensibilidade não pode usurpar o que pertence à razão. Camargo proferiu estas palavras num tom seco e sentencioso que era tão natural e sem esforço lhe saía. A velha amizade dele do finado era sabida de todos. A intenção com quem falava podia ser hostil à família? Estácio refletiu algum tempo no conceito que acabava de ouvir ao médico, curta reflexão que por nenhum modo lhe abalou a opinião já assentada expressa. Seus olhos, grandes e serenos, como o espírito que os animava, pousaram benevolamente no interlocutor. — Não quero saber — disse ele — se há excesso na disposição testamentária do meu pai. Se o há, é legítimo, justificável pelo menos. Ele sabia ser pai. Seu amor dividia-se por inteiro. Receberei essa irmã como se fora criada comigo. Minha mãe faria com certeza a mesma coisa. Camargo não insistiu. — Sobre ser esforço baldado dissuadir o moço daqueles sentimentos, que aproveitava já agora discutir e condenar teoricamente a resolução do conselheiro, melhor era executá-la lealmente, sem hesitação nem pesar. Isso mesmo declarou ele a Estácio, que o abraçou cordialmente. O médico recebeu o abraço sem constrangimento, mas sem fervor. Estácio ficara satisfeito consigo mesmo. Seu caráter vinha mais diretamente da mãe que do pai. Conselheiros, se lhe descontarmos a única paixão forte que realmente teve, a das mulheres, não se lhe acharemos nenhuma outra saliente feição. A fidelidade aos amigos era antes resultado do costume que da consciência dos afetos. A vida correu-lhe sem crises nem contrastes. Nunca achou ocasião de experimentar a própria têmpera. Se a achasse, mostraria que a tinha a mediana. A mãe de Estácio era diferente. Possuíra em alto grau a paixão, a ternura, a vontade, uma grande elevação de sentimentos, com seus toques de orgulho, daquele orgulho que é apenas irradiação da consciência. Vinculada a um homem que, sem embargo do afeto que ele tinha, despendia o coração e amores adventícios passageiros, teve a força de vontade necessária para dominar a paixão e encerrar em si mesma todo o ressentimento. As mulheres que o são apenas, recolhe-se a dignidade do silêncio. O que ela padecia, certo? Mulheres choram, arrufam-se ou resignam-se. As que têm alguma coisa mais do que a debilidade feminina, lutam. Mais elevação de sua alma não lhe permitia outra coisa mais do que um procedimento altivo e calado. Ao mesmo tempo, como a ternura era elemento essencial da sua organização, concentrou-a toda naquele único filho, em quem parecia adivinhar o herdeiro de suas robustas qualidades. Estácio recebeu efetivamente sua mãe uma boa parte destas. Não sendo o grande talento, deveu a vontade e a paixão do saber a figura notável que fez entre seus companheiros de estudos, entregara-se à ciência com ardor e afinco. Aborrecia a política. Era indiferente ao ruído exterior. Educado à maneira antiga e com severidade e recato, passou da adolescência à juventude sem conhecer as corrupções do espírito nem as influências deletérias da ociosidade. Viveu a vida de família na idade em que outros, seus companheiros, viviam a das ruas e perdiam em coisas ínfimas a virgindade das primeiras sensações. Daí veio que, aos 18 anos, conservava a ele tal ou qual timidez infantil, que só tarde perdeu de todo. Mas, se perdeu a timidez, ficaram-lhe certa gravidade não incompatível com os verdes anos e muito própria de organizações como a dele. Na política seria talvez meio caminho andado para subir aos cargos públicos. Na sociedade fazia que lhes tivessem respeito, o que o levantava a seus próprios olhos. Convém dizer que não era esta a gravidade, aquela coisa enfadonha, pesada e chata, que os moralistas asseveram ser quase sempre um sintoma do espírito xoxo. Era uma gravidade jovial e familiar, igualmente distante da frivolidade e do tédio, uma compostura do corpo e do espírito, temperada pelo visto dos sentimentos e pela graça das maneiras, como um tronco rígido e reto adornado de folhagens e flores. Juntava às outras qualidades morais uma sensibilidade, não feminil e doentia, mas sóbria e forte. Áspero consigo, sabia ser terno e mavioso com os outros. Tal era o filho do conselheiro, e se alguma coisa há ainda que acrescentar, é que ele não cedia nem esquecia nenhum dos direitos e deveres que lhe davam a idade e a classe em que nascera. Elegante e polido, obedecia a lei do decoro pessoal, ainda nas menores partes dela. Ninguém entrava mais corretamente numa sala, ninguém saía mais oportunamente. Ignorava a ciência das nugas, mas conhecia o segredo de tecer um cumprimento. Na situação criada pela cláusula testamentária do conselheiro, Estácio aceitou a causa da irmã, a quem já via, sem a conhecer, com olhos diferentes dos de Camargo e Dona Úrsula. Esta comunicou ao sobrinho todas as impressões que lhe deixara o ato do irmão. Estácio procurou dissipar-lhas, repetiu as reflexões opostas ao médico, mostrou que, ao cabo de tudo, tratava-se de cumprir a derradeira vontade de um morto. — Bem sei que não haja agora outro remédio mais que aceitar essa menina e obedecer as determinações solenes de meu irmão, disse Dona Úrsula, quando Estácio acabou de falar. — Mas só isso, dividir com ela os meus afetos, não sei que possa nem deva fazer. — Contudo, ela é do nosso mesmo sangue. Dona Úrsula ergueu os ombros como repelindo o semelhante com sanguinidade. Estácio insistiu em trazê-la a mais benévolos sentimentos, invocou, além da vontade, a retidão do espírito de seu pai, que não havia de expor uma coisa contrária à boa fama da família. — Além disso, essa menina nenhuma culpa tem da sua origem, e, visto que meu pai a legitimou, convém que não se ache aqui como enjeitada. Que aproveitaríamos com isso? Nada mais do que perturbar a placidez de nossa vida interior. Vivamos na mesma comunhão de afetos, e vejamos em Helena uma parte da alma de meu pai, que nos fica para desfalcar de todo o patrimônio comum. — Nada a responder, manda o conselheiro. Estácio percebeu que não vencer os sentimentos da tia, nem era possível consegui-lo por meio das palavras. Confio ao tempo essa tarefa. Dona Úrsula ficou triste e só. Aparecendo Camargo daí a pouco, ela confiou-lhe todo o seu modo de sentir, que o médico inteiramente aprovava. — Conhece a mãe dela? Perguntou o irmão do conselheiro. — Conheci. — Que espécie de mulher era? — Fascinante. — Não é isso. Pergunto-lhe se era mulher de ordem inferior, ou... — Não sei. No tempo que a vi, não tinha classe e podia pertencer a todas. De mais, não a tratei de perto. — Doutor, disse Dona Úrsula, depois de hesitar algum tempo, que me aconselha que faça. — Que a ame, se ela o merecer. E se puder. — Ó, confesso-lhe que me há de custar muito. — E merecê-lo há? — Alguma coisa me disse ao coração que essa menina vem complicar na nossa vida. Além disso, não posso esquecer que meu sobrinho herdeiro, seu sobrinho aceita as coisas filosoficamente, até com satisfação. Não compreendo a satisfação, mas concordo que nada mais há do que cumprir textualmente a vontade do conselheiro. Não se deliberam sentimentos. Ama-se ou aborrece-se, conforme o coração quer. O que lhe digo é que a trate com benevolência. E caso sintem-se em algum afeto, não o sufoque. Deixe-se ir com ele. Já agora não se pode voltar atrás. Infelizmente. Helena estava a concluir os estudos. Semana depois, determinou a família que ela viesse para casa. Dona Úrsula recusou a princípio ir buscá-la, convenceu-a disso o sobrinho. E a boa senhora aceitou a incumbência depois de alguma hesitação. Em casa foram-lhe preparados os aposentos e marcou-se uma tarde de segunda-feira para ser a moça trasladada a andar aí. Dona Úrsula meteu-se na carruagem logo depois de jantar. Estácio foi nesse dia jantar com o doutor Camargo no Rio Cumprido. Voltou tarde. Ao penetrar na chácara, deu com os olhos nas janelas do quarto destinado a Helena. Estavam abertas. Já havia alguém dentro. Pela primeira vez, sentiu estácio a estranheza da situação criada pela presença daquela meia-irmã e perguntou a si próprio se não era a tia quem tinha razão. Repeliu pouco depois esse sentimento. A memória do pai restituiu-lhe a benevolência anterior. Ao mesmo tempo, a ideia de ter uma irmã sorria-lhe ao coração como promessa de venturas novas e desconhecidas. entre sua mãe e as demais mulheres faltava ali essa criatura intermediária que ele já amava sem conhecer e que seria natural confidente de seus desalentos e esperanças. Estácio contemplou longo tempo as janelas. nem o vulto de Helena apareceu ali nem ele viu passar a sombra da habitante nova. Fim do capítulo 2 Gravado por Felipe Valer Capítulo 3 de Helena Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Felipe Vale Helena de Machado de Assis Capítulo 3 Na seguinte manhã Estácio levantou-se tarde e foi direto à sala de jantar onde encontrou Dona Úrsula baixorrentamente sentada na poltrona de seu uso ao pé de uma janela a ler um tomo de Sancléa das Ilhas internecida pela centésima vez com as tristezas dos desterrados da Ilha da Barra boa gente e moralíssimo livro ainda que enfadou em maçudo como outros de seu tempo. Com ele matavam as matronas daquela quadra muitas horas compridas do inverno com ele se encheu muito serão pacífico com ele se desafogou o coração de muita lágrima sobressalente Veio? perguntou Estácio Veio? respondeu a boa senhora fechando o livro O almoço esfria continuou ela dirigindo-se a mucama que ali estava de pé junto da mesa Já foram chamar Genha Helena? Genha Helena diz que já vem Há dez minutos observou Dona Úrsula ao sobrinho Naturalmente não tarda respondeu este Que tal? Dona Úrsula estava pouco habilitada a responder ao sobrinho Quase não vira o rosto de Helena e esta logo que ali chegou recolheu seu aposento que lhe deram dizendo ter necessidade de repouso O que Dona Úrsula pôde afiançar foi somente que a sobrinha era moça feita Ouviu-se descer a escada um passo rápido e não tardou que Helena aparecesse à porta da sala de jantar Estácio estava então encostado a janela que ficava em frente da porta e dava para a extensa varanda onde se viam os fundos da chácara olhou para a tia como esperando que ela os apresentasse um ao outro Helena detivera-se ao vê-lo Menina disse Dona Úrsula com o tom mais doce que tinha na voz Esse é o meu sobrinho Estácio seu irmão Ah! disse Helena sorrindo e caminhando para ele Estácio dera igualmente alguns passos Espero merecer sua afeição disse ela depois de curta pausa Peço desculpa da demora Estavam à minha espera creio eu Íamos para a mesa agora mesmo interrompeu Dona Úrsula como protestando contra a ideia de que ela os fizesse esperar Estácio procurou corrigir a rudez da tia Tínhamos ouvido seu passo na escada disse ele Sem temo-nos o almoço já esfria Dona Úrsula já estava sentada à cabeceira da mesa Helena ficou à direita na cadeira que Estácio lhe indicou Este tomou o lugar do lado oposto O almoço correu silencioso e desconsolado Raros monossílabos alguns gestos de assentimento ou recusa Tal foi o despêndio da conversa entre os três parentes A situação não era cômoda nem vulgar Helena posso forcejar-se por estar senhora de si não conseguia vencer de todo o natural acanhamento da ocasião Mas se o não vencia de todo podiam ver-se através deles certos sinais de educação fina Estácio examinou aos poucos a figura da irmã Era uma moça de 16 a 17 anos delgada sem magreza estatura um pouco acima da mediana talha elegante atitudes modestas A face de um moreno pêssego tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a cor Naquela ocasião tingiam na uns longe escorderosa a princípio mais rubros natural efeito do abalo As linhas puras e severas do rosto parecia que as traçara a arte religiosa Se os cabelos castanhos como os olhos em vez de dispostos em duas grossas tranças e caíssem espalhadamente sobre os ombros e se os próprios olhos alçassem as pupilas ao céu dissereis um daqueles anjos adolescentes que traziam a Israel as mensagens do Senhor Não exigiria a arte maior correção e harmonia de feições e a sociedade bem podia contentar-se com a polidez de maneiras e a gravidade do aspecto Uma só coisa pareceu menos aprazível ao irmão eram os olhos ou antes o olhar cuja expressão de curiosidade sonsa e suspeitosa reserva foi o único senão que lhe achou e não era pequeno Acabado o almoço trocadas algumas palavras poucas e soltas Helena retirou-se ao seu quarto onde durante três dias passou quase todas as horas a ler meia dúzia de livros que trouxera consigo a escrever cartas a olhar pasmada para o ar ou encostada ao peitorio de uma das janelas Alguma vez desceu a jantar com os olhos vermelhos e a fronte pesarosa apenas com um sorriso pálido e fugitivo nos lábios Uma criança subitamente transferida ao colégio não desfolha mais tristemente as primeiras saudades da casa de seus pais Mas a asa do tempo leva tudo e ao cabo de três dias já a fisionomia de Helena trazia menos sombrio o aspecto O olhar perdeu a expressão que primeiro lhe achou o irmão para tornar-se o que era naturalmente mavioso e repousado A palavra saía-lhe mais fácil seguida e numerosa A familiaridade tomou o lugar do acanhamento No quarto dia acabado o almoço Estácio insetou uma conversa geral que não passou de um simples duo porque dona Úrsula contava os fios da toalha ou brincava com as pontas do lenço que trazia ao pescoço Como falassem da casa Estácio disse à irmã Esta casa é tão sua como nossa faça de conta que nascemos debaixo do mesmo teto minha tia lhe dirá o sentimento que nos anima a seu respeito Helena agradeceu com um olhar longo e profundo e dizendo que a casa e a chácara lhe pareciam bonitas e bem dispostas pediu a dona Úrsula que lhas fosse mostrar mais detidamente A tia fechou o rosto e secamente respondeu Agora não, menina tenho por hábito descansar e ler Pois isso eu lerei para a senhora ouvir replicou a moça com graça Não é bom cansar os seus olhos e além disso é justo que me acostume a servi-la Não acha? Continuou ela voltando-se para Estácio É nossa tia respondeu o moço Oh, ainda não é minha tia interrompeu Helena Há de sê-lo quando me conhecer de todo Por enquanto somos estranhas uma a outra mas nenhuma de nós é má Estas palavras foram ditas em tom de graciosa submissão A voz com que ela as proferiu era clara doce e melodiosa Melhor do que isso tinha um misterioso encanto a que a própria dona Úrsula não pôde resistir Pois deixe que a conveniência faça falar o coração respondeu o irmão do conselheiro entombrando Não aceito o oferecimento da leitura porque não entendo bem o que os outros me leem Tenho os olhos mais inteligentes que os ouvidos Entretanto se quer ver a casa e a chácara seu irmão pode conduzi-la Estácio declarou-se pronto para acompanhar a irmã Helena entretanto recusou Irmão embora era a primeira vez que o via e ao que parece a primeira que podia achar-se a sós com um homem que não seu pai Dona Úrsula talvez porque preferisse ficar só algum tempo disse-lhe secamente que fosse Helena acompanhou o irmão percorreram parte da casa ouvindo a moça as explicações que lhe dava Estácio inquirindo de tudo com zelo e curiosidade de dona da casa quando chegaram à porta do gabinete do conselheiro Estácio parou Vamos entrar num lugar triste para mim disse ele Que é? O gabinete de meu pai Oh, deixe ver Entraram os dois Tudo estava do mesmo modo que no dia em que o conselheiro falecera Estácio deu algumas indicações relativas ao teor da vida doméstica de seu pai Mostrou-lhe a cadeira em que ele costumava ler de tarde e de manhã Os retratos de família a secretária as estantes Falou de quanto podia interessá-la Sobre a mesa perto da janela estava ainda o último livro que o conselheiro lera Eram as máximas do Marquês de Maricá Helena pegou nele e beijou a página aberta Uma lágrima brotou-lhe dos olhos quente de todo o calor de uma alma apaixonada e sensível Brotou deslizou-se e foi cair no papel Coitado murmurou ela Depois sentou-se na mesma cadeira em que o conselheiro costumava dormir alguns minutos depois de jantar e olhou para fora O dia começava a aquecer O arvoredo dos morros fronteiros estava coberto de flores de quaresma com suas pétalas roxas e tristemente belas o espetáculo ia com a solução de ambos Estácio deixou-se levar ao sabor de suas recordações da meninice De em volta com elas veio pousar-lhe ao lado a figura de sua mãe Tornou-a vê-la tal qual se lhe fora dos braços uma crua noite de outubro quando ele contava dezoito anos de idade A boa senhora morrerá quase moça ainda bela pelo menos daquela beleza sem outono cuja primavera tem duas estações Helena ergueu-se Gostava dele? perguntou ela Quem não gostaria dele? Tem razão Era uma alma grande e nobre Eu adorava-o Reconheceu-me deu-me família e futuro levantou-me aos olhos de todos e aos meus próprios O resto depende de mim do juízo que eu tiver ou talvez da fortuna Esta última palavra saiu-lhe do coração com um suspiro Depois de alguns segundos de silêncio Helena enfiou o braço no do irmão e desceram a chácara Fosse influência do lugar ou simples mobilidade de espírito Helena tornou-se logo outra do que se revelara no gabinete do pai Jovial, graciosa e travessa perder aquela gravidade quieta e senhora de si com que apareceram na sala de jantar Fez-se lépida e viva como as andorinhas que antes e ainda agora esvoaçavam por meio das árvores e se por cima da grama A mudança causou certo expansão ao moço Mas ele a explicou de si para si e em todo o caso não o impressionou mal Helena apareceu-lhe naquela ocasião mais do que antes o complemento da família O que ali faltava era justamente o gorjeio a graça a travessura um elemento que temperasse a austeridade da casa e lhe desse todas as feições necessárias ao lar doméstico Helena era esse elemento complementar A excursão durou cerca de meia hora Dona Úrsula viu-os chegar ao cabo desse tempo familiares e amigos como se houvessem sido criados juntos As sobrancelhas grisalhas da boa senhora contraíram-se e o lábio inferior recebeu uma dentada de despeito Titia disse Estácio jovialmente Minha irmã conhece já a casa toda e suas dependências Resta somente que lhe mostremos o coração Dona Úrsula sorriu Um sorriso amarelo e acanhado que apagou nos olhos da moça a alegria que os tornava mais lindos Mas foi breve a má impressão Helena caminhou para a tia e pegando-lhe nas mãos perguntou com toda a doçura da voz Não quererá mostrar-me o seu? Não vale a pena respondeu Dona Úrsula com afetada bonomia Coração de velha é casa arruinada Pois as casas velhas consertam se replicou Helena sorrindo Dona Úrsula sorriu também Desta vez porém com expressão melhor Ao mesmo tempo fitou-a e era a primeira vez que o fazia O olhar a princípio indiferente manifestou logo depois a impressão que lhe causava a beleza da moça Dona Úrsula retirou os olhos Porventura receou que o influxo das graças de Helena lhe torcessem o coração e ela queria ficar independente e inconciliável Capítulo IV de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Felipe Vale As primeiras semanas correram sem nenhum sucesso notável mas ainda assim interessantes Era, por assim dizer, um tempo de espera de hesitação de observação recíproca um tatear de caracteres em que de uma e de outra parte procuravam conhecer o terreno e tomar posição O próprio Estácio não obstante a primeira impressão recolhera-se a prudente reserva de que o arrancou aos poucos o procedimento de Helena Helena tinha os predicados próprios a captar a confiança e a afeição da família Era dócil afável inteligente Não eram estes contudo nem ainda a beleza os seus dotes por excelência eficazes O que a tornava superior e lhe dava probabilidade de triunfo era a arte de acomodar-se às circunstâncias do momento e a toda casta de espíritos Arte preciosa que faz hábeis os homens e estimáveis as mulheres Helena praticava de livros ou de alfinetes de bailes ou de arranjos da casa com igual interesse e gosto frívola com os frívolos grave com os que eram atenciosa e ouvida sem entono nem vulgaridade Havia nela a jovialidade da menina e a compostura da mulher feita um acordo de virtudes domésticas e maneiras elegantes Além das quais naturais possuía Helena algumas prendas de sociedade que as tornava aceita a todos e mudaram em parte o teor da vida da família Não falo da magnífica voz de Contralto nem da correção com que sabia usar dela porque ainda então estando fresca a memória do conselheiro não tiveram a ocasião de fazer-se ouvir Era pianista distinta sabia desenho falava corretamente a língua francesa um pouco a inglesa e a italiana entendia de costura e bordados e toda sorte de trabalhos feminis conversava com graça e lia admiravelmente mediante os seus recursos e muita paciência arte e resignação não humilde mas digna conseguia polir os ásperos atrair os indiferentes e domar os hostis Pouco havia ganho no espírito de Dona Úrsula mas a expulsa dessa já não era tão viva como nos primeiros dias Está sucedeu de todo e era fácil seu coração tendia para ela mais do que nenhum outro Não cedeu porém sem alguma hesitação e dúvida A flexibilidade do espírito da irmã figurou-se-lhe a princípio mais calculada que espontânea mas foi a impressão que passou Dos próprios escravos não obteve Helena desde logo a simpatia e boa vontade Esses pautavam os sentimentos pelos de Dona Úrsula Servos de uma família viam com desafeto e ciúme a parenta nova ali trazida por um ato de generosidade Mas também esses venceu o tempo Um só de tantos pareceu vê-la desde o princípio com olhos amigos Era um rapaz de 16 anos chamado Vicente cria da casa e particularmente estimado do conselheiro Talvez esta última circunstância o legou desde logo a filha do seu senhor despida de interesse porque a esperança da liberdade se a podia haver era precária e remota a afeição de Vicente não era menos viva e sincera faltando-lhe os gozos próprios do afeto a familiaridade e o contato condenado a viver da contemplação e da memória a não beijar sequer a mão que o abençoava limitado e distanciado pelos costumes pelo respeito e pelos instintos Vicente foi não obstante um fiel servidor de Helena seu advogado convicto no julgamento está sem zala as pessoas da intimidade da casa acolheram Helena com a mesma hesitação de Dona Úrsula Helena sentiu-lhes a polidez fria e parcimoniosa longe de abater-se ou vituperar os sentimentos sociais explicava-os e tratava de os torcer em seu favor tarefa em que se esmerou superando os obstáculos na família o resto viria de si mesmo uma pessoa entre os familiares da casa não os acompanhou no procedimento reservado e frio foi o padre mestre Melchior Melchior era capelão em casa do conselheiro que mandara construir alguns anos antes uma capelinha na chácara onde muita gente da vizinhança ouvia a missa aos domingos tinha 60 anos o padre era homem de estatura mediana magro calvo brancos os poucos cabelos e os olhos não menos sagazes que mansos com postura quieta e grave austero sem formalismo sociável sem mudanidade tolerante sem fraqueza era o verdadeiro varão apostólico homem de sua igreja e de seu deus íntegro na fé constante na esperança ardente na caridade conhecer a família do conselheiro algum tempo depois do consórcio deste descobriu a causa da tristeza que minou os últimos anos da mãe de estácio respeitou a tristeza mas atacou diretamente a origem o conselheiro era homem geralmente razoável salvo nas coisas do amor ouviu o padre prometeu o que se lhe exigia mas foi promessa feita na areia o primeiro vento do coração apagou a escritura entretanto o conselheiro ouvia-o sinceramente em todas as ocasiões graves e o voto de Melchior pesava em seu espírito morando na vizinhança daquela família tinha ali o padre todo o seu mundo se as obrigações eclesiásticas não o chamavam a outro lugar não se arredava de andar aí sítio de repouso após trabalhosa mocidade das outras pessoas que frequentavam a casa e residiam no mesmo bairro de andar aí mencionaremos ainda do doutor Matos sua mulher o coronel Macedo e dois filhos o doutor Matos era um velho advogado que em compensação da ciência do direito que não sabia possuía noções muito aproveitáveis de meteorologia e botânica da arte de comer do voltarete do gamão e da política era impossível a ninguém queixar-se do calor ou do frio sem ouvir dele a causa e a natureza de um e outro e logo a divisão das estações a diferença dos climas influência destes as chuvas os ventos a neve as vazantes dos rios e suas enchentes as marés e a pororoca ele falava com igual abundância das qualidades terapêuticas de uma erva nome científico de uma flor da estrutura de certo vegetal e suas peculiaridades alheio às paixões da política se abria a boca em tal assunto era para criticar igualmente de liberais e conservadores os quais todos lhe pareciam abaixo do país o jogo e a comida achavam no menos cético e nada lhe avivava tanto a fisionomia como um bom gamão depois de um bom jantar estas prendas faziam do doutor Matos um convívio interessante nas noites que ou não eram poço soubesse efetivamente alguma coisa dos assuntos que lhe eram mais prezados não ganhou o pecúlio que possuía professando a botânica ou a meteorologia mas aplicando as regras do direito que ignorou até a morte a esposa do doutor Matos foi uma das belezas do primeiro reinado era uma rosa afanada mas conservava o aroma da juventude algum tempo se disse que o conselheiro ardera aos pés da mulher do advogado sem repulsa desta mas só era verdade a primeira parte do boato nem os princípios morais nem o temperamento de dona Leonor lhe consentiam outra coisa que não fosse repelir o conselheiro sem o molestar a arte com que o fez iludiu os malévolos daí o sussurro já agora esquecido a reputação dos homens amorosos parece-se muito com o juro do dinheiro alcançado certo capital ele próprio se multiplica e avulta o conselheiro desfrutou essa vantagem de maneira que se no outro mundo lhe levasse a coluna dos pecados todos os que lhe atribuíram na terra receberia dobrado o castigo do que mereceu o coronel Macedo tinha a particularidade de não ser coronel era major alguns amigos levados de um espírito de retificação começaram a dar-lhe o título de coronel que a princípio recusou mas que afinal foi compelido a aceitar não podendo gastar a vida inteira a protestar contra ele Macedo tinha visto e vivido muito e sobre o pecúlio da experiência possuía imaginação viva, fértil e agradável era bom companheiro folgazão e comunicativo pensando sério quando era preciso tinha dois filhos um rapaz de 20 anos que estudava em São Paulo e uma moça de 23 mais prendada que Formosa nos primeiros dias de agosto a situação de Helena podia dizer-se consolidada Luna Úrsula não cedera de todo mas a conveniência ia produzir nos seus frutos Camargo era o único e reconciliável sentia-se através de suas maneiras cerimoniosas uma versão profunda prestes a converter sua hostilidade se fosse preciso as demais pessoas não só domadas mas até enfeitiçadas estavam as boas com a filha do conselheiro Helena tornara-se o acontecimento do bairro seus ditos e gestos eram o assunto da vizinhança e o prazer dos familiares da casa por uma natural curiosidade cada um procurava em suas reminiscências um fio biográfico da moça mas do inventário retrospectivo ninguém tirava elementos que pudessem construir a verdade ou uma só parcela que fosse a origem da moça continuava misteriosa vantagem grande porque o obscuro favorecia a lenda e cada qual podia atribuir no nascimento de Helena um amor ilustre ou romanesco hipóteses admissíveis e em todo caso agradáveis a ambas partes capítulo 5 de helena de machado de assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale por esse tempo resolveu Estácio dar um passo decisivo ligado por amor à filha de Camargo desde antes da morte do conselheiro hesitar a sempre em pedi-la ao pai deferindo a resolução para quando fosse propício o ensejo a condição não era fácil porque o sentimento que ele nutria em relação a Eugênia tinha alternativas de tibieza e fervor a causa disso pode crer-se estava também em seu coração mas principalmente residia nela num dos primeiros dias de agosto assentara Estácio a ir solicitar de Eugênia autorização para fazer oficialmente pedido assim disposto dirigiu-se à casa de Camargo mal avistou de longe desceu Eugênia à porta do jardim um chapelinho de palha de abas largas que lhe protegia o rosto dos raios do sol eram três horas da tarde tornava mais bela a figura da moça Eugênia era uma das mais brilhantes estrelas entre as menores do céu fluminense agora mesmo se o leitor lhe descobrir o perfil em camarote de teatro ou se a vir entrar em alguma sala de baile compreenderá talvez de um quarto de século que os contemporâneos de sua mocidade lhe tivessem louvado sem contraste às graças que então alvorecia com frescor e a pureza das primeiras horas era de pequena era de pequena estatura tinha os cabelos de um castanho escuro os olhos grandes e azuis dois pedaços de céu abertos em rosto alvo e corado o corpo levemente refeito era naturalmente elegante mas se a dona sabia vestir-se com luxo e até com arte não possuía o dom de alcançar os máximos efeitos com os meios mais simples Estásio contemplou a namorado sem ousar dizer palavra a primeira que lhe ia sair dos lábios era justamente pedido que o levava ali mas Eugênia deteve-lha mostrando o anel que a madrinha fazendeira de Cantagalo lhe mandara na véspera era uma opala magnífica a tal ponto que Eugênia dividiu os olhos entre o namorado e ela esta simultaneidade esfriou o mancebo entraram ambos em casa onde dona Tomás os esperava a mãe de Eugênia sabia combinar o decoro com os desejos de seu coração não seria obstáculo aos dois namorados infelizmente a presença de duas visitas veio destruir o cálculo dos três estácio espreitava uma ocasião de pedir a Eugênia a autorização que desejava até o jantar não se lhe deparou nenhuma desceram todos ao jardim dona Tomás entreteve uma das visitas Camargo foi mostrar a outra sua coleção de flores estácio e Eugênia afastaram-se cautelosamente dos dois grupos a pretexto de não sei que flor aberta na manhã daquele dia a flor existia Eugênia acolheu-a e deu a estácio não vai perdê-la há de entregá-la a Helena da minha parte diga-lhe que estou com muitas saudades estácio colocou a flor na botoeira vai cair disse Eugênia quer que pregue o alfinete estácio não teve tempo de responder porque a filha do Camargo tirando o alfinete do cinto prendeu a pé da flor gastando muito mais tempo do que exigia a operação a moça não era milbe todavia aproximou de tal modo a cabeça ao peito do Mancebo que este teve ímpeto de lhe beijar os cabelos e seria a primeira vez que seus lábios lhe tocassem pronto disse ela diga Helena que é a flor mais bonita do nosso jardim sabe que eu gosto muito de sua irmã acredito suponho que é minha amiga há de sê-lo com certeza ó eu preciso muito de uma amiga verdadeira sim muita tenho tantas que não prestam pra nada que só me dão desgostos como Cecília se soubesse o que ela me fez o que foi Eugênia desfiou uma historiezinha de tocador que omito em suas particularidades por não interessar ao nosso caso bastando saber que a razão capital da divergência entre as duas amigas foi uma opinião de Cecília acerca da escolha de um chapéu Estácio não escutou a história com a atenção que a moça desejara limitou-se a ouvir a voz de Eugênia que era na verdade angélica alguma coisa porém lhe ficou e quando ela pôs a termo as suas queixas o que me parece observou o sobrinho de d. Úrsula é que não valia a pena brigar por tão pouca coisa pouca coisa exclamou Eugênia parece-lhe pouco chamar-me caprichosa de mau gosto fez mal se o disse em todo o caso Estácio fez uma pausa e continuou a andar Eugênia esperou que ele continuasse o que ia dizer mas o silêncio prolongou-se mais do que era natural em todo o caso repetiu a moça erguendo para ele os olhos límpidos e curiosos Eugênia disse Estácio quer saber a verdadeira razão do mau sucesso de suas afeições é deixar-se levar mais pelas aparências que pela realidade é porque dá menos apreço às qualidades sólidas do coração do que as frívolas exterioridades da vida suas amizades são das que duram à roda de uma valsa ou quando muito à moda de um chapéu podem satisfazer o capricho de um dia mas são estéreis para as necessidades do coração Jesus exclamou Eugênia destacando o passo um sermão por tão pouca coisa se tivesse algum pedaço de latinha era o mesmo que estar ouvindo o padre Melchior Estácio não respondeu contentou-se com erguer os ombros e os dois continuaram a andar silenciosamente acanhados e descontentes um do outro a diferença é que o enfado de Eugênia se manifestava por um movimento nervoso de impaciência e despeito se o ofendi perdoe-me disse ela com um leve som de ironia ó exclamou ele apertando-lhe a mão como quem só esperava um pretexto para reatar a conversa interrompida talvez ofendesse continuou a moça eu sei dizer as coisas como elas me vêm à boca e parece que não são as mais acertadas não digo que o sejam sempre por que eu estasse sorrindo agora pelo menos foi um pouco precipitado em zombar do que eu lhe dizia que era justo e de boa intenção francamente é para lastimar uma amizade ganha entre duas quadrilhas e perdida por causa de um chapéu não vale a pena desperdiçar afetos Eugênia sentirá mais tarde que essa moeda do coração não se deva nunca reduzir a trocos miúdos nem despender em quinquilharias Eugênia ouviu caladas palavras do moço não as entendeu muito sabia-lhes a significação não lhes viu porém o nexo nem sentido sobretudo não lhe sentiu aplicação O que a irritou mais foi o tom pedagogo de Estácio Estovado e voluntariosa não admitia que ninguém lhe falasse sem submissão ou arrependesse por atos seus que ela julgava legítimos e naturais A insistência do moço foi o ponto de partida a um desses arrufos não raros entre amantes e comuns entre aqueles dois Os de Eugênia não eram simples silêncios Seu espírito rebelde e livre não adormecia nesses momentos de enfado pelo contrário irritava-se e traduzia a irritação por meio de pirraças e excessos de mau humor Estácio viu murmurar crescer e desabar a tempestade A moça articulava algumas frases soltas batia no chão com o pezinho mimoso que por acaso esmagou uma pobre erva alheias divergências morais daquelas duas criaturas Ora parava e desandava o caminho mas logo se dirigia para o moço com as pálpebras trêmulas de cólera e um remoque nos lábios comprasia-se em torcer a ponta da manga ou morder a ponta do dedo Estácio afeito a essas explosões não lhe sabia remédio próprio tanto o silêncio como a réplica eram ali matérias inflamáveis contudo o silêncio era o menor dos outros perigos Estácio limitava-se a ouvir calado olhando a sorrelfa para a filha de Camargo cujo rosto parecia mais belo que a raiva o coloria uma terceira pessoa era a única esperança de pacificação Estácio alongou o olhar pelo jardim em busca desse deus ex machina apareceu apareceu ele enfim sob a forma de um Carlos Barreto estudante de medicina que cultivava simultaneamente a patologia e a comédia mas prometia ser melhor esculápio que Aristófanes mal os viu de longe e apertou o passo para o grupo vem gente Eugênia disse Estácio não demos espetáculos e perdoe-me Eugênia ergueu os ombros procurou com os olhos o intruso que daí a pouco lhe estendia a mão O céu não ficou logo claro mas o vento amainou e era de esperar que o sol lhe desfizesse enfim o do seu capote de nuvens Carlos Barreto deu a Eugênia a agradável notícia de que trouxera a seu pai um convite para baile que daria no sábado próximo uma de suas parentas A perspectiva do baile foi uma brisa salutar que despertou o resto das nuvens Eugênia sorriu J'ai a ri me voilà desarmé como na comédia de Pirron Vinte minutos depois não havia Eugênia vestígio da cena do jardim mas a ideia do casamento estava adiada O efeito foi agro e doce para Estácio estimando ver dissipada a cólera doia-lhe que a causa fosse não a própria virtude do amor mas um motivo comparativamente fútil A resolução de a consultar sobre o pedido de casamento vaiu-se-lhe como de outras vezes saiu dali a noite antes do chá aborrecido e azedo Esse estado não durou muito Dez minutos depois de deixar a casa de Camargo sentiu alguma coisa semelhante à dentada de um remorso O amor de Estácio tinha a particularidade de crescer e afirmar-se na ausência e diminuir logo o que estava ao pé da moça De longe via através da neva luminosa da imaginação Ao pé era difícil que Eugênia conservasse os dotes que ele lhe emprestava Daí um dissentimento provável e um remorso certo Agora que a deixava ele irritado contra si mesmo achava-se ridículo e cruel chegava a adorar toda a graciosa futilidade de Eugênia concedia alguma coisa à idade à educação aos costumes à ignorância da vida Nesse estado de espírito entrou em casa onde esperava um incidente novo capítulo 6 de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale Chegando a casa achou Estácio o remédio ao mau humor Era uma carta de Luiz Mendonça que 12 anos antes partira para a Europa de onde agora regressava Escrevia-lhe de Pernambuco anunciando-lhe que dentro de poucas semanas estaria no Rio de Janeiro Mendonça foi o seu melhor companheiro de aula Havia entre eles certos contrastes de gênio O de Mendonça era mais folgazão e ativo Quando este partiu para a Europa quis que o antigo colega o acompanhasse e o próprio conselheiro opinara nesse sentido Estácio recusou pelo receio de que sendo diferente o espírito de um e de outro a viagem tivesse de obrigar ao sacrifício de hábitos e preferências de um deles A notícia da volta de Mendonça encheu de contentamento o sobrinho de Dona Úrsula Dona Úrsula estava então na sala de costura relendo algumas páginas do seu Sainte-Clair encostada a uma mesa Do outro lado ficava Helena a concluir uma obra de crochê Titia disse ele dou-lhe uma novidade agradável para mim Que é? O Mendonça chegou a Pernambuco Está aqui dentro de pouco tempo O Mendonça? Luiz Mendonça O que foi para a Europa? Sei Há quanto tempo? Dois anos Dois anos Parece que foi ontem Não lhe leia a carta que me escreveu por ser muito longa Diz-me que devo ir também a Europa quanto antes Querem ir? Eu? Disse Dona Úrsula Marcando a página do livro com os óculos de prata que até então conservara sobre o nariz Não são folias para a gente velha Daqui para a cova A cova? exclamou Helena Está aqui tão forte Quem sabe se não me há de enterrar primeiro? Menina exclamou Dona Úrsula em tom de repreensão Helena sorriu de alegria e agradecimento Era a primeira palavra de verdadeira simpatia que ela ouvia a Dona Úrsula Bem o compreendeu esta e talvez a mortificou aquela espontaneidade do coração Mas era tarde Não podia recolher a palavra Não podia sequer explicá-la Que tal virá o teu amigo? Perguntou ela ao sobrinho Era bom rapaz antes de ir Um pouco tonto apenas Há de vir o mesmo respondeu Estácio Ou ainda melhor Melhor de certo porque dos anos mais modificam o homem Estácio fez aqui um panegírico do amigo intercalado com observações da tia e ouvido silenciosamente pela irmã Vieram chamar para o chá Dona Úrsula largou definitivamente seu romance e Helena guardou o crochê na cestinha de costura Pensa que gastei toda a tarde em fazer crochê? Perguntou ela ao irmão caminhando para a sala de jantar Não? Não senhor fiz um furto Um furto? Fui procurar um livro na sua estante E que livro foi? Um romance Paula e Virgínia? Manon Lescaux Ó! exclamou Estácio Esse livro esquisito não é? Quando percebi que o era fechei-o e lá o pus outra vez Não é um livro para moças solteiras Não creio mesmo que seja para moças casadas explicou Helena rindo e sentando-se à mesa Em todo caso li apenas algumas páginas Depois abriu um livro de geometria e confesso que tive um desejo Imagino interromper a dona Úrsula O desejo de aprender a montar a cavalo concluiu Helena Estácio olhou espantado para a irmã Aquela mistura de geometria e equitação não lhe pareceu suficientemente clara e explicável Helena soltou uma risadinha alegre de menina que aplaude sua própria travessura Eu lhe explico disse ela Abri o livro todo alastrado de riscos que não entendi Ouvi porém um tropéu de cavalos e cheguei à janela Eram três cavaleiros dois homens e uma senhora Ó com que garbo montava a senhora Imagine uma moça de vinte e cinco anos alta, esbelta um busto de fada apertado no corpinho de Amazona e a longa cauda do vestido caída a um lado O cavalo era fogoso mas a mão e o chicotinho da cavaleira quebravam-lhe os ímpetos Tive pena confesso de não saber montar o cavalo Quer aprender comigo? Titia consente? Dona Úrsula levantou os ombros com o ar mais indiferente que pôde achar no seu repertório e Helena não esperou mais Escolha você o dia Amanhã? Amanhã? Estácio costumava dar um passeio a cavalo quase todas as manhãs O do dia seguinte foi dispensado Começariam as lições de Helena Antes disso Valarissa e esqueceram o acessório e esqueceram o acessório das roupas Pronta exclamou Helena apenas viu o irmão assomar no alto da escada Ó, isso não vai assim respondeu Estácio Não supunha que há de montar já hoje com uma moça que ontem viu passar na estrada vence primeiramente o medo Não sei o que é medo Interrompeu ela com ingenuidade Sim Não a supunha valente Pois eu sei o que ele é O medo? O medo é um preconceito dos nervos e um preconceito disface Basta a simples reflexão Em pequeno educaram-me com almas de outro mundo Até a idade de dez anos eram incapazes de penetrar numa sala escura Um dia perguntei a mim mesma se era possível que uma pessoa morta voltasse à terra Fazer a pergunta e dar-lhe resposta era a mesma coisa Talvez o meu espírito de semelhante tolice hoje era capaz de entrar de noite no cemitério E daí talvez não Os corpos que ali dormem têm direito de não ouvir mais um só rumor de vida Estácio chegar ao último degrau da escada As derradeiras palavras ouvia-as ele com os olhos fitos na irmã encostado ao poial de pedra Quem lhe ensinou essas ideias? Perguntou ele Não são ideias são sentimentos Não se aprendem Traz-se no coração Senhor Geômetra Continuou brandindo caprichosamente o chicote Veja se transcreve em algum compêndio essas figuras de minha invenção E ande cavagar comigo Com um movimento rápido travou da calda do vestido e caminhou para adiante Estácio acompanhou-a a passo lento como solicitado por dois sentimentos diferentes A afeição que o prendia a irmã e a estranha impressão que ela lhe fazia sentir Quando chegou à porta da cavalarissa viu aparelhados dois animais o cavalo de seus passeios da manhã e a égua que a tia cavalgava uma ou outra vez Que é isso? disse ele Por ora vamos a algumas indicações somentes aqui no torreiro Justamente respondeu a moça Um escravo que ali estava trouxe um tamborete Estácio aproximou-se de Helena que afagava com a mão alva e fina as crinas da égua Como se chama? perguntou ela Moema Moema? Ora espere é um nome indígena não é? Estácio fez um sinal afirmativo Helena tinha um pé sobre o tamborete Repetiu ainda o nome da égua como quem refletia sobre ele sem que o irmão percebesse que não era aquilo mais do que um disfarce De repente quando ele menos esperava Helena deu um salto e sentou-se no selim A égua alteou o colo como vaidosa do peso Estácio olhou para a irmã admirado da agilidade e correção do movimento e sem saber ainda o que pensasse daquilo Helena inclinou-se para ele Fui bem? perguntou sorrindo Não podia ir melhor mas o que me admira? As patas de Moema interromperam a reflexão do moço A cavaleira brandira o chicotinho e o animal sair a trote largo pelo terreno fora Estácio no primeiro momento deu um passo estendeu a mão como que para tomar a rede ao animal mas a segurança da moça logo lhe deixou ver que ela não fazia ali os primeiros ensaios Ficou parado de longe admirar-lhe o garbo e a destreza No fim de vinte passos Helena torceu a rede e regressou ao ponto de onde saíra Que tal? disse ela logo que estacou Tirei jeito pela equitação? Criança Que é isso? Já aprendeu? Interveio Dona Úrsula do alto da varanda aonde acabava de chegar Estava caçolando conosco disse Estácio Viu como sabe montar? Ela sabe tudo murmurou Dona Úrsula entre os dentes Estácio montou-a no cavalo consultou o relógio eram sete horas e meia Permite que eu acompanhe? perguntou Helena Com uma condição disse ele É que há de ter juízo Não quero temeridades A égua é aparentemente mansa Convém não brincar com ela Já vejo que você é capaz de muitas coisas mais Prometo ir pacificamente Helena cumprimentou a tia com um gesto gracioso Deu de rede ao animal e seguiu ao lado do irmão Transposto o portão seguiram os dois para o lado de cima a passo lento O sol estava encoberto e a manhã fresca Helena cavalgava perfeitamente de quando em quando a égua estigada por ela adiantava-se alguns passos ao cavalo Estácio é prendia irmã a seu pesar porque ao mesmo tempo que temia alguma imprudência gostava de lhe ver o airoso do busto e a firme serenidade com que ela conduziu o animal Não me dirá você? perguntou ele Por que motivo sabendo montar pedia-me ontem lições? A razão é clara disse ela Foi uma simples travessura um capricho ou antes um cálculo um cálculo Profundo, hediondo, diabólico continuou a moça sorrindo Eu queria passear algumas vezes a cavalo não era possível sair só e neste caso bastava pedir-me que eu acompanhasse Não bastava Havia um meio de lidar mais gosto em sair comigo era fingir que eu não sabia montar A ideia momentânea de sua superioridade neste assunto era bastante para lhe inspirar uma dedicação decidida Estácio sorriu do cálculo Logo depois ficou sério e perguntou em tom seco Já lhe negamos algum prazer que desejasse? Helena estremeceu e ficou igualmente séria Não murmurou Minha dívida não tem limites Essa palavra saiu-lhe do coração As pálpebras caíram-lhe e um véu de tristeza lhe apagou o rosto Estácio arrependeu-se do que dissera Compreendeu a irmã Viu que por mais inocente que suas palavras fossem podiam ser tomadas a má parte Em tal caso o menos que se lhe podia arguir era a descortesia Estácio timbrava em ser o mais polido dos homens Inclinou-se para ela e rompeu o silêncio Você ficou triste disse Estácio mas eu desculpo-a Desculpa-me perguntou a moça erguendo para o irmão os belos olhos úmidos Desculpa a injúria que me fez supondo-me grosseiro Apertaram-se as mãos e o passeio continuou nas melhores disposições do mundo Helena deu livre curso à imaginação e ao pensamento Suas falas exprimiam ora a sensibilidade romanesca ora a reflexão da experiência prematura iam diretas à alma do irmão que se comprazia em ver nela a mulher como ele queria que fosse uma graça pensadora uma cisudez amável De quando em quando faziam parar os animais para contemplar o caminho percorrido ou discretear acerca de um acidente do terreno Uma vez aconteceu que iam falando das vantagens da riqueza Valem muito os bens da fortuna disse seu Estácio Eles dão a maior felicidade da terra que a independência absoluta Nunca experimentei a necessidade mas imagino que o pior que é nela não é a privação de alguns apetites ou desejos de sua natureza transitórios mas sim essa escravidão moral que submete o homem a outros homens A riqueza compra até o tempo que é o mais estrecioso e fugitivo bem que nos coube Vê aquele preto que ali está para fazer o mesmo trajeto que nós terá de gastar a pé mais uma hora ou quase O preto de quem Estácio falava estava sentado no capim descascando uma laranja enquanto a primeira das duas mulas que conduziam olhava filosoficamente para ele O preto não atendia os dois cavaleiros que se aproximavam esburgando a fruta e deitando os pedaços da casca no focinho do animal que fazia apenas um movimento de cabeça com o que parecia alegrá-lo infinitamente Era homem de cerca de quarenta anos ao parecer escravo As roupas eram rafadas O chapéu que lhe cobria a cabeça tinha já uma cor inverossímil No entanto o rosto exprimia a plenitude da satisfação Em todo caso a serenidade do espírito Helena relanciou os olhos ao quadro que o irmão lhe mostrara Ao passarem por ele o preto tirou respeitosamente o chapéu e continuou na mesma posição e ocupação que Dantes Tem razão disse Helena Aquele homem gastará muito mais tempo do que nós encaminhar Mas não é isso uma simples questão de ponto de vista A rigor o tempo corre do mesmo modo Quero o desperdicemos Quero o economizemos O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo É fazer muita coisa aprazível ou útil Para aquele preto o mais aprazível é talvez esse mesmo caminhar a pé que lhe alongará a jornada e lhe fará esquecer o cativeiro se é cativo É uma hora de pura liberdade Estácio soltou uma risada Você devia ter nascido Homem? Homem e advogado Sabe defender com habilidade as causas mais melindrosas Nem estou longe de crer o que o próprio cativeiro lhe parecerá uma bem-aventurança se eu disser que é o pior estado do homem Sim? retorquiu Helena sorrindo Estou quase a fazer-lhe a vontade Não faço prefiro admirar a cabeça de Moema Veja veja como se vai faceirando Esta não mal diz o cativeiro pelo contrário parece que lhe dá glória pudera se não a tivéssemos cativa receberia ela o gosto de me sustentar e conduzir mas não é só faceirícia é também impaciência De que? Impaciência de correr por esta estrada da Tijuca fora e beber o vento da manhã espreguiçando os músculos e sentindo-se alguma coisa senhora e livre Mas que queres tu minha pobre égua? Continua a moça inclinando a cabeça até as orelhas do animal Vai aqui ao pé de nós um homem muito mau e medroso que é ao mesmo tempo meu irmão e meu inimigo Helena interrompeu Estásio Você é muito capaz de disparar a correr E se fosse? Eu deixava ir e nunca atrairia em meus passeios Você monta bem mas não desejo que faça temeridades Nós somos responsáveis não só por sua felicidade mas também por sua vida Helena refletiu um instante Quer dizer perguntou ela que se eu fosse vítima de um desastre não faltaria quem eu imputasse a minha família? Justo Simular gente Não há de ser tanto assim Pois se eu me lembrasse é uma suposição Se eu me lembrasse de deixar a vida por aborrecimento ou capricho seria você acusado de me haver propinado o veneno? Não há melhor modo de me fazer evitar a morte Deixemos conversas lúgubres e voltemos para casa interrompeu Estásio Já? Raras vezes passo daqui não pense você que é perto Parece-me que ainda agora saímos de casa Vamos uns cinco minutos adiante Sim? Estásio consultou o relógio Cinco minutos justos disse ele Até aquela casa que ali está com uma bandeira azul Havia efetivamente cerca de quatro minutos adiante à esquerda da estrada uma casa de insignificante aparência sobre cujo telhado flutuava uma bandeira azul presa a uma vara Estásio conhecia a casa mas era a primeira vez que via a bandeira Helena pediu-lhe a explicação daquele apêndice Vá lá saber disse o irmão rindo Helena deu de réde a égua e adiantou-se alguns passos Estásio apertou o animal e alcançou-a Não vá fazer tolices disse ele em tom de branda repreensão Aquilo é fantasia do morador ou algum sinal de pássaros ou qualquer coisa que não vale a pena de uma travessura Contemplemos antes amanhã que está delicioso Helena não atendeu a propósito do irmão e foi andando a passo lento na direção da casa A casa era velha abrindo por uma porta para o apêndice antigo que lhe corria na frente As colunas desse já estavam lascadas em muitas partes aparecendo aqui e ali a alçada de tijolo A porta estava meio aberta Havia absoluta solidão aparente ao menos Quando eles lhe passaram pela frente a porta abriu-se mas se alguém espreitava por ela ficou sumido na sombra porque ninguém de fora o viu Cerca de cinco braças adiante Estásio resolveu definitivamente regressar Helena não opôs objeção nenhuma Torceram a rédea aos animais e desceram Não poderei falar a bandeira? Perguntou a moça Deixe-me ao menos dizer-lhe adeus Tinha já tirado da algebeira o seu fino lenço de cambraia Agitou-o na direção da casa Quis o acaso que a bandeira até então quieta se movesse ao sopro de uma aragem que passou Vê como ela me respondeu? Não se pode ser mais cortês exclamou Helena rindo Estásio riu também da lembrança da irmã e ambos desceram a passo lento como haviam subido Helena vinha taciturna e pensativa Os olhos cravados nas orelhas de Moema não pareciam ver sequer o caminho que o animal seguia Estásio para arrancá-la ao silêncio fez de uma observação acerca de um incidente do caminho Helena respondeu distraídamente que tem você perguntou ele nada disse ela ia embebida naquela toada não houve? ouvia-se efetivamente algumas braças adiantes uma cantiga da roça meio alegre meio plangente o cantor apareceu logo que os cavaleiros dobraram a curva que a estrada fazia naquele lugar era o preto que pouco antes tinham visto sentado no chão O que lhe dizia eu? observou a irmã de Estásio ali vai o infeliz já pouco uma laranja chupada no capim e três ou quatro quadras é o bastante para lhe encurtar o caminho creia que vai-se feliz sem precisar comprar o tempo não poderíamos dizer o mesmo? Por que não? A moça recolheu-se ao silêncio Helena isso que você acaba de dizer vamos estamos só confesso alguma tristeza que tenha nenhuma respondeu a moça peço-lhe entretanto uma coisa diga peço-lhe que me comunique todas as más impressões que tiver a meu respeito explicarei umas procurarei desvanecer-lhe outras emendando-me sobretudo peço-lhe que escreva em seu espírito esta verdade é que sou uma pobre alma lançada num turbilhão Estásio ia pedir explicação mais desenvolvida daquelas últimas palavras mas Helena como se esperasse a pergunta abrandir o chicote e deitou a égua a correr Estásio fez o mesmo ao cavalo daí alguns minutos se entravam na chácara ele aturdido e curioso ela com a face vermelha ia bater violentamente o coração capítulo 7 de Helena de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale apearam-se os dois no terreiro e dirigiram-se para a escada que ia ter a varanda pisando o primeiro degrau disse Estásio Helena explique-me suas palavras a pouco quais? e como Estásio levantasse os ombros com ar de despeito continuou Helena perdoe-me a pergunta não tem nem podia ter outra resposta mais do que a simples recusa não lhe direi mais nada nunca se devem fazer meias confissões mas neste caso a confissão inteira seria imprudência maior se se tratasse de fatos creia que a ninguém melhor podia confiá-los do que a você mas por que motivo irei perturbar-lhe o espírito com a narração de meus sentimentos se eu própria não chego a entenderme Estásio não insistiu subiram a escada atravessaram a varanda e entraram na sala de jantar onde acharam Dona Úrsula dando as ordens daquele dia dos escravos Estásio entrou pensativo Helena mudou totalmente o ar e as maneiras alguns segundos antes era a sincera melancolia que lhe assombrava o rosto agora regressara a jovialidade de costume dissera-se que a alma da moça era uma espécie de comediante que recebera da natureza ou da fortuna ou talvez de ambas um papel que obrigava a mudar continuamente de vestuário Dona Úrsula viu-a entrar risonha e ir a ela dar-lhe os acostumados bons dias e eram sempre um beijo ou antes dois um na mão outro na face Demorei-me muito? Perguntou ela voltando rapidamente o corpo de maneira a ver o relógio que ficava do outro lado da sala Nove horas que passeio senhor meu irmão Estásio olhava para ela silencioso e não lhe respondeu Foram logo depois mudar de roupa e o almoço reuniu a família Dona Úrsula propôs durante ele algumas mudanças na disposição da chácara mudanças que foram longamente discutidas com o sobrinho e aceitas afinal por este o dia estava sombrio e fresco Dona Úrsula desceu a chácara com Estásio as alterações foram ainda estudadas e combinadas no próprio terreno com a assistência do feitor logo que acabou a deliberação e que o projeto de Dona Úrsula foi definitivamente assentado Estásio reteve-a ele disse preciso falar-lhe um instante também eu Quais são os seus sentimentos atuais em relação a Helena? Não precisa franzir a testa nem fazer esse gesto de aborrecimento tudo são meras aparências não creio que seja absolutamente amigo dela mas não pode negar que a antipatia desapareceu ou diminuiu muito diminuiu talvez com razão pensa que também eu não tive repugnâncias depois que ela aqui entrou tive-as mas se não houvessem desaparecido desapareceriam hoje de manhã como? Estásio referiu a tia a cena do capítulo anterior e as palavras que lhe disseram Helena Dona Úrsula sorriu ironicamente Não a impressiona isto? perguntou Estásio Não respondeu Dona Úrsula com decisão a frase de Helena é achada em alguns muitos livros que ela lê Helena não é tola quer aprender-nos por todos os lados até pela compaixão não te nego que começo a gostar dela é dedicada afetuosa e diligente tem maneiras finas e algumas prendas de sociedade além disso é naturalmente simpática já vou gostando dela mas é um gostar sem fogo nem paixão em que entra boa dose de costume e necessidade a presença de outra mulher nesta casa é conveniente porque eu estou cansada Helena preenche essa lacuna se alguma coisa entretanto a podia prejudicar nas nossas relações é este dito Estásio tomou calorosamente a defesa da irmã o que eu lhe contei disse ele foram apenas as palavras não pude nem poderei reproduzir a expressão sincera com que ela as proferiu e a profunda tristeza que havia em seus olhos não lhe nego que ao vê-la mudar tão depressa e entrar alegre na sala sentiu tal ou qual abalo de dúvida mas passou logo ela tem o poder de concentrar a amargura no coração também a dor tem suas hipocrisias mas que dor que amargura interrompeu a dona Úrsula a dor de ser legitimada amargura de uma herança Estásio protestou calorosamente contra aquele caminho que a tia dava suas ideias enfim pediu-lhe que interrogasse com cautela a irmã um homem concluiu ele é menos apto para obter tais confissões uma senhora respeitável e parenta está mais no caso de lhe captar a confiança e obter tudo quer incumbir-se desse delicado papel pedes muito respondeu dona Úrsula verei se te posso dar metade disso era só o que tinhas para dizer só uma criancice eu tenho coisas mais sérias o doutor Camargo escreveu-me trata-se não precisa dizer mais nada interrompeu o Estácio tá vendo ele Camargo aparecer efetivamente a vinte passos de distância doutor disse dona Úrsula logo que este se aproximou deles chega um pouco fora de propósito eu mal tive tempo de assustar meu sobrinho que ainda não sabe o que o senhor lhe quer saberá agora é só bastante que a senhora lhe diga que me aprova completamente trata-se disse o Estácio de uma conspiração todos conspiramos em seu benefício dona Úrsula retirou-se para casa os dois ficaram sós uma vez sós Camargo posou a mão no ombro de Estácio fitou-o paternalmente enfim perguntou-lhe se queria ser deputado Estácio não pôde reprimir um gesto de surpresa era isso disse ele creio que não se trata de um suplício uma cadeira na câmara não é a mesma coisa que um quarto de Eljube mas a que propósito essa ideia pouquintava-me há algumas semanas doía-me vê-lo vegetar os seus mais belos anos numa obscuridade relativa a política é a melhor carreira para um homem em suas condições tem instrução caráter riqueza pode subir as posições invejáveis vendo isso determinei metê-lo na cadeia velha fala-se em dissolução para facilitar-lhe o sucesso entendi-me com duas influências dominantes o negócio afigura-se-me em bom caminho Estácio ouviu com desagrado as notícias que lhe dava o médico mas doutor disse ele depois de um curto silêncio houve de sua parte alguma precipitação pelo menos devia consultar-me do modo porque arranjou as coisas quase me acho desobrigado de lhe agradecer a intenção quanto aceitar não aceito Camargo não perdeu a Tramontana deixou passar por cima da cabeça a primeira onda desagrado surgiu fora insistiu tranquilamente vejamos as coisas com os óculos do senso comum em primeiro lugar não creio que tenha outros projetos na cabeça talvez duvido que sejam mais vantajosos que este a ciência é árdua e seus resultados fazem menos ruído não tem vocação comercial nem industrial medita alguma ponte pêncil entre a corte Niterói uma estrada até Mato Grosso ou uma linha de navegação para a China é duvidoso seu futuro tem por hora dois limites únicos alguns estudos de ciência e os aluguéis das casas que possui ora a eleição nem lhe tiraria os aluguéis nem obstá a que continuam os estudos a eleição completa-o dando-lhe a vida pública que lhe falta a única objeção seria a falta de opinião política mas essa objeção não o pode ser há de ter sem dúvida meditado alguma vez nas necessidades públicas e suponha é mera hipótese que tem alguns compromissos com a oposição esse caso de L.A. que ainda assim deve entrar na câmara embora pela porta dos fundos se tem ideias especiais e partidárias a primeira necessidade é obter o meio de as expor e defender o partido que lhe der a mão se não for o seu ficará consolado com a ideia de ter ajudado um adversário talentoso e honesto mas a verdade é que não escolheu ainda entre os dois partidos não tem opiniões feitas que importa grande número dos jovens políticos seguem não uma opinião examinada ponderada escolhida mas a do círculo de suas afeições a que os pais ou amigos imediatos honraram e defenderam a que as circunstâncias lhe impõem daí vem algumas legítimas conversões posteriores tarde ou cedo o temperamento domina as circunstâncias da origem e do botão Luzia ou Saquarema nasce o magnífico Lírio Saquarema ou Luzia de mais a política é ciência prática e eu desconfio de teorias que só são teorias entre primeiro na câmara a experiência e o estudo dos homens e das coisas lhe designarão a que lado deve inclinar estácio ouviu atento essas vozes com que a serpente lhe apontava para a árvore da ciência do bem e do mal menos curioso que Eva entrou a discutir filosoficamente com o réptil entre-se na política disse ele por vocação legítima ambição nobre interesse e vaidade e até por simples extração nenhum desses motivos me impele a dobrar o cabo tormentório da boa esperança emendou Camargo rindo não suprima três séculos de navegação estácio riu também depois falou do médico de sua índole e ambições não negava que tivesse ambições mas nem só as havia política nem todas eram da mesma estatura os espíritos disse ele nascem com dores ou andorinhas ou ainda outras espécies intermédias a uns é necessário o horizonte vasto elevado a montanha de cujo cimo batem as asas e sobem a encarar o sol outros contentam-se com algumas longas braças de espaço e um telhado em que vão esconder o ninho estes eram os obscuros e na opinião dele os mais felizes não seduzem as vistas não subjugam os homens não os menciona a história em suas páginas luminosas ou sombrias o vão do telhado em que se abrigaram a prole a árvore em que se pousaram são as testemunhas únicas e passageiras da felicidade de alguns dias quando a morte os colhe vão eles pousar no regaço comum da eternidade onde dormem o mesmo perpétuo sono tanto o capitão que subiu ao sumo estado por uma escada de mortos como o cabreiro que o viu passar uma vez e esqueceu duas horas depois suas ambições não eram tão ínfimas como seriam as do cabreiro eram as do proprietário do campo que o capitão atravessasse um bom pecúlio a família alguns livros e amigos não iam além de seus mais arrujados sonhos o sorriso de lástima foi a primeira resposta do médico meu caro estácio disse ele depois esse trocadilho de andorinhas e cabreiros é a coisa mais extraordinária que eu esperava ouvir de um matemático saiba que detesto igualmente a filosofia da obscuridade e a retórica dos poetas sobretudo gosto que me responda em prosa quando falo em prosa parece-lhe que poetei perguntou estácio rindo despropositadamente ora eu falo de coisas sérias e convém não confundir alhos que são a metade prática da vida com bulgalhos que são a parte ideológica e vã eu serei ideólogo não tenho não tenho direito de ser pois bem deixe-me com as minhas matemáticas as minhas flores e as minhas espingardas não há de intercalar tudo isso com um pouco de política puxando-o familiarmente pela gola do paletó camargo fê-lo sentar ao pé de si no banco que ali estava mais próximo depois falou o novo discurso foi o mais longo que proferiu em todos os seus dias nenhuma das vantagens da vida pública deixou de ser apontada como a complacência de tentador todas as glórias pompas e satisfações da política e não só as reais mas as fictícias e duvidosas foram inventariadas pintadas douradas e iluminadas pelo médico a palavra revelou um poder de evocação uma veemência uma energia que ninguém era capaz de supor-lhe o taciturno desabruxou o tagarela para falar tanto e com tal força era preciso que o animasse um grande sentimento ou um grande interesse estáço lisonjeado com a afeição que ele lhe mostrava não teve ensejo de fazer essa reflexão nem se animou a repetir a recusa adotou o alvitre de deferir a resposta para outra ocasião já lhe disse o que sinto a tal respeito contudo estou pronto a refletir e consultar o padre Melchior e Helena o nome de Helena produziu em Camargo uma careta interior exteriormente não passou o efeito de um sorriso sardônico e dissimulado interveio uma pitada de rapé que o médico inseriu lentamente depois de a extrair de uma buceta de tartaruga presente do conselheiro vale Helena disse ele com alguma hesitação que venha fazer sua irmã neste negócio é um voto redarguiu estácio e menos leve do que lhe parece anela muita reflexão escondida uma razão clara e forte em boa harmonia com as suas outras qualidades feminis entre a sobrancelha de Camargo projetou-se uma longa ruga e foi toda a expressão de seu espanto e desgosto a resposta de estácio revelara-lhe uma situação nova na família o voto de Helena consultivo agora podia vir a ser preponderante esta solução que porventura faria estremecer de alegria os ossos do conselheiro não a previra o médico limitou-se a notá-la de si para si e terminando subitamente a conversa disse consulte as pessoas do seu agrado quem não estiver com minha opinião não é seu amigo em todo caso ninguém lhe poderá afirmar que não é a amizade a longa amizade estácio cortou-lhe a palavra apertando-lhe afetuosamente a mão tinham se levantado era quase meio dia Camargo despediu-se ali mesmo e haver dois doentes no caminho da tijuca o filho do conselheiro atravessou sozinho a chácara e a pensativo e aborrecido política na sua opinião era uma noiva importuna mas se todos conspirassem a favor dela não seria ele obrigado a desposá-la a essa reflexão respondeu a voz do padre Melchior do alto de uma janela venha cá senhor deputado quando teremos seu primeiro discurso fim do capítulo 7 gravado por Felipe Vale capítulo 8 de Helena de Machado de Assis esta gravação livre vox está em domínio público gravado por Felipe Vale dona Úrsula tinha já confiado ao velho capelão a proposta de Camargo consultado por Estácio respondeu o padre consulte as suas forças e a responsabilidade do cargo e escolha já escolhi disse Estácio pedi ali conselho para apoiar melhor a minha própria decisão não é este o destino de todos os conselhos decidi que não aceito a candidatura a vida política é turbulenta demais para o meu espírito estou pronto para a ação mas não há de ser exterior dado o meu temperamento queria eu buscar a câmara além de algumas prerrogativas e um papel acessório eu só me meteria na política se pudesse oficiar mas ser apenas sacristão entre o oficiante e o sacristão observou Melchior está o pregador que é cargo nobre e influente mas o tema do sermão padre e mestre retorquiu Estácio rindo falta-me o tema dona Úrsula a quem seduziam exclusivamente a posição e o rumor público em favor do sobrinho viu naquelas razões um pretexto ou uma puerilidade defendeu como pôde a causa de Camargo instou com o sobrinho para que refletisse maduramente antes de qualquer resposta definitiva Estácio prometeu como prometer ao médico por simples condescendência mas sobretudo para por termo ou assunto ir saber a causa do sorriso quase imperceptível que viu roçar os lábios de Helena a mão sergueira-se e dirigira-se para uma das janelas Estácio foi até ali adivinhei pelo seu sorriso disse ele que tudo isto lhe parece poeril e que eu faço bem e não aceitar o que se me oferece Helena olhou um pouco espantada para ele mas respondeu com tranquilidade pelo contrário penso que deve aceitar além de haver com o sentimento de minha tia parece ser um grande desejo do pai de Eugênia era a primeira vez que Helena aludia ao amor de Estácio e fazia-o por modo encoberto e oblíquo Estácio escapou dessa vez da regra de todos os corações amantes resvalou pela alusão e discutiu gravemente o assunto da candidatura era pesado demais para a cabeça feminina Helena intercalou uma observação sobre dois passarinhos que bailavam no ar e Estácio aceitou a diversão deixando em paz os eleitores durante dois dias não saiu ele de casa teram recebido alguns livros novos gastou parte do tempo em os folhear ler alguma página colocá-los nas estantes alterando a ordem e a disposição dos anteriores com a prolixidade e o amor do bibliófilo Helena ajudava-o nesse trabalho um pouco parecido com o de Penélope porque a ordem estabelecida ao meio-dia era às vezes alterada às duas horas e restaurada na seguinte manhã Estácio entretanto não ficava todo entregue aos livros admirava a solicitude da irmã a ordem e o cuidado com que ela o auxiliava Helena parecia não andar Vulto resvalava silenciosamente de um lado para o outro obedecendo as indicações do irmão ou pondo em experiência uma ideia sua Estácio parava às vezes fatigado ela continuava imperturbavelmente o serviço se ele lhe fazia algum reparo a moça respondia erguendo os ombros ou sorrindo e prosseguia então Estácio segurava-lhe nos pulsos e exclamava rindo sossega borboleta Helena parava mas eram só poucos minutos volvia logo ao trabalho com a mesma serena agitação era assim que as horas se passavam na intimidade mais doce que a recíproca afeição o ia excluindo toda a preocupação alheia era assim que a influência de Helena assumia as proporções de voto preponderante no terceiro dia dona Tomás e Eugênia foram jantar a andar aí Eugênia estava nesse dia mais sisuda e dócil que nunca dissera-se que trazia a alma tão nova como o vestido e menos enfeitada que ele Estácio sentiu-se satisfeito o ideal reconciliava-se com o real puderam falar sozinhos mais de uma vez todas as pessoas da casa pareciam conspiradas para lhes deixar para solidão foi ela quem recordou a proposta política do pai da qual soubera casualmente ouvindo a narração que este fizera a dona Tomásia o desejo de Eugênia era pela afirmativa e Estácio receoso de despertar os caprichos adormecidos da moça frouxamente resistiu e consentiu ainda mais frouxamente reconsiderar o assunto deputado exclamava Eugênia com os olhos no céu Estácio acompanhou Eugênia e dona Tomásia na carruagem que as levou ao Rio Cumprido o dia fora mais ou menos alegre a viagem foi divertida e paureira como um regresso de Romaria os cavalos mostravam-se tão lépidos como as pessoas que iam no carro e encurtaram alguns minutos do caminho com o desgosto de Eugênia voltando a andar aí Estácio trazia alma pura de todas as más impressões que lhe deixavam usualmente as visitas à casa de Camargo nenhum dissentimento houvera naquele dia Eugênia parecia modificada em casa esperava-o porém uma desagradável notícia a tia sentira-se incomodada pouco depois que ele saíra e recolhera-se ao quarto o caso aflingiu mas não tardou a aparecer Helena que o tranquilizou dizendo-lhe que Dona Úrsula tinha apenas uma forte dor de cabeça já diminuída com o emprego de um remédio caseiro no dia seguinte de manhã informado de que a tia dormia sossegadamente Estácio abriu uma das janelas do quarto e relanceou os olhos pela chácara alguns passos de distância entre duas laranjeiras viu Helena a ler atentamente um papel era uma carta longa de todas as suas quatro laudas escritas seria alguma mensagem amorosa esta ideia molestou muito afastou-se da janela aconchegou as cortinas e pela fresta procurou observar a irmã Helena estava de pé no mesmo lugar e percorria rapidamente as linhas até o final da última página ali chegando deu dois passos tornou a parar volveu a princípio da carta para ler de novo não já depressa mas repousadamente Estácio sentiu-se movido de imperiosa curiosidade a qual vinha misturar-se uma sombra de despeito e ciúme a ideia de que Helena podia repartir o coração com outra pessoa desconsolava-o ao mesmo tempo que o irritava a razão de semelhante exclusivismo não a explicou ele nem tentou investigá-la sentiu-lhe somente os efeitos e ficou ali sem saber que faria duas vezes saiu da janela para ir ter com a irmã mas recuou de ambas refletindo que a curiosidade pareceria impolidez se não era talvez tirania ao cabo de alguns minutos de hesitação saiu do quarto e dirigiu-se à chácara quando ali chegou Helena passeava lentamente com os olhos no chão Estácio parou diante dela já fora de casa exclamou em tom de gracejo Helena tinha a carta na mão esquerda instintivamente a amarrotou como para escondê-la melhor Estácio a quem não escapou o gesto perguntou-lhe rindo se era alguma nota falsa nota verdadeira disse ela realizando tranquilamente o papel e dobrando conforme recebera é uma carta segredo de moça quer lê-la perguntou Helena apresentando-lhe Estácio fez-se vermelho e recusou com um gesto Helena dobrou lentamente o papel e guardou-o na algebeira do vestido a inocência não teria mais puro rosto a hipocrisia não encontraria mais impassível máscara Estácio contemplava há um tempo envergonhado e suspeitoso a carta fazia-lhe cócegas o olhar ambicionava ser como da providência que penetra nos mais íntimos refolhos do coração vieram entretanto dizer a Helena que dona Úrsula lhe pedia fosse ter com ela Estácio ficou só uma vez só entregou-se a um inquérito mental sobre a procedência da misteriosa missiva um indício havia de que podia conter alguma coisa secreta era o gesto com que ela escondeu mas não podia ser de alguma antiga companhia de colégio que lhe confiava segredos seus Estácio abraçou com a voroça essa hipótese depois ocorreu-lhe que ainda provindo de uma amiga a carta podia tratar de algum indílio de colégio em que Helena fosse protagonista indílio vivo ou morto página de esperança ou de saudade ainda nesse caso que tinha ele com isso fazendo esta última reflexão Estácio sacudiu do espírito o assunto e seguiu a examinar as novas obras da chácara entre as quais figurava um vasto tanque já ali estavam os operários ia começar o trabalho do dia Estácio viu a obra feita e deu várias indicações novas algumas eram contrárias ao plano assentado como lhe fizessem tal observação Estácio retificou-as depois admirou-se de não ver um vaso que aliás dois dias antes mandara remover enfim recomendou a rega de uma planta ainda úmida da água que o feitor lhe deitara nessa manhã Dona Úrsula não estava de todo boa mas pôde almoçar a mesa comum o sobrinho apareceu aborrecido a sobrinha triste o diálogo foi mastigado como o almoço no fim deste recebeu Estácio uma carta de Eugênia era uma tagarelice meio frívola meio sentimental mistura de risos e suspiros sem objeto definido a não ser pedir-lhe que escrevesse se não pudesse ir vê-la acabava ele de ler a carta quando Helena lhe apareceu à porta do gabinete não a escondeu lembrou-lhe mostrá-la a irmã na esperança na esperança de que esta pagando-lhe com igual confiança lhe mostrasse a sua Helena percorreu com os olhos a carta de Eugênia e esteve algum tempo silenciosa permite-me um conselho perguntou ela e como Estácio respondesse com um gesto de assentimento vá ter com Eugênia solicite licença para lhe pedi-la a seu pai e conclua isso quanto antes não é verdade que se amam? dela creio poder afirmar que sim de você de mim penso que é mais duvidoso ou você é mais hábil há de ser isso naturalmente parece-lhe fraqueza amar isto é a coisa mais natural do mundo a mais bela não direi a mais sublime os homens sérios tem preconceitos extravagantes confesse que ama que não é indiferente a esse sentimento inexprimível que liga ou para sempre ou por algum tempo duas criaturas humanas ou por algum tempo repetiu mentalmente Estácio e estas quatro palavras tão naturais e tão comuns tinham ares de uma revelação nova no estado de espírito em que ele se achava se Helena tivesse propósito de lhe lançar a perplexidade na alma não empregaria mais eficaz conceito seria na verdade aquele amor tão travado de desânimos de sentimentos e alternativas tão discutido em seu próprio coração uma afeição destinada a perecer no ocaso da primeira lua matrimonial pois sim concordou ele ao cabo de alguns instantes é verdade Eugênia não me é indiferente mas poderei estar certo dos sentimentos dela? ela mesmo poderá afirmar alguma coisa a tal respeito? há ali muita frivolidade que me assusta ilude-a talvez uma impressão passageira pode ser mas ao marido cabe a tarefa de fixar essa impressão passageira o casamento não é uma solução penso eu é um ponto de partida marido fará a mulher convenho que Eugênia não tem todas as qualidades que você desejaria mas não se pode exigir tudo alguma coisa é preciso sacrificar e do sacrifício recíproco é que nasce a felicidade doméstica as reflexões eram exatas por isso mesmo Estácio as interrompeu o filho do conselheiro achava-se numa posição difícil caminhara para o casamento com os olhos fechados ao abri-los viu-se à beira de uma coisa que lhe pareceu abismo e era simplesmente um fosso estreito de um pulo poderia transpô-lo mas se não era irresoluto nem débil tinha ele acaso vontade de dar esse salto insistindo Helena prometeu ele que nessa tarde iria visitar Camargo de tarde desabom temporal violento a força do vento e da trovoada brandou mas a chuva continuou a cair com a mesma violência era impossível ir ao rio comprido estácio estimou aquele obstáculo era melhor ir adorar de longe a imagem da moça do que ir colher algum desgosto junto a ela de pé encostado a uma das vidraças da sala de visitas via cair as grossas toalhas de água ao lado estava sentada Helena não alegre mas taciturna e melancólica é tão bom ver chover quando estamos abrigados exclamou ele tenho lá na estante um poeta latino que diz alguma coisa nesse sentido que tem você estou pensando nos que não tem abrigo ou tem mal os que não tem neste momento nem teto sólidos nem corações amigos ao pé de si a voz da moça era trêmula uma lágrima lhe brotou dos olhos tão rápida que ela não teve tempo de a dissimular surpreendida nessa manifestação de sensibilidade inexplicável talvez para o irmão ergueu-se e procurou gracejar e rir o riso parecia uma cristalização da lágrima e o gracejo tinha ares de responso estácio não se iludiu nada daquilo era claro ou era tão claro como a carta o olhar severo e frio interrogou mudamente a moça Helena que tivera tempo de se tranquilizar voltou o rosto para a rua e começou a rufar com os dedos na vidraça capítulo nove de helena de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público gravado por Felipe Valle naquela mesma noite dona Úrsula que não havia de todo melhorado adoeceu de veras a família mal convalescida da perda do velho chefe via-se agora ameaçada de uma nova dor em todo caso exposta a novos receios o doutor Camargo declarou que o caso era grave e deu princípio a rigoroso tratamento Helena era naquela ocasião a natural enfermeira pela primeira vez patenteou-se em todo esplendor a dedicação filial da moça horas do dia e não poucas noites inteiras passava-as na alcova de dona Úrsula atenta a todos os cuidados que a gravidade da enferma exigia os remédios e o pouco alimento que esta podia receber não lhe eram dados por outras mãos Helena velava a cabeceira durante o sono leve interrompido da doente achando em suas próprias forças a resistência que a natureza confiou especialmente às mães quando dava algum repouso ao corpo não era ele ininterrupto nem longo e mais de uma vez alta noite erguia-se do leito colocado provisoriamente no quarto contigo para ir espreitar a mucama que em seu lugar acompanhava a enferma as prescrições do médico era ela que as recebia e cumpria a voz seca e dura com que Camargo lhe falava não era própria torná-lo amável e aceito mas Helena acerrava os ouvidos a antipatia do homem para só obedecer ao médico este não tinha outra pessoa a quem interrogasse acerca dos fenômenos da doença nem podia achar quem melhor os observasse e referisse força lhe era aceitá-la assim essas duas pessoas que se repeliam e detestavam iam de acordo desde que se tratava da vida de um terceiro o que completava a pessoa de Helena e ainda mais lhe mereceu o respeito de todos é que no meio das ocupações e preocupações daqueles dias não fez padecer um só instante a disciplina da casa ela regeu a família e serviu a doente com igual desvelo e benefício a ordem das coisas não foi alterada nem esquecida fora da alcova de dona Úrsula tudo caminhou do mesmo modo que antes como se nada extraordinário se houvesse dado Helena sabia dividir a atenção sem a dispersar dizia que ela não curou muito o vestido era singelo os cabelos colhidos a pressa e presos por um pente no alto da cabeça não receberam em todo aquele tempo a forma elegante e graciosa com que ela os sabia realçar acresceu o abatimento que era impossível evitar no meio de tanta fadiga certo cansaço dos olhos que os fazia moles e talvez mais adoráveis um osso sem riso nem viveza um silêncio atento e laborioso a doença durou cerca de vinte dias afinal venceu a própria natureza de dona Úrsula robusta apesar dos anos a convalescência começou com ela volveu a satisfação da família o papel de Helena não estava acabado diminuía contudo e estácio interveio para que irmã tivesse enfim alguns dias de absoluto repouso ela recusou dizendo que o repouso perdido aos poucos seria aos poucos recuperado havia no coração de dona Úrsula uma fonte de ternura que Helena devia tocar para jorrar livre e impetuosamente a dedicação em tal crise foi a vara misteriosa daquela Roreb a afeição da tia era até então frouxa voluntária e deliberada depois da moléstia a voltou espontânea a experiência do caráter da moça dera esse resultado inevitável toda a prevenção cessou a gratidão da vida ligou fortemente o que tantas circunstâncias anteriores pareciam separar não ocultou a irmã do conselheiro já não tinha acanhamento nem reserva as palavras subiam do coração a boca sem atenuação nem cálculo fez-se carinhosa e mãe no dia em que ela pôde sair do quarto pela primeira vez Helena deu-lhe o braço e levou-a até a sala de costura e das reuniões íntimas Estácio amparou-a do outro lado ali chegando foi ela sentada numa poltrona Estácio abriu um pouco a janela para penetrar além da luz um pouco de ar dona Úrsula respirou a larga como lavando o pulmão com aquela primeira onda de vida depois segurando as mãos de Helena que ficara de pé ao seu lado fez-la inclinar a fronte e imprimiu-lhe um beijo longo e verdadeiramente maternal Estácio aproximara-se aquela manifestação encheu-o de júbilo bem merecido beijo exclamou ele Helena foi um anjo em todo este tempo bem sei retorque o dona Úrsula foi um verdadeiro anjo foi mulher mãe e filha obrigado Helena pode ser que a medicina tenha ajudado a cura mas o principal mérito é só teu Helena abraçou a convalescente Estácio disse esta agradece a tua irmã como eu fiz Estácio inclinou-se para Helena a fim de lhe pousar na fronte o casto ósculo de irmão não o conseguiu porque Helena desvia no busto estendeu-lhe sorrindo a mão esquerda e disse não foi serviço que merecesse tanta paga basta um aperto de mão e o afeto de todos Estácio apertou-lhe a mão e sentiu-lhe a crêmula aquele movimento de castidade não lhe pareceu exagerado nem descabido achou-a assim mais bela uma criatura tão ansiosa de si mesma que nem admitia a carícia do irmão não era digna de honrar o nome da família a convalescência de dona Úrsula foi lenta e não a houve mais rodeada de cuidados e atenções os dois sobrinhos não a deixaram um instante sozinha inventavam toda a sorte de recreio com que pudessem distraí-la jogos de família ou leitura música ou simples palestra íntima uma vez lembraram-se de representar só para ela uma comédia de duas pessoas outra vez Helena organizou um sarau musical em que tomaram parte Eugênia Camargo e mais três moças da vizinhança foi a primeira vez que a ouviram cantar o sucesso não podia ser mais completo como o aplauso que lhe deram me pareceu desconsolar um pouco a filha do médico Helena preparou-lhe habilmente um triunfo fazendo-a executar ao piano uma composição brilhante sua favorita Estasso que quase não tirava os olhos da irmã percebeu-lhe a intenção e disse-lhe Helena esquivou-se a alusão mas insistindo ele não há nada que admirar disse ela Eugênia toca perfeitamente era justo que também fosse aplaudida se a arte no que fiz parece-me que é a mais singela do mundo o melhor modo de viver em paz é nutrir o amor próprio dos outros com pedaços do nosso mas olhe Eugênia nem precisa disso tem a primazia da beleza veja-se a criatura mais deliciosa Estasso dirigiu os olhos para onde Helena lhe indicava era um grupo de duas moças e dois rapazes Eugênia pelo braço de um deles estava de pé ouvindo sem atender as palavras que ali diziam porque os olhos inquietos derramavam-se-lhe por toda ela e pela sala admirava-se e espreitava a admiração dos outros A figura era realmente graciosa mas Estácio quisera a mais inconsciente menos preocupada do efeito que produzia Há cem belezas como aquela disse ele Estácio exclamou Helena com ar de repreensão A beleza é como a bravura vale mais se não metem a cara dos outros Você é um ingrato Naquela noite ficou mais patente que nunca a preponderança ganha por Helena que se tornara a verdadeira dona da casa a diretora ouvida e obedecida Dona Úrsula cedera em poucas semanas o que lhe legara durante meses Por que razão pesando em todas as coisas não conseguir a ela apressar o casamento de Estácio Estácio continuava a hesitar a recuar a adiar pedia tempo para refletir e agora menos havia cumprido Os dias quase todos eram desfiados no remanso da família mas Helena insistiu tanto que ele prometeu fazer o solene pedido no primeiro dia do ano Estácio não havia esquecido a carta lida pela irmã entretanto por mais que a espreitasse estudasse nada descobria que lhe fizesse supor a feição encoberta nenhum dos homens que iam ali e eram poucos parecia receber de Helena mais do que uma cortesia comum Dona Úrsula a quem ele incumbira de interrogar a irmã acerca das palavras que esta lhe dissera na manhã do primeiro passeio não obteve resposta mais decisiva a promessa de ir pedir a Eugênia feia a Estácio na segunda semana de dezembro em uma noite sem visitas que eram as melhores noites para ele no dia seguinte de manhã erguendo-se tarde soube que Helena saíra a cavalo sozinha com o Vicente Vicente era o escravo que como sabemos se afeiçoara primeiro que todos a Helena Estácio designara-o para servi-la a notícia do passeio não lhe agradou o tempo andava com o passo de costume mas a ansiedade do mancebo figurava-se mais longo Estácio chegava à janela e até o portão da chácara com um ar de aparente indiferença que a todos iludia a começar por ele próprio numa das vezes em que voltou a casa achou levantada a dona Úrsula falou-lhe dona Úrsula sorriu com tranquilidade que tem isso disse ela já uma vez saiu a passeio com Vicente e não aconteceu nada mas não é bonito insistiu Estácio não está livre de um ato de desatenção qual toda a vizinhança conhece demais Vicente já não é tão criança tranquiliza-te que ela não tarda que horas são? oito dez ou quinze minutos mais parece-me que já ouço um tropéu os dois estavam na sala de jantar passaram a varanda e viram efetivamente entrar no terreiro Helena e o Pagem Helena deu um salto entregou a rédea de Moema ao Pagem que acabava de apear-se depois subiu a escada da varanda ao colocar o pé no primeiro degrau deu com os olhos no irmão e na tia fez-lhe um comprimento com a mão e subiu a ter com eles já de pé exclamou abraçando dona Úrsula já para lhe ralhar disse esta sorrindo que ideia foi essa de bater a linda plumagem é a segunda vez que você se lembra de sair sem o urso do seu irmão não quis incomodar o urso replicou ela voltando-se para Estácio tinha imensa vontade de dar um passeio e Moema também apenas hora e meia aquele dia foi de maior tristeza para a moça Estácio passou quase todo o tempo no gabinete nas poucas ocasiões em que se encontraram ele só falou por monossílabos às vezes por gestos de tarde acabado o jantar Estácio desceu a chácara já não era só o passeio de Helena que o mortificava ao passeio juntava-se a carta teria razão a tia em suas primeiras repugnâncias como ele fizesse essa pergunta a si mesmo ouviu atrás de si um passo apressado e o farfalhar de um vestido está mal comigo perguntou Helena com doçura ao ouvir-lhe a voz fundiu-se a cólera do mancebo voltou-se Helena estava diante dele com os olhos submissos e puros Estácio refletiu um instante mal? disse ele parece que sim não me fala não se importa comigo anda carrancudo seria por eu sair de manhã? confesso que não gostei muito pois eu não sairei mais não pode sair mas está certa de que não corre nenhum perigo indo só com o Pagem? estou e se eu lhe pedir que não saia nunca sem mim? não sei se poderia obedecer nem sempre você poderá acompanhar-me além disso indo com Pagem é como se eu fosse só e meu espírito gosta às vezes de trotar livremente na solidão naturalmente a pensar de coisas amorosas acrescentou Estácio cravando os olhos interrogadores na irmã Helena não respondeu tomou-lhe o braço e os dois seguiram silenciosamente uns dez minutos chegando a um banco de madeira Estácio sentou-se Helena ficou de pé diante dele olharam um para o outro sem proferir palavra mas o lábio de Estácio tremera duas ou três vezes como hesitando no que ia dizer por fim o moço venceu-se Helena disse ele você ama a moça a moça estremeceu se corou vivamente olhou em volta de si como assustada e pousou as mãos nos ombros de Estácio refletiu ela no que disse depois é duvidoso mas a voz que nessa ocasião parecia concentrar todas as melodias da palavra humana suspirou lentamente muito 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 estácio impalideceu a moça recuou um passo e trêmula pôs o dedo na boca como a impor-lhe silêncio a vergonha flamejava no rosto Helena voltou as costas ao irmão e afastou-se rapidamente ao mesmo tempo a sineta do portão era agitada com força e uma voz atroava a chácara licença para o amigo que vem do outro mundo fim do capítulo 9 gravado por Felipe Vale capítulo 10 de Helena de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale estácio dirigiu-se ao portão abriu o moço que ali estava entrou precipitadamente era Mendonça os dois mancebos lançaram-se nos braços um do outro Helena alguma distância presenciou aquela efusão e não lhe foi difícil adivinhar quem era o recém-chegado a efusão cessou ou antes interrompeu-se para repetir-se quando os dois rapazes se julgaram assás abraçados tomaram o caminho da casa Helena que estava um pouco adiante deles foi apresentada a Mendonça ao ouvir que era irmã de Estácio Mendonça ficou espantado cortejou cerimoniosamente a moça e os dois seguiram até a casa onde pouco depois entrou Helena Mendonça era da mesma estatura que Estácio um pouco mais cheio ombros largos fisionomia risonha e franca natureza móvel e expansiva vestia com o maior apuro como o verdadeiro parisiense que era arrancado de fresco ao grão boulevard ao café Tortoni e às récitas de Vaudéville a mão larga e forte calçava fina luva cor de palha e sobre o cabelo penteado a capricho pousava um chapéu de fábrica recente Estácio antes de entrar explicou ao amigo a situação de Helena cujas qualidades de educação louvou com o fim de lhe fazer compreender o respeito e afeição que ela de todos merecia Helena adivinhou esse trabalho preparatório do irmão logo que entrou na sala Mendonça advertiu a família uma parte da noite contando os melhores episódios da viagem era narrador agradável fluente pintoresco dotado de grande memória e certa força de observação espírito galhofeiro achava facilmente o lado cômico das coisas e mais se comprazia em dizer os acidentes de um jantar de hotel ou de uma noite de teatro que em descrever as belezas da Suíça ou os destroços de Roma a visita durou pouco mais de hora Estácio quis acompanhá-lo até a cidade ele não consentiu que fosse além do portão atravessando a chácara falaram do passado e um pouco do futuro a trechos soltos como lugar e ocasião lhes permitiam Mendonça vendo que Estácio não tocava em um ponto essencial foi o primeiro que o aventou falaste-me em uma de tuas cartas de certa Eugênia a filha do Camargo justo negócio roto quase terminado terminado na igreja suponho tal qual quando brevemente marido enfim era só o que te faltava nasceste com a bosta conjugal como eu com a bosta viajante e não sei qual de nós terá razão talvez ambos creio que sim tudo depende do gosto de cada um casamento é a pior ou a melhor coisa do mundo pura questão de temperamento eu vi algumas vezes essa moça era então muito menina não te pergunto se é um anjo é um anjo como todas as noivas feliz Estácio segues a carreira de tua vocação enquanto que eu tu interrompo a minha e talvez para sempre preciso cuidar da vida não sou capitalista nem meu pai tampouco adeus viagens tanto melhor arranjo-te noiva não é a tua vocação mas não serás o primeiro que a erre sem que daí venha mal ao mundo pois arranja lá isso em todo caso não serás sua irmã ó não disse vivamente Estácio na verdade é bonita mas se me permites a franqueza de outrora acho-lhe uma costela de desdém que ideia é a mais afável criatura do mundo virás mais tarde hoje estava talvez preocupada em todo caso não havias de querer que ela saltasse a dançar contigo na sala de mais a mais sem música Mendonça acabava de acender um charuto apertou a mão de Estácio e saiu Estácio acordou de um sonho a realidade pôs-lhe as mãos de chumbo e repetiu-lhe ao ouvido a confissão interrompida de Helena ansioso por saber o resto entrou ele imediatamente em casa a diligência foi estéreo porque a irmã se recolhera ao quarto Estácio imitou-a era forçoso esperar uma noite inteira demora que o afringia porque dizia ele consigo mesmo cumpria-lhe velar pela sorte de Helena como irmão e chefe da família indagar de seus sentimentos e ordenar o que fosse melhor uma noite não era muito contudo a preocupação retardou-lhe o sono a confissão súbita lacônica e eloquente da irmã ficar ali no espírito como se for o eco perpétuo de uma voz extinta nem no dia seguinte nem nos subsequentes alcançou o que esperava Helena ou evitava ficar a sós com ele ou esquivava-se a maior explicação nos passeios matinais que eram frequentes procurou Estácio mais de uma vez tratar do assunto que o preocupava Helena ouvia com um sorriso e respondia com um gracejo depois dava de réde a conversação e galopava na direção oposta como a fantasia era campo vasto nunca mais o moço lograva trazê-la ao ponto de partida um dia a insistência de Estácio teve tal caráter de autoridade que pareceu constranger e molestar Helena ela replicou com remoque ele redarguiu com uma advertência áspera iam ambos a pé levando os animais pela rédea ouvindo a palavra do irmão Helena susteve o passo e fitou com um olhar digno um desses olhares que parecem vir das estrelas qualquer que seja estatura da pessoa Estácio possui essas duas coisas a retratação do erro e a generosidade do perdão viu que cedera um mau impulso e confessou mas confessou com palavras tais que Helena travou-lhe a mão e lhe disse Obrigada Se não me dissesse isso ver me ia disparar por este campo fora até o fim do mundo ou até o fim da vida Helena Não é vão melindre é a própria necessidade da minha posição Você pode encará-la com olhos benignos mas a verdade é que só as asas do favor me protegem Pois bem seja sempre generoso como foi agora não procure violar o sacrário da minha alma não insiste em pedir a explicação de palavras mal pensadas ou ditas em má hora Mal pensadas? Pode ser mas por isso é que são verdadeiras Se você tiver tempo de as meditar guardá-las vazia consigo nenhuma cólera mas nenhuma animação Assim correu aquele dia Assim correriam outros se não for a vara mágica de Helena O natural influxo era tão forte que o irmão voltou desde logo às boas sendo as melhores horas as que passava ao pé dela a escutá-la e vê-la ambos contentes e felizes O episódio da confissão vinha às vezes como hóspede o importuno projetar entre eles o nebuloso perfil mas o espírito de Estácio repelia-o e a alegria da irmã fazia o resto Entretanto graças ao amigo recém-chegado o filho do conselheiro saiu um pouco de suas regras habituais e começou a provar alguma coisa a mais da vida exterior Mendonça buscava realizar em miniatura o seu esvaído ideal parisiense havia nele o movimento a gestação a galhofa que absolutamente faltava a Estácio e vieram dar-lhe a vida a variedade que ela não tinha alguns espetáculos e passeios uma ou outra seia alegre tal foi o programa de uma parte ínfima da existência de Estácio para contrastar com ela tinha ele as manhãs do andar aí e algumas noites do rio comprido ao amigo e a sua consciência dizia o moço que estava a despedir-se da liberdade a influência de Mendonça estendeu-se à própria casa de Estácio Mendonça gostava sobretudo da variedade no viver não tolerava os mesmos prazeres nem os mesmos charutos para os apreciar tinha necessidade de os alternar frequentemente se fosse possível era capaz de fazer-se monge durante um mês antes do carnaval trocar o hábito por um dominó e atar as últimas notas das matinas com os prelúdios da contradança a fidelidade à moda custava-lhe um pouco quando esta não ia a passo com impaciência em sua opinião o que distinguia o homem do cão era a faculdade de fazer que uma noite não se parecesse com a outra o Rio de Janeiro não lhe oferecia a mesma variedade de recursos que Paris tendo o gênio inventivo e fértil não lhe faltaria meio de fugir da uniformidade dos hábitos o pior que lhe acontecia era a disparidade entre os desejos e os meios filho de um comerciante apenas emediado não teria ele podido realizar a viagem à Europa nas proporções largas em que fez a não ser a intervenção benéfica de uma parenta velha que se incumbira de lhe ministrar os recursos de que ele carecesse durante aquela longa ausência nem a parenta continuaria a abrir-lhe a bolsa nem o pai queria criar-lhe hábitos de ociosidade tratava este portanto de obter-lhe um emprego público Mendonça estava longe de recusar pedia somente que o emprego não o deslocasse da corte inquieto amigo da vida ruidosa e fácil inteligente sem largos horizontes possuindo apenas a instrução precisa para desempenhar-se regularmente de qualquer comissão de certa ordem Mendonça com todos os seus defeitos e boas qualidades era homem agradável e aceito os defeitos eram antes do espírito que do coração a variedade que ele pedia para as coisas externas e de menor tomo não a praticava em suas afeições que eram geralmente inalteráveis e fiéis era capaz de sacrifício e dedicação sobretudo se ele não pedisse em sacrifício deliberado ou a dedicação refletida mas aquela que exige uma circunstância imprevista e súbita não admira que a presença de tal homem viesse modificar o tom da sociedade de que era centro a família de Estácio quando ele ali fazia alguma aparição era o sal daquela terra não tinha a rejeza do figurino nem o ar do estrangeirado a tesoura do alfaiate não lhe dissimulara a índole expansiva e franca acolhido como um filho achava ali uma porção de casa que melhor aspecto podia ter a vida em tais condições naquela família ligada por um sentimento de amor a noite do último dia do ano veio turvar a limpidez das águas fim do capítulo 10 gravado por Felipe Vale capítulo 11 de Helena de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale naquele dia fazia anos Estácio e dona Úrsula sentar a receber algumas pessoas a jantar e outras mais à noite em reunião íntima ela e Helena tomavam a peito fazer que a pequena festa de família fosse digna do objeto Estácio opinou pela supressão do sarau mas era difícil alcançar a desistência de corações que o amavam logo de manhã como ele se levantasse cedo encontrou Helena que o convidou a segui-la à sala de costura quero dar-lhe o meu presente de anos disse ela ali entrados abriu a moça uma pasta de desenhos na qual havia um só mais significativo era uma parte da estrada de Andaraí a mesma por onde eles costumavam passear mas com algumas particularidades do primeiro dia dois cavaleiros ele e ela iam subindo a passo lento ao longe e acima via-se a velha casa da bandeira azul no primeiro plano desciam o preto e as mulas por baixo do desenho uma data 25 de julho de 1850 estácio não pôde conter um gesto de admiração quando a moça retirou de cima do desenho a folha de papel de seda que o cobria apertou a mão de Helena e examinou o trabalho notou a firmeza das linhas a exação das circunstâncias locais as impressões de uma hora fugitiva que o lápis da irmã tivera a arte de fixar no papel não podia fazer-me um presente melhor disse ele dá-me uma parte de si mesma um fruto de seu espírito e que fruto não há muita moça que desenhe assim era talvez por isso que você saía algumas vezes sozinha com o pagem estácio contemplou ainda instantes o desenho depois levou aos lábios o beijo acertou de cair na cabeça da cavaleira foi o original que corou andavam a gabar os meus talentos disse Helena após um instante tive a vaidade de dar uma pequena amostra excelente amostra não acha titia disse o moço a dona Úrsula que nesse instante aparecer a porta trazendo seu presente numa bocetinha de joalheiro dona Úrsula não tinha de certo o instinto da arte mas o amor da família lhe ensinaram uma estética do coração e essa bastou a fazê-la admirar o trabalho de Helena mas que digo todos os dias exclamou de Helena com o sítio copiado a fidelidade era completa e o quadro seria absolutamente o mesmo se se dessem algumas circunstâncias da primeira ocasião Helena não ia ao lado dele mas vinte braças de distância flutuava a bandeira azul da casa do alpendre Estásio afrouxou o passo do cavalo como saboreando as recordações da primeira manhã quando Helena se lhe mostrara tão singularmente comovida voltou a refletir na situação dela e na paixão que lhe confessara dias antes com tamanha veemência se se tratava de uma felicidade possível embora difícil Estásio prometeu a si mesmo alcançar-lhe não era isso servir o sangue do seu sangue? a casa do alpendre até ali indiferente a Estásio criava agora para ele um interesse especial à medida que se aproximava ia achando no edifício a fiel reprodução do desenho este não apresentava todas as particularidades da vetostez mas continha as mesmas exposições exteriores como se fora feito diante do original a uma das janelas estava um homem com a cabeça inclinada atento a ler o livro que tinha sobre o peitorio nessa atitude não era fácil examiná-lo afigurava-se entretanto uma criatura máscula e bela a duas braças de distância o indivíduo levantou a cabeça e cravou em Estásio um par de olhos grandes e serenos imediatamente os retirou baixando-os ao livro mal sabes tu filósofo matinal disse Estásio consigo mal sabes tu que a tua casa teve a honra de ser produzida pela mais bela mão do mundo o filósofo continuou a ler e o cavalo continuou a andar quando Estásio regressou daí alguns minutos achou somente a casa o morador desaparecera circunstância indiferente que escapou de todo a atenção do moço nem ele pensava mais naquilo o espírito trotava largo a inglesa como o jinete e ambos bebiam o ar como ansiosos de chegar ao ponto da partida fim do capítulo 11 gravado por Felipe Vale capítulo 12 de Helena de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale a festa correu animada posto a reunião fosse restrita alguns giros da valsa duas ou três quadrilhas jogo e música muita conversa e muito riso tal foi o programa da noite que a encheu e fez mais curta se as honras da casa foram feitas por Helena a alma da festa era Mendonça cujo espírito havia já recebido e colhido sufragio universal Eugênia dera-lhe antes de todos o seu voto havia entre ambos tal ou qual afinidade de índole que naturalmente os aproximava Mendonça lisonjeava os caprichos de Eugênia aplaudia compreendia obedecia-lhe sem constrangimento nem reparo quando Mendonça valsava com Eugênia todos os olhos se concentravam neles eram valsistas de primeira ordem as ondulações do corpo de Eugênia e a serenidade e segurança de seus passos adaptavam-se maravilhosamente àquela espécie de dança era belo vê-los percorrer o vasto círculo deixado aos movimentos vê-los enfim parar com a mesma precisão e sem o menor sintoma de cansaço Eugênia apunha toda a atenção no gesto de braço com que logo que interrompia ou cessava de toda a valsa aconchegava e uma arma e uma daí vinha que o valsista mais intrépido e constante era também o principal parceiro do seu espírito e ninguém disputava esse papel ao filho do comerciante sua filha rainha da noite murmurou o doutor matos ao ouvido de camargo em um intervalo de voltarete não é verdade acudiu o médico e a alma do pai voava enrolada nas pontas da fita que apertava a cintura de Eugênia não regressando ao domicílio senão quando a moça parava então volvia a camargo um olhar em torno de si como pedindo igual admiração depois ficava sombrio e mais do que usualmente caia em longos e mortais silêncios três ou quatro vezes aproximara-se de Helena sem lograr detê-la nem achar em si mais que duas palavras triviais insistia não a perdia de vista parecia ansioso de a conversar sobre alguma coisa Helena repartia-se entre todas as pessoas atenta aos mil cuidados que a noite requeria cantou uma vez dançou uma quadrilha e não valsou em vão Mendonça insistira com ela a moça desculpou-se dizendo que a valsa lhe fazia vertigens na opinião do filho do comerciante esta razão encobria somente a ignorância de Helena estácio pensava antes que era a castidade selvagem da irmã que ele não permitia o contato de um homem ideia que ele fez bem o coração pela volta da meia-noite e terminada a ceia começou aquela hora de repouso que precede a total dispersão as senhoras trocavam impressões e comentários os rapazes fumavam os jogadores decidiam as últimas remissas a noite não refrescara e a agitação aumentara o calor Helena tão cansada como dona Úrsula retirara-se por alguns instantes para a sala contígua a principal ali sentou-se no sofá e derreou levemente o corpo deixando cair os cílios não sei se pensativos se pesados de sono o espírito não tivera tempos de encadear duas ideias ou esboçar um sonho quando uma voz o acordou já dormindo era Camargo Helena abriu os olhos sobressaltada a voz de Camargo produzia-lhe a impressão desagrada que lhe fazia sempre sorriu a moça contrafeitamente e vendo que ele se dispunha a sentar-se no sofá não arredou o vestido como se quisesse deixar entre ambos larga distância Camargo sentou-se parece que se assustou disse ele um pouco Camargo ajeitou entre as mãos os perendengues do relógio tão numerosos como eles se usavam naquele tempo depois pegou familiarmente no leque da moça abriu contou as varetas tornou a fechá-lo e restituiu-o com um elogio Helena respondeu-lhe com um sorriso ia levantar-se quando ele a deteve com essas palavras estimei achá-la só porque precisava pedir-lhe um conselho a testa de Helena contraiu-se interrogativamente um conselho e um favor continuou o médico não será creio eu a primeira vez que a velhice consulte a mocidade demais trata-se de assunto que a gente mostra a lei de cadeira Helena olhou para ele desconfiada nunca vira o médico tão afável e essa mudança de maneiras e de tom é que lhe fazia medo verdade é que ele ia pedir-lhe alguma coisa Camargo não se deteve fez-se uma exposição rápida de suas relações com a família do conselheiro da amizade que eu ligava a ela a perda de meu amigo concluiu ele não pode ser surprimida por nenhuma coisa mas há alguma compensação na afeição que sobrevive e me faz considerar esta família como a minha própria estou certo de que seu irmão e dona Úrsula sentem ao meu respeito do mesmo modo quanto a senhora é recente na família mas não tem menor direito a ela via tão pequena a mim perguntou Helena Camargo fez um gesto afirmativo enquanto a moça olhava em volta da sala receosa de que alguém tivesse entrado e ouvido uma vez segura de que ninguém havia recebeu impressão contrária a primeira envergonhou-se daquele receio a vergonha aumentou quando o médico acrescentou em voz baixinha não falemos nisso pelo contrário exclamou ela pode falar com franqueza diga tudo era minha mãe não sei o que foi para o mundo mas se me perdoaram a irregularidade do nascimento não creio que me pedisse em troca a renúncia do meu amor de filha a lei que o pôs em meu coração anterior à lei dos homens não repudio uma só das minhas recordações de outro tempo sei e sinto que a sociedade tem leis e regras dignas de respeito aceito as tais quais mas deixe-me ao menos o direito de amar o que morreu minha pobre mãe vi expirar em meus braços recolhi o seu último suspiro tinha apenas doze anos contudo não consenti que outra pessoa vilasse a cabeceira a última noite que passou sobre a terra ó não esquecerei nunca 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 Helena proferiu estas palavras no estado de exaltação que até ali se lhe não vira em vão Camargo procurou duas ou três vezes interrompê-la receoso de que a ouvissem fora porque a moça tinha levantado a voz Helena não obedeceu não viu sequer o gesto suplicante do médico o seio castamente velado pelo corpinho que subia até o pescoço estava ofegante e onduloso como a água do mar a última palavra saiu-lhe como um soluço Camargo sentiu-se surpreendido com aquela explosão de ternura era evidente que ele esperava outra coisa seguiu-se um breve silêncio durante o qual Helena mordia a ponta do lenço como para conter a palavra que lhe tumultuava no coração o médico prosseguiu enfim ninguém lhe pede que a esqueça disse ele todos respeitam esses sentimentos de piedade filial o passado morreu e o menos que se deve aos mortos é o silêncio a senhora tem o direito de lhe dar o amor e a saudade mas falemos dos vivos e perdoe-me se lhe toquei sem querer em tão dolorosa recordação não não é dolorosa disse ela abanando a cabeça falemos dos vivos não está certa do amor de sua família Helena fez um gesto afirmativo não poderia encontrar outra melhor nem tão boa dona Úrsula é uma santa senhora estácio um caráter austero e digno venhamos agora ao conselho há muito tempo ando com a ideia de ir à Europa estou caminhando para a velhice não quero deixar de ir ver alguma coisa além do nosso pão de açúcar já desfiz o projeto mais de uma vez cuido que agora vou definitivamente realizá-lo dá-se porém uma circunstância grave sabe que minha filha ama seu irmão meus olhos descobriram desde muitas inclinação de um e outro porque também seu irmão ama minha filha merecem-se e de algum modo continuam a afeição dos pais a natureza completa a natureza esta é a situação o que eu desejava porém é que me dissesse se devo partir já levando-a ou se é melhor esperar que eles se casem Helena ouviram o médico sem olhar para ele quando ele acabou confitou admirada e curiosa a puerilidade da pergunta era tão evidente que a moça procurou ler no rosto do interlocutor o pensamento verdadeiro e oculto Camargo apressou-se a explicar-se Estácio disse ele pode amar Eugênia com ideias matrimoniais mas também pode não passar isso de um capítulo de romance como que se lê em uma viagem da corte a Niterói o caráter é sério o coração tem leis especiais confesso que o procedimento de Estácio nada me afirma a tal respeito há nele umas mudanças pouco explicáveis o tempo decorrido é mais que muito o suficiente para que está refletindo? estou e? suponho que pede mais do que me disse quer que eu indague a tal respeito as intenções de Estácio? isso mas por que não se dirige a ele mesmo? não havia inconveniente estabeleceu-se porém que um pai não deve ser o primeiro a falar em tais coisas é preciso respeitar a dignidade paterna a creche que Estácio é rico e tal circunstância podia fazer supor de minha parte um sentimento de cobiça que está longe de meu coração podia falar a dona Úrsula creio porém que ela não tem a sua habilidade porque eu não direi a sua influência no espírito de Estácio eu? ó a influência incontestável a senhora veio completar a alma de seu irmão é visível a afeição e o respeito que ele lhe tem demais em tais assuntos uma irmã é natural confidente e conselheira Helena deu três pancadinhas no joelho com a ponta do leque enfiou os olhos pela porta de comunicação entre aquela e a sala principal depois voltou-se para o médico sei que eles se amam disse ela e já dei a minha opinião a tal respeito Eugênia parece ser minha amiga meu irmão é meu irmão desejo-lhe todas as felicidades há porém o limite é a intervenção de uma irmã e não desejo ir além demais seu pedido é ocioso por quê? anuncie a viagem e Estácio se aprestará em pedir-lhe a sua filha se o não fizer é porque a não ama conforme ela merece e em tal caso mais vale perder um casamento do que o fazer mal sim? perguntou Camargo naturalmente o conselho é excelente disse o médico depois de um instante mas tem o defeito substancial de suprimir sua intervenção que me é necessária vejamos o meio de combinar as coisas suponhamos que anunciada a viagem e Estácio não corresponde às minhas esperanças que devo fazer? embarcar? embarcar é arriscar o casamento ora este casamento é um dos meus sonhos desejo que os filhos continuem as refeições dos pais se Estácio recuar minhas esperanças esvai-se como fumo o tempo cavará um abismo entre os dois eu gênero amará outro enfim conto com a senhora comigo? a senhora tem uma força de resolução uma fertilidade de expedientes um espírito capaz de empresas delicadas e tratando-se da felicidade de um irmão creio que empenhará todas as forças para levar a cabo a mais pura das ambições não lhe peço um absurdo peço-lhe a felicidade de minha filha Helena não respondeu olhou de revés para ele e cravou depois os olhos na águia branca tecida no tapete sobre a qual pousava o pé impaciente e colérico podia referir mais detidamente qual o seu papel junto de Estácio a respeito de Eugênia os pedidos que lhe fez e a promessa do irmão que deveria ser cumprida se o fosse em algum dos seguintes dias mas nem quis dar esperanças que os acontecimentos podiam dissipar nem o coração lhe consentia mais larga confidência ambos eles viam que se detestavam cordialmente mas sim Helena havia a cólera abafada em Camargo havia tranquilidade e observação ele contemplava a moça com o olhar fixo e metálico dos gatos a mão esquerda pousada sobre o joelho rufava com os dedos magros e peludos nada dizia todo ele era uma interrogação imperiosa Helena olhou ainda uma vez para o médico dá-me o seu braço até a sala perguntou Camargo sorriu só isso eu dizia comigo outra coisa que dizia então perguntou Helena dizia que muito se devia esperar da dedicação de uma moça que a chameia de visitar às seis horas da manhã uma casa velha e pobre não tão pobre que a não adorne garridamente uma flâmula azul Helena fez-se lívida apertou nervosamente o pulso de Camargo nos olhos parecem falar-lhe ao mesmo tempo o terror a cólera e a vergonha através dos dentes cerrados Helena gemeu esta palavra única calha-se falo entre nós e Deus disse Camargo uma onda de sangue invadiu a face da moça com a mesma rapidez com que ela lhe empalidecera Helena quis erguer-se mas sentiu-se exausta ninguém da sala pôde perceber a impressão e o movimento ninguém olhava para ali Camargo entretanto inclinou-se para Helena e proferiu algumas palavras de animação e ela interrompeu murmurando com amargura o senhor é cruel sou pai respondeu o médico pai extremoso e discreto mais discreto ainda que extremoso conto com a senhora fim do capítulo 12 gravado por Felipe Vale capítulo 13 de Helena de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale dissolvida solvida reunião Helena recolheu-se a pressa com o pretexto de que estava a cair de sono mas realmente para dar à natureza o tributo de suas lágrimas o desespero comprimido tumultuava no coração prestes a enromper Helena entrou no quarto fechou a porta soltou um grito e lançou-se de golpe a cama a chorar e a soluçar a beleza dolorida é dos mais patéticos espetáculos que a natureza e a fortuna podem oferecer a contemplação do homem Helena torcia-se no leito como se todos os ventos do infortúnio se houvessem desencadeados sobre ela em vão tentava abafar os soluços cavando os dentes no travesseiro gemia intercortava o pranto com exclamações soltas enrolava no pescoço os cabelos deslaçados pela violência da aflição buscando na morte o mais pronto dos remédios colérica rompeu com as mãos o corpinho do vestido e o jovem seio livre de sua casta prisão pôde a larga desafogar-se dos suspiros que o enchiam chorou muito chorou todas as lágrimas poupadas durante aqueles meses plácidos e felizes leite da alma com que fez calar pouco a pouco os vagidos de sua dor calar somente não adormecê-la porque ela aí lhe ficou companheira daquela noite cruel para vilar em ambas quando os olhos cansaram e foram mais intervalados os soluços Helena chazeu imóvel no leito com o rosto sobre o travesseiro fugindo com a vista a realidade exterior uma hora esteve assim muda prostrada quase morta uma hora longa 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 como só as tem o relógio da aflição e da esperança quando a tormenta apareceu extinta a moça sentou-se na cama e olhou vagamente em torno de si depois ergueu-se dirigiu-se tropegar o quarto de vestir ali parou diante do espelho mas fugiu logo como se lhe pesasse encarar consigo mesma uma das janelas estava aberta Helena foi ali aspirar um pouco do ar da noite esta era clara tranquila e quente as estrelas tinham uma cintilação viva que as fazia parecer alegres Helena enfiou um olhar por entre elas como procurando o caminho da felicidade esteve a janela cerca de meia hora depois entrou sentou-se e escreveu uma carta a carta era longa escrita golfadas sem nexo nem ordem continha muitas queixas e imprecações ternura expansiva de mistura com desespero profundo falava daqueles que tendo nascido sob a influência de má estrela só tem felicidades intermitentes e mutáveis dizia que para ela a própria felicidade era um germem de morte de solução ideia que repetia três vezes como se tal observação fosse o transunto de suas experiências certas a carta falava também de um homem cujo egoísmo de pai não conhecia limites e que a todo o transe queria que a filha disposasse uma grande riqueza e uma grande posição homem dizia ela que me viu a princípio com os olhos avessos pela diminuição que eu trazia a herança no fim dizia que havia naquelas linhas muito de obscuro incompleto que oportunamente contaria tudo mas que desde já podia dar triste notícia de que ele era forçoso abster-se de si Helena releu o escrito e meditou longo tempo sobre ele acrescentou ainda algumas linhas depois rasgou o papel em dois pedaços chegou-os à vela e os destruiu como arrependida voltou a escrever outra carta mas não chegou a acabar seis linhas rasgou-a como fizeram a primeira e só então recorreu ao remédio melhor de uma alma ulcerada e pia rezou apresse a escada misteriosa de Jacó por ela sobem os pensamentos ao céu por ela descem as divinas consolações entretanto a noite começava a inclinar a urna das horas às mãos da madrugada o sono fugira dos olhos de Helena mas era forçoso repousar assim mesmo vestida atirou-se sobre o leito não dormiu não pôde dizer que dormisse ficou ali no estado que não era vigília nem sono até que a manhã rompeu inteiramente abrindo os olhos pareceu acordar de um sonho a imaginação recompôs as fases todas o acontecimento da véspera depois suspirou e ficou longo tempo a olhar para o chão com a fixidez trágica e solene da morte era justo murmurava de quando em quando levantou-se enfim levantou-se abatida e cansada viu seu espelho a descor da face e a linha roxa que lhe circulava as pálpebras dificilmente podia deixar de impressionar a família Helena disfarçou como pôde esses vestígios da tempestade explicou-os de modo mais verossímil o cansaço da véspera e a insônia de toda uma noite a explicação não achou obstáculo no ânimo da tia do irmão somente o padre Melchior presente a ela fitou na moça um olhar dubitativo que a obrigou a baixar os cílios se Helena padecia o lugar de estaço não era ao pé dela assim pensou o sobrinho de dona Úrsula que em todo esse dia resolveu não sair de casa cercou-a de cuidados buscou distraí-la pediu-lhe que fosse repousar um instante para justificar a explicação que dera Helena obedeceu as instruções do irmão este foi encerrar-se no gabinete onde se ocupou em examinar e colecionar alguns papéis era o dia marcado para solicitar de Eugênio o consentimento matrimonial e ele não cogitava em ir ao reumprido na irmã sim na irmã pensava ele ora relendo as páginas de sua predileção ora mandando saber se dormia sossegada ora contemplando o desenho com que ela o presenteara na véspera sentia-se tão feliz naquela aurora do ano pouco antes do jantar ouviu no corredor um rumor de saias e não tardou que a irmã aparecesse à porta vinha como fora mas a estácia pareceu que efetivamente o descanso e o sono lhe haviam restaurado as forças a azão era o sorriso estudado que lhe avivava o rosto Helena parou e estácio foi ter com ela travou-lhe da mão fei-la entrar estás melhor? perguntou estou boa não dizia eu que era a melhor coisa desistir da ideia da reunião essas festas prolongam-se e fatigam sobretudo as pessoas franzinas Helena ergueu os ombros anda acertar-te um pouco primeiro há de responder-me uma coisa que é? que dia é hoje? perguntou ela ano bom lembra-se do que me prometeu? perfeitamente vê esses papéis disse ele mostrando-se sobre a secretária uma porção de papéis classificados e postos por ordem ocupei-me até agora em liquidar o passado faltam-me umas últimas contas que o procurador há de trazer amanhã depois irei Helena banou a cabeça com ar de desaprovação não disse ela não adir depois adir hoje mesmo que tenha as contas com a autorização que deve pedir a Eugênia vá logo de noite sou supersticiosa creio que o pedido feito no dia de hoje é de excelente agouro dará um ano feliz minha intenção era ir dentro de quatro ou cinco dias respondeu Estácio depois de um silêncio mas não tenho dúvida em fazê-lo já uma vez preenchida a formalidade pedi-la imediatalmente ao pai não por quê? porque precisarei meditar ainda vinte e quatro horas pelo menos vinte e quatro horas não é muito para quem entende amarrar-se eternamente quero sondar meu próprio espírito e mas tudo isso é uma extravagância interrompeu Helena sentando-se na borda da rede em que Estácio costumava ler pretenderá você recuar depois que lhe falar a ela? ó não mas uma vez que caminho para a solução tão grave não há inconveniente de ir pé ante pé admiraste? perguntou ele vendo que a irmã fazia um gesto de impaciência zango-me mas você é insuportável falta o que prometeu já disse que hei de cumprir não recuará? não irá pedi-la hoje mesmo? a ela? a ela e ao pai? ao pai escreverei uma carta pois seja uma carta contanto que acabe com isso o casamento será quando convier ao doutor Camargo antes do fim do mês tão cedo? dou-lhes mês e meio nem uma hora a mais estou morta por vê-los casados tanto por você como por ela coitada que o ama tanto crês? perguntou vivamente Estácio se creio posso afirmá-lo não será amor como você quiser a que fosse mas é o amor que ela lhe pode dar e é muito está dito palavra? Estácio estendeu silenciosamente a mão que Helena apertou vou confiar todo o meu destino a cabeça mais leve do universo disse Estácio com os olhos fitos no chão não é de seu coração que me queixo mas de seu espírito que nunca deixou as roupas da infância demais à medida que me aproximo da hora solene sinto que me repugna o estado conjugal é tão boa a minha vida de solteiro tão cheio os meus dias Helena tapou-lhe a boca com uma das mãos com a outra fez-lhe um gesto para que se calasse depois fugiu uma vez só Estácio refletiu longamente na situação em que se achava reconheceu que estava moralmente obrigado a pedir a Eugênia desde que seus corações se tinham aberto um para o outro celebrando um contrato que ele só não podia romper a consciência rebelou-se contra as irresoluções do coração e a decisão foi curta naquela mesma noite ouviu Eugênia a esperada palavra a alegria que se lhe derramou nos olhos foi imensa e característica um pouco mais de recato não era descabido em tal ocasião não houve nenhum o primeiro ato da mulher foi uma meninice Eugênia ignorava tudo até a dissimulação do sexo concedendo a mão a Estácio não era uma castelã que entregava o prêmio mas um cavaleiro que o recebia com alvoroço e submissão transposto o rubicão não havia mais que caminhar direito a cidade eterna do matrimônio Estácio escreveu no dia seguinte uma carta ao Dr. Camargo pedindo-lhe a mão de Eugênia carta seca e digna como as circunstâncias a pediam antes de a remeter mostrou a Helena que recusou lê-la não a leu nem lhe pegou ele teve-a alguns instantes na mão sem se atrever a dá-la ao escravo que esperava por ela por fim deitou-a sobre a secretária amanhã disse ele sorrindo para Helena Helena lançou mão da carta e deu-a ao escravo leva a casa do Sr. Dr. Camargo ordenou a moça não tem resposta fim do capítulo 13 gravado por Felipe Vale capítulo 14 de Helena de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale Camargo ia sentar-se à mesa quando lhe entregaram a carta de Estácio leu-a para si mas a filha leu-a nos olhos dele a aura de bem-aventurança desrugou a fronte do médico seus lábios coisa pasmosa abriram-se num sorriso franco sorriso que chegou a desabruxar engargalhada a primeira que Dona Tomasa lhe ouviu acabado o jantar Camargo deu conta do pedido à mulher e os dois pais chamaram a filha à sala Eugênia ouviu a notícia sem baixar os olhos nem corar interrogada respondeu que era muito de seu gosto o casamento sim perguntou Camargo simulando espanto Eugênia fez uma leve inclinação de cabeça com certo ar de quem dizia não acreditar no espanto do pai este pegou nas mãos a filha e puxou-a para si assim pois meu anjo disse ele casas-te por tua livre vontade estácio é o eleito de teu coração louvo a escolha que não podia ser mais digna serás herdeira das virtudes de tua mãe que te proponho como o melhor modelo da terra o mais consciencioso pelo menos acudiu Dona Tomásia satisfeita e vaidosa do louvor do marido a de ser boa esposa modesta solícita e econômica econômica sem avareza emendou Camargo a riqueza não deve ser dissipada mas é certo que impõe obrigações imprescindíveis e seria da maior inconveniência viver a gente abaixo de seus meios não farás isso nem cairás no extremo oposto procura o meio termo que é a posição do bom senso nem dissipada nem miserável Dona Tomásia concordou com esta explicação do marido enquanto Eugênia olhando alternadamente para um e outro parecia não lhes dar a mínima atenção o pensamento estava em andar aí ela via já na imaginação a cerimônia do consórcio as carruagens o apuro do noivo a sua própria graça a coroa de flores de laranjeira que havia de adornar enfim talhava já o vestido branco e pregava as rendas de Maulines com que havia de levar os olhos a ambas metades do gênero humano daquele sonho foi despertada pelo pai que lhe imprimiu na testa o segundo beijo o primeiro como leitor se há de lembrar foi dado na noite da morte do conselheiro o terceiro seria provavelmente no dia em que ela se casasse sabes que te amo Eugênia disse Camargo olhando para ela papai Camargo não pôde dizer mais nada o amor o instante expansivo volveu a aninhar-se no fundo do coração onde sempre estivera a satisfação do médico precisava do silêncio e do recolhimento para saborear-se foi então que Eugênia passou as mãos de dona Tomásia a mulher do doutor Camargo via aquele casamento com olhos diferentes do marido o que ela sobretudo via eram as vantagens morais da filha sentou-a ao pé de si e recitou-lhe um catecismo de deveres e costumes que Eugênia interrompia de quando em quando com exclamações de obediência filial sim mamãe deixa estar mamãe há de ver dona Tomásia sentia-se feliz o rosto cuja expressão era vulgar tinha naquela ocasião alguma coisa que o tornava sublime ela fez que a filha se lhe sentasse no regaço e esta sentindo que a molestava deixou-se lentamente cair de joelhos ficando entre os dela a olhar para ela Camargo entretanto já não era daquele mundo passeava de um para o outro lado com as mãos para trás a morder a ponta do bigode de quando em quando parava e olhava para o grupo das duas senhoras mas era só maquinalmente o seu olhar baço indicava que ele ia mergulhando em profundas cogitações naquele homem cético moderado e taciturno havia uma paixão verdadeira exclusiva e ardente era filha Camargo adorava Eugênia era sua religião concentrava esforços e pensamentos em fazê-la feliz e para o alcançar não duvidaria em pregar se necessário fosse a violência a perfidia e a dissimulação nem antes nem depois sentir igual sentimento não amou a mulher casou porque o matrimônio é com uma condição de gravidade o maior amigo que teve foi o conselheiro Vale mas essa mesma amizade que o ligara ao pai de Estácio nunca recebeu a contraprova do sacrifício aliás apareceria em toda a sinceridade a natureza do médico ele só conheceu os afetos por assim dizer caseiros e inertes os que não sabem nem podem afrontar as interpéries da vida nas relações morais dos homens possuía somente o troco miúdo da polidez a moeda de ouro dos grandes afetos nunca lhe entrara nas arcas do coração um só existia ali o amor de Eugênia mas esse mesmo amor aliás violento escravo e cego era uma maneira que o pai tinha de amar-se a si próprio entrava naquilo uma soma larga de fatuidade menos graciosa Eugênia seria talvez menos amada ele contemplava com o mesmo orgulho com que o joalheiro admira o adereço que lhe saiu das mãos era a ternura do egoísta amava-se na própria obra caprichosa rebelde superficial Eugênia não teve a fortuna de ver emendados os defeitos antes foi a educação que lhes deu dos lábios de Camargo nunca saiu a expressão corretiva nenhum de seus atos revelou esse procedimento vigilante e diretor que é a nobre atribuição da paternidade se a índole da filha fosse má a complicidade do pai falaria péssima não era felizmente o coração conhecia as doçuras da bondade a rebeldia era um hábito não um vício nativo a própria frivolidade foi-lhe desenvolvida pela educação nada podendo o zelo da mãe contra as complacências do pai esta era a explicação também da fascinação que exercia nela o tumulto exterior da vida quase se podia dizer que ela não conhecera o vestido curto a modista desmamou uma contradança foi a sua primeira comunhão não era fácil dar a Eugênia a felicidade que o pai ambicionava e a que mais lhe apetecia a ela posto não fosse perdulário eram poucos haveres do médico de modo que a filha não podia caber pecúlio suficiente a satisfazer todas as veleidades ele espreitou durante longo tempo o noivo armando com algum despêndio a gaiola em que o pássaro devia cair no dia em que percebeu a inclinação de Estácio fez quanto pôde para prendê-lo de vez esperou muitos meses a iniciativa de Estácio e quando ela lhe entrou a fugir para a região das coisas problemáticas suspeitou a influência de Helena já era muito que esta moça diminuísse a herança do futuro genro arrancar-lhe o genro era demais Camargo não hesitou um instante foi direto ao fim o resultado confirmou-lhe a suspeita o casamento era muito mas não bastava Camargo cuidara na carreira política de Estácio como um meio de dar certo relevo público ao da filha e por um efeito retroativo a ele próprio cuja vida fora tanto ou quanto obscura se o marido de Eugênia se confinasse no repouso doméstico entre a horta e a álgebra a ambição de Camargo padeceria imenso vímulo apresentar a Estácio a maçã política recusada a princípio foi-lhe de novo apresentada e finalmente aceita com a noiva esta dupla vitória foi o momento máximo da vida do médico ele ouvia já o rumor público sentia-se maior antigostava as delícias da notoriedade via-se como que sogro do estado e pai das instituições vou entrar na cova dos leões sem a convicção de Daniel suspirou Estácio na ocasião que cedeu as instâncias de Camargo seu talento amansará os leões acudiu este assentou-se logo ali que o casamento seria celebrado na primeira semana de março os dois meses de intervalo foram destinados às formalidades eclesiásticas e ao preparo do enxoval Estácio aceitou tudo sem objeção dona Úrsula e Helena aprovaram plano a primeira acrescentou uma cláusula os noivos viriam morar com elas em Andaraí o padre Melchior consultado sobre o casamento deu-lhe inteira aprovação e só lhe pareceu que o prazo era longo demais a efusão a efusão com que abraçou Estácio as palavras de aplauso que lhe disse impressionaram vivamente o mancebo desejava muito esse casamento perguntou ele muito seu pai há de aprová-lo no céu até os mortos conspiravam contra ele Estácio aceitou resolutamente o destino a alegria do padre ordinariamente contida e digna transpôs os limites do costume para se mostrar quase infantil dona Úrsula não cabia incide contente Helena parecia acolher daquele casamento a sua própria felicidade era bem aventurança universal que Estácio ia comprar a troco de um vínculo eterno surgiu entretanto obstáculo temporário a madrinha de Eugênia a fazendeira que lhe mandaram um dia a opala que a moça admirou namorando ao mesmo tempo os olhos do futuro noivo a madrinha de Eugênia adoeceu gravemente menos ainda da moléstia que a cometeu que dos anos que lhe pesavam nos ombros era a senhora rica viúva flanqueada por duas sobrinhas solteiras uma cunhada um primo dois filhos destes e uma vintena de afiliados já daqui se pode inferir a estreiteza das esperanças de Camargo posto que ele não tivesse nunca preterido os deveres que lhe impunham o vínculo espiritual dando a fazendeira todas as provas possíveis de um grande afeto ainda assim era de recear que a última vontade da moribunda não trouxesse o cunho da estrita justiça ou quando menos de razoável equidade nestas circunstâncias a viagem a Cantagala era urgentíssima e cumpria realizá-la à custa dos maiores incômodos todo incômodo é aprazível quando termina em legado Camargo não perdia esperança desse desenlace igualmente afetuoso pecuniário resolveu ir com a família toda e avisou por carta ao futuro gênio estácio estimou o obstáculo mas não contou com o que ele trazia no bojo chegando ao rio cumprido achou aflitos o médico e dona Tomásia Eugênia recusava sair da corte em vão lhe mostravam a conveniência de corresponder em ocasião tão grave à afeição da madrinha de balde lhe diziam que era ser ingrata não ir recolher o último suspiro da venerável senhora sua mãe espiritual Eugênia recusava a pés juntos assistiu o noivo a última fase da luta entre os pais e a filha esta trazia os olhos vermelhos de chorar batia com as mãos uma na outra declarando que só iria à força estácio procurou chamá-la à razão apoiando as reflexões do pai sem alcançar mais do que ele enfim Eugênia pôs uma condição à sua aquiescência irei se o doutor estácio for conosco Camargo aprovou a condição impeto verbalmente opôs-se ao sacrifício estácio enfiara posto entre a espada e a parede já a viagem de Eugênia lhe parecia superflua acompanha-nos insistiu a moça não é possível acudir o médico tamanho incômodo por um simples capricho pois então não vou Dona Tomásia ficou um tanto vexada com a tema de Eugênia estácio mordiu o lábio olhando para a moça cujo rosto interrogava instantemente venceu o decoro considerando Eugênia sua mulher quis cortar por uma cena que lhe parecia ridícula Acompanhá-los-ei disse ele sem entusiasmo A solução era favorável a todos Os três aceitaram de boa afeição Marcou-se a viagem para dois dias depois Dona Úrsula apesar dos bons olhos com que via o casamento achou desnecessária a ida do sobrinho mas não empreendeu dissuadilo Helena aprovou tudo Ele fez sentir as duas parentes a extensão do sacrifício e esteve a ponto de retirar a palavra Era tarde A última noite passada em Andaraí foi cruel para ele As horas voaram ligeiras como nunca Como devia sair no dia seguinte e logo cedo ali mesmo se despediu da tia e da irmã despedida de alguns dias que lhe custou como se fora de anos Prometeu entretanto que o regresso seria breve O que ele não podia prometer era conjurar o drama que se lhes preparava drama que ia enfim desenvolver-se intenso funesto e irremediável do qual não o consolariam jamais nem as doçuras da paz doméstica nem as glórias da vida pública Fim do capítulo 14 gravado por Felipe Vale Capítulo 15 de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Felipe Vale Estácio levantou-se ao amanhecer Uma vez pronto quis surpreender a tia e a irmã com uma lembrança sua e escreveu numa folha de papel estas simples palavras Até a volta seis horas da manhã dobrou-a e foi pô-la sobre a mesa de costura de dona Úrsula Dali passou a sala de jantar depois a varanda Aqui chegando deu com os olhos em Helena que o esperava ao pé da escada Silêncio disse graciosamente a moça Não faça espantos que pode acordar titia Vim saber se você precisa de alguma coisa De nada respondeu Estácio como ouvido Mas que imprudência foi essa de se levantar tão cedo Cedo? O sol não tarda em cumprimentar-nos Adeus Muitas recomendações Eugênia Não lhe falta nada Não é assim? Nada Estácio recebeu a mão que Helena lhe estendera e ficou a olhar para ela Olha que é tarde Dizendo isso Helena apertou-lhe a mão e procurou retirar a sua Estácio reteve-a Se soubesses como me custa ir São apenas alguns dias Valem por meses Helena Adeus Não te esqueça de mim Escreve-me Eu escreverei logo o que chegar Não faça imprudências Não saia-as a passeio enquanto estiver ausente Adeus Estácio quis dar-lhe o abraço da despedida Mas a moça menos ainda com a palavra que com o gesto fê-lo recuar Não disse ela afastando-se As despedidas mais longas são as mais difíceis de suportar Recuou até a porta da sala de jantar fez um gesto de despedida e entrou Estácio desceu a custo às escadas Helena viu descer e sair depois subiu cautelosamente ao seu aposento Ali sentou-se alguns minutos pensativa e triste Ergueu-se em fim vestiu rapidamente as roupas de montar colocou o chapelinho preto sobre os cabelos penteados à ligeira e desceu Na chácara esperava a Vicente com a égua já exada e pronta Helena montou sem demora O pagin cavalgou uma das duas mulas que havia na cavalariça e os dois saíram a trote na direção da casa do alpendre e da bandeira azul A casa estava ainda silenciosa Porta e janelas conservavam ser medicamente fechadas Helena peou-se e bateu de mansinho Repetiu as pancadas progressivamente mais fortes Ninguém lhe respondeu Helena impaciente rodeou a casa mas parece que achou igualmente fechadas as portas do fundo porque volveu logo Colou o ouvido à porta e esperou Quando lhe pareceu que era abaldado o esforço tirou da gibeira um lápis e um pedacinho de papel Colocou o pé no degrau de tijolo e sobre o joelho escreveu algumas palavras Dobrou depois o papel e introduziu por baixo da porta Esperou ainda alguns minutos caminhou para a égua montou e regressou à casa Vinha triste e pensativa A égua a passo vagaroso não sentia o esforço da cavaleira que a deixava ir frouxa rédea inútil chicote O págin levava os olhos na moça com um ar de adoração visível mas ao mesmo tempo com a liberdade que dá a confiança e a cumplicidade fumava um grosso charuto avanês tirado as caixas do senhor Dona Úrsula não estava ainda levantada Helena não lhe ocultou o passeio O dia correu triste e solitário como o seguinte sem embargo da companhia que iam fazer as duas senhoras as pessoas mais íntimas Mendonça a quem está só se recomendara era ali pontual conseguia disfarçar um pouco as saudades do moço ausente Padre Melchior prolongava visitas cotidianas o mesmo sentimento ligava todas as pessoas o mesmo era e não o único porque outro e mais egoísta e pessoal veio ali vissar também Mendonça Mendonça sentiu que metade do seu destino estava acabada e que a outra metade ia começar mais circunspecta que a primeira o relógio em que ele viu bater essa hora fatídica foram os olhos de Helena Mendonça começava a amar estovado e não corrupto atravessara o delírio dos primeiros anos sem perder a flor dos castos afetos sem sequer haver colhido Helena sentiu nascer e crescer essa adoração silenciosa sem parecer que a descobrira não animou o mancebo nem o repeliu redobrou de confiança dessa confiança que só se dá aos simples familiares e que mostra claramente a um namorado a inanidade de suas esperanças ao parecer de estranhos a situação afigurava-se de perfeita concórdia o coronel major piscou um dia os olhos ao doutor Matos o doutor Matos proferiu um latet angus in erba e ambos foram repartir o pão das conjecturas com a esposa do advogado senhora muito perspicaz nos amores de salão a opinião dos três é que o casamento era coisa provável e talvez certa um só obstáculo podia haver eram os escrúpulos do pai de Mendonça esse mesmo obstáculo não existia porquanto além das qualidades estimáveis da moça havia o reconhecimento legal e social público e doméstico acrescendo observação do doutor Matos que duzentas e tantas apólices mereciam um comprimento de chapéu e não davam lugar a cinco minutos de reflexão as primeiras cartas de estácio chegaram uma tarde em que as duas senhoras e Mendonça se achavam na varanda acabado o jantar bebendo as últimas gotas de café dona Úrsula depois de pôr em atividade três mucamas para lhe irem procurar os óculos levantou-se e foi ela própria a cata deles com a sua mão na carta Helena ficou com a que lhe era dirigida estava sentada junto a uma das janelas abriu-a e leu-a para si quando esta carta te chegar às mãos estarei morto morto de saudades de minha tia e de ti nasci para os meus para minha casa os meus livros os meus hábitos de todos os dias nunca o senti tanto como agora que estou longe do que há mais caro neste mundo poucos dias lá vão e já me parecem meses que seria se a separação não fosse tão limitada na carta que escrevo a titia dou conta de nossa viagem e da saúde de todos dona Clara está na verdade à beira da morte mas pode durar ainda alguns dias e o doutor Camargo resolveu esperar até dar-lhe os últimos adeuses a excepção que nos fez a família foi cordialíssima há aqui uma cunhada da enferma um primo três sobrinhos outros parentes e vários afiliados o primo é comendador e tenente coronel ele e os outros são a gente mais afável do mundo os homens da família são influências eleitorais quando souberam de minha candidatura ofereceram-me logo seus serviços com a clausa única de que haja prévia recomendação do Rio de Janeiro agradeci o favor com muita abundância da alma porque a tal candidatura que não me seduzia nem seduz não há remédio se não cuidar dela de modo que o meu nome não padeça a injúria da derrota que te parece essa pontazinha de vaidade mudemos de assunto que este me aflinge não quero filosofar sem ti que és a minha companheira nestas vadiações do espírito aí não te lembrarás talvez das nossas palestras aqui lembra-me tudo de manhã dou meu passeio equestre como lá mas que diferença quem vai a meu lado é o tenente coronel excelente homem coração de pomba com o defeito único e enorme de não se chamar dona Helena do vale a minha boa Helena que está lá na corte a divertir-se sem ser irmão ele fala de tudo e muito do café do governo das eleições dos escravos dos impostos eu ouço que é o menos que posso fazer e deixo ir sem interrupção às vezes como que desconfiado recolhe-se ao silêncio eu ato o fio da conversa e ele encarrega-se de desenrolar o novelo tão pouca coisa o faz feliz já cacei uma vez confesso-te que é o que me pode distrair um pouco pensava ter perdido o costume mas não perdi a modéstia impede-me dizer mais a fazenda é vasta e a casa excelente não te direi que gosto da vida agrícola não gosto não me dou com ela mas viver num recanto como este a dois passos do mato a tantas léguas da rua do ouvidor isso creio que se dá com a minha índole consultaremos titia eu não sei o que é amar o tumulto exterior acho que é dispersar a alma e crestar a flor dos sentimentos nasci para monge e creio que também para a déspota porque estou a planear uma vida ignorada e deserta sem consultar tuas preferências sou um crownwell com tendências de frade ou por dizer tudo numa só palavra sou um lutero muito inferior pobre Helena já lá vão quatro páginas só a falar de mim vejamos o que tens feito andas muito triste passeias lês jogas tocas conta-me a tua vida o mais miudamente que puderes conta-me a vida de todos não me escondas nada se por exemplo ao abrir um livro ou tocar uma tecla de piano pensares em mim escreve isso mesmo marcando o dia até a hora se puder ser e depois dou-te o direito de perguntar onde ficou a minha gravidade e responderei que há uma poerilidade séria e que os extremos se tocam quando assim não seja a culpa é do céu que me não deu uma irmã criança agora é preciso que comecemos pela primeira fase da vida deixei muito recomendado ao mendonça que fosse a nossa casa com frequência não sei se ele terá lembrado e cumprido a promessa que me fez se não tiver cumprido as de mandar-lhe dizer que eu o detesto e abomino que ele é o maior traidor que o céu cobre e que tudo fica acabado entre mim e ele que a amizade é um culto etc diz-lhe o que te parecer e pelo modo que te é usual lembro-me de ti a propósito de tudo hoje de tarde por exemplo o terreno oferecia um aspecto bonito e característico se ela estivesse aqui disse comigo faria um magnífico desenho peguei de um lápis que trouxe meia folha de papel e quis reproduzir o panorama escrevi um problema algébrico foi um conselho que me deu o lápis ninguém se meta a fazer aquilo que ignora eu ignorava o que era estar ausente da família por que motivo me determinei a tentá-lo interrompi esta carta para receber o doutor Frois que é o médico de dona clara veio ao meu quarto para me dizer que o estado da doente é perdido que a morte é certa mas que a vida pode prolongar-se ainda por muitos dias vê que perspectiva estou com raiva de mim mesmo esses últimos dias da enferma pesam sobre mim como se for o punho fechado do destino se a morte é certa por que viver alguns dias mais e é vida isso ou é morrer aos goles sem consciência do que se perde nem do que se vai ganhar está decidido posso ir daqui a seis dias ou daqui a um mês será o que Deus quiser manda-me entretanto alguns livros no meu quarto só achei um manual de medicina prática manda-me alguma coisa que me faça lembrar o andar aí tira da estante oito ou dez volumes a tua escolha manda também algum trabalho de agulha teu quero mostrá-los a cunhada de dona clara a quem gabei muitos teus talentos se puderes desenhar alguma coisa a pressa o tanque a varanda ou qualquer outro lugar faz-o e manda com o resto escreve-me longamente conta-me tudo que houver interessante fala-me de ti que é o meio de consolar minhas saudades que são imensas imensas como este amor que tenho a minha família toda vou fazer por voltar breve adeus minha boa Helena adeus minha vida adeus ó mais bela e doce de todas as irmãs pós cripto relia a carta e fiquei envergonhado do trecho a respeito da vida da doente perdoa minha ferocidade e leva-a em conta da solidão fim do capítulo 15 gravado por Felipe Vale capítulo 16 de Helena de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale Helena leu e releu a carta depois ficou silenciosa ao olhar para as folhas da trepadeira que do lado de fora viera a subir pela muralha da varanda e a debruçar-se enfim do parapeito para dentro a carta ficara aberta sobre os joelhos da moça Mendonça a poucos passos olhava para esta sem ousar falar-lhe Goethe escreveu um dia que a linha vertical é a lei da inteligência humana pode dizer-se do mesmo modo que a linha curva é a lei da graça feminil Mendonça o sentiu contemplando o busto de Helena e a casta ondulação da espádua e do seio cobertos pela caça fina do vestido a moça estava um pouco inclinada do lugar em que ficava Mendonça via-lhe o perfil correto e pensativo a curva mole do braço e a ponta indiscreta e curiosa do sapatinho raso que ela trazia a atitude convinha à beleza melancólica de Helena o rapaz olhava para ela sem movimento nem voz a tarde expirava a cor verde do morro fronteiro ia tomando o aspecto cinzento escuro que precede a cor fechada da noite a própria noite desceu e o escravo entrou na varanda a acender as duas lâmpadas que pendiam do teto esta circunstância acordou a moça e bastou-lhe voltar um pouco a cabeça para ver o amigo de estácio a alguns passos de distância estava aí perguntou Helena estremecendo dona úrsula não voltou respondeu Mendonça com timidez não quis interromper a leitura que a senhora fazia a leitura acabou há muito tempo mas também se lê de cor Helena lançou-lhe um olhar suspeitoso não sei ler de cor disse ela erguendo-se e saindo da varanda Mendonça ficou aturdido que lhe dissera a ele tão grave que a pudesse ofender repetiu as palavras e não lhes achou sentido mal certo porém de que a molestária ali ficou aborrecido de si mesmo desejoso de lhe explicar tudo se alguma coisa houvesse explicável após alguns instantes resolveu entrar também entrou Helena não estava nem na sala de jantar nem na de jogo onde achou dona úrsula com o doutor Matos e o coronel-major dali passou a sala de visitas Helena não ouviu entrar estava mergulhada numa poltrona com a cabeça nas mãos como ouvido deteve-se alguns instantes a contemplá-la depois caminhou para ela e falou-lhe Helena ergueu a cabeça perdoe-me disse ele se alguma coisa lhe disse que a magoou confesso que não sei o que poderia haver em minhas palavras ficou triste por isso a moça cravou nele um olhar ainda suspeitoso que não lhe respondeu logo Mendoza adotou o melhor dos alvitres naquela ocasião inclinou-se e recuou para sair Helena chamou-o ele aproximou-se outra vez com um ar de tão doce resignação que lhes onjearia o mais levantado orgulho Helena estendeu-lhe a mão ele apertou-a e teve ímpetos de a beijar uma e muitas vezes triunfando naquele único instante da hesitação de todos os dias faltou-lhe resolução Helena mostrou-lhe o trecho da carta em que Estácio se referia a ele falaram dos ausentes dos presentes de todos e de tudo menos do assunto que exclusivamente preocupava o moço ele saiu dali sem haver dito nada de seu coração chegando na rua achou-se poltrão e ridículo disse mil nomes feios a si próprio enfim prometeu declarar tudo a Helena no dia seguinte no dia seguinte que era domingo Helena dirigiu-se à capela ouvir a missa do pau-dre Melchior acabada a cerimônia não seguiu para casa com dona Úrsula mas foi ter a sacristia onde o padre acabava de tirar os paramentos Melchior logo que soubera da carta de Estácio nessa manhã pedira a Helena que lhe a deixasse ver fala sempre ao coração as letras dos amigos dissera ele Helena deu-lhe a carta que o padre recebeu com uma expressão antes de curiosidade que de afeto leu-a vagarosamente como escrutando o sentido e as palavras e sendo longa a epístola longo foi o tempo que ele despendeu e a interpretar durante esse tempo Helena admirava-lhe a figura austera a serenidade religiosa a sacristia era pequena duas altas janelas deixavam entrar a luz o ar e o aroma das folhas e das flores da chácara entre a simalha e o telhado algumas andorinhas haviam fabricado os ninhos de onde saiam como pensamentos de juventude a adejar ao sol da manhã ao pé daquele quadro exterior de alegria e verdura a sacristia tinha certo ar melancólico e severo que lançava na alma o esquecimento das vicissitudes humanas Helena deixou-se cativar desse sentimento de abstenção e elevação se alguma dor ou remorso apungia esqueceu-os por um minuto ao menos entre aquelas paredes ataviadas diante de um padre entre a imagem de jesus e as obras vivas do criador lida a carta melchior dobrou-a com um ar pensativo depois entregou-a à moça já respondeu? perguntou ele já? trouxe-lhe a carta que vou mandar hoje mesmo melchior abriu-a e leu não gastou menos tempo ainda que era de menores dimensões o estilo era afetuoso mas muito menos exuberante que o da carta de estácio ela contava-lhe em suas feições gerais a vida que ali passavam desde que ele partira as ocupações de cada dia e as distrações da noite vivemos dizia a moça como podem viver duas criaturas que sabem afeição que lhe tem um parente amigo ausente embora mas não esquecido nem ingrato o padre melchior algum dos vizinhos e o doutor mendonça são as nossas visitas habituais você sabe o que vale o padre é a mais bela alma que deus mandou ao mundo os vizinhos são afáveis como sempre o doutor mendonça é verdadeiramente digno de nossa afeição e confiança disse-lhe que o que você me escreveu ele riu como homem seguro de escapar a punição pena que você tenha de se demorar aí tanto tempo mas se alguma esperança pode haver de salvar o doente damos-nos por bem pagas da demora é verdade que você não é médico mas aí outra doente para quem é não só médico mas até toda a medicina por que razão não me escreveu Eugênia eu não cuidei que essa amiga me esquecesse na véspera de ser minha cunhada se estivéssemos mais perto ia puxar-lhe as orelhas diga-lhe isto e se tiver ocasião de emprestar-me os seus dedos aplique-lhe o castigo declarando-lhe o delito cometido e o juiz que a sentenciou o que você diz da vida solitária é muito justo mas impraticável os amigos não nos iriam ver poderíamos nós dispensá-los tal é a opinião de titia e a minha o melhor de tudo é este meio termo de andar aí nem estamos fora do mundo nem no meio dele o ruído externo pode ter os efeitos de que você fala mas ele é às vezes preciso para aturdir e distrair o espírito também a solidão tem suas dores e fundas também ela abala o coração nem um extremo nem outro a carta continha alguns períodos mas não muitos três ou quatro vezes falava em Eugênia com tamanha insistência que punha em relevo o silêncio a tal respeito conservado por Estácio falava-lhe da beleza da noiva do casamento próximo do amor que os faria felizes e da aventura que ambos dariam a todos os seus quando o padre acabou de ler a resposta abriu os braços a Helena depois abrangeu com as mãos a cabeça da moça e contemplou durante alguns segundos toda a sua alma está nesse escrito disse ele vejo aí a reflexão e o afeto tanto melhor há contudo uma lacuna não transmite a sermão as minhas saudades há também uma excrescência louva méritos que não possuo embora mande-a escreverei duas linhas mais pois sim diga-lhe que se apresse porque estou velho e posso morrer antes oh protestou Helena melchior olhou para ela silenciosamente creio que está se seja feliz perguntou ele enfim creio também eu outro silêncio o primeiro que o rompeu foi o padre por que não se casa também disse ele eu disse certo pode ser que muito breve talvez talvez nunca melchior franziu a testa a fisionomia de ordinário meiga tornou-se severa com a consciência dele o padre tinha uma das mãos de Helena entre as suas deixou-a insensivelmente cair entre os dois estabeleceu-se um silêncio que os acabrunhava e que não ousava romper como subjugados por um mistério receava cada um deles que o outro lhe olhesse na fronte instintivamente desviar nos olhos melchior foi o primeiro que voltou a si a reflexão corrigiu a espontaneidade e o padre reassumiu o gesto usual com essa dissimulação que é um dever quando a sinceridade é um perigo vamos lá disse ele ninguém pode decidir o que há de fazer amanhã Deus escreve as páginas do nosso destino nós não fazemos mais que transcrevê-las na terra é verdade confirmou ela com gesto de cabeça e sem erguer os olhos amanhã continuou o padre o acaso isso que os incrédulos chamam de acaso e que é a deliberação da vontade infinita lhe apontará um homem digno da senhora e o seu coração lhe dirá é este e o suspiro desalentado de hoje convertecerá num olhar de graças ao céu ora o que eu lhe peço o que eu desejo é que se apresse tanto que eu possa casá-los ó mas não vai morrer amanhã interrompeu Helena estou velho minha filha esses cabelos brancos são já a neve desse mar polar para onde navegamos todos com 60 anos a morte pode colher-me um dia próximo vamos almoçar disse Helena sorrindo saíram da sacristia atravessaram a capela e penetraram na chácara na ocasião que iam transpor a porta da capela viram Mendonça entrar em casa o que ora estacou e olhou para Helena esta ia como a cabrunhada e absorta o gesto do padre quando ela lhe declarou que não se casaria nunca talvez ficar ali gravado na memória como um enigma que talvez receava decifrar poucos minutos eram passados contudo ela pôde refletir e coligir os elementos de uma resolução detendo-se com o padre à porta da capela viu também entrar Mendonça os olhos da moça e do padre interrogaram-se de novo mas desta vez nenhum deles os desviou vê aquele homem perguntou Helena parece-lhe que seria bom marido excelente de certo disse vivamente meu que ó caráter educação sentimentos tem ainda uma virtude particular ama-me sei ele lhe disse não mas vê-se é sabido de todos os que frequentam esta casa a probabilidade do casamento é objeto de comentários a opinião geral é que ele se fará dentro de pouco tempo confessou-lhe alguma coisa nada mas os olhos da mulher amada não são menos sagazes do que os dos padres amigos acha que devo confirmar a opinião dos outros acho consulte porém seu coração já consultei nesse último nesse único instante nada menos deveras disse que me pretendessem nenhum lhe seria superior ainda bem contudo repare que vai contrair uma obrigação perpétua e que o contrato desses não pode ser deliberado em poucos instantes nesse ponto a minha ignorância sabe mais do que a sua teologia que são minutos e que são meses paixões de largos anos chegando ao casamento acabam muitas vezes pela separação ou pelo ódio quando menos pela indiferença o amor não é mais do que instrumento de escolha amar é elegar a criatura que há de ser companheira da vida não é afiançar a perpétua felicidade de duas pessoas porque essa pode esvair-se ou corromper-se que resta a maior parte dos casamentos logo após os anos da paixão uma afeição pacífica estima a intimidade não peço mais ao casamento nem lhe posso dar mais do que isso não gosto de tanta reflexão e tão verdidade replicou benevolamente melchior todavia encanta-me esse raciocínio que ao cabo de tudo pode ser verdadeiro mas não me desdigo alguns minutos é pouco tempo reflita ainda vinte e quatro horas nenhum instante mais insistiu Helena minhas reflexões são lentas ou súbitas ou cinco minutos ou um ano escolha pois reflita cinco minutos replicou o padre sorrindo já lá vão quatro aproveitarei o último para lhe dizer que nada disso faltaria se não fossem as qualidades notáveis desse moço para acrescentar que ele me liga a certa simpatia de gênios é talvez a semente do amor tinham chegado ao primeiro degrau da escada da varanda subiram e penetraram na sala de jantar onde acharam dona Úrsula e Mendonça este a percorrer com os olhos no jornal do dia o almoço serviu-se imediatamente padre mestre disse dona Úrsula demorou-se tanto que cuidei tivesse ideia de me arrebatar Helena estive ouvindo de confissão respondeu Melchior pôde absolvê-la de certo mas com grande penitência não a mais fácil de todas acudiu Helena olhando para o padre ó então é que os pecados são leves concluiu dona Úrsula que não lhe parece estas últimas palavras foram dirigidas a Mendonça na ocasião em que todos caminhavam para a mesa Mendonça não respondeu nada contra o costume falava pouco menos ainda que na véspera e nos dias anteriores dona Úrsula via a diferença mas não a compreendia não quero saber que pecados confessou disse ela sentando-se estou certa de que a maior deles não levaria ninguém ao purgatório vejo o que é uma tindulgente observou Helena Mendonça sentando-se ao seu lado preocupado com a conversa que acabava de ter na sacristina a chácara Melchior pouca atenção prestou a princípio ao filho do comerciante analisava as circunstâncias do momento e pesava a responsabilidade que lhe podia vir de qualquer resolução que adotasse após um longo diálogo com a consciência o velho sacerdote inclinou os olhos ao mancebo que lhe ficava de fronte ao lado de Helena viu-os conversar ela mostrava-se graciosa solista e atenta como uma esposa amante ele parecia namorado da voz e das falas da donzela como que um clarão interior lhe desvendara a alma aos horizontes infinitos da esperança familiarizado com Helena tratado por ela com esquisita atenção era contudo a primeira vez que ela lhe falava não como a um confidente amigo mas como a um homem que poderia vir a ser seu esposo alguma seriedade um olhar submisso uma atenção continuada fizeram essa diferença que antes foi sentida pelo coração do que descoberta pelos olhos no fim do almoço Melchior dirigiu-se para a sala de visitas com Helena Mendonça Mendonça acompanhou-os a exolução do padre estava sentada de raiz ele aceitava aquele casamento como um presente do céu apenas entrados na sala travou as mãos de um e outro e lhes disse com voz comovida prometem não zangar-se comigo por quê? interrogou Mendonça com os olhos Helena baixaram os seus prometem? padre mestre começou Mendonça sem poder concluir a frase o padre olhou silenciosamente para um e outro talvez hesitava a falar talvez buscava o melhor meio de dizer o que tinha no coração fugia a romper o silêncio fê-lo com solenidade serei duas vezes padre segundo a natureza e segundo o evangelho quando duas criaturas se merecem é servir a Deus emprestar a voz ao coração que não ousa falar o senhor ama esta menina leio-lhe nos olhos o sentimento que o arrasta para ela são dignos um do outro se é a timidez que lhe fecha os lábios eu sou a voz da verdade do amor infinito se outro motivo serei juiz complacente para escutá-lo ouvindo estas palavras Mendonça ficou aturdido e mudo não só a fortuna lhe chegava as mãos quando ele menos esperava mas até escolher um caminho desusado estranho a realidade confundia-se ali com o sonho a presença de um terceiro era suficiente motivo para acanhar os mais resolutos acrescia a veste sacra de sacerdote que dava aquilo um ar de solenidade e consagração Mendonça recobrou enfim o uso dos sentidos a resposta única e eloquente foi estender a mão da Helena gesto a que a moça correspondeu com simpleza e naturalidade não se enganaram meus olhos disse o padre ama e pode dar-lhe a felicidade que lhe desejo a ela também Helena fará venturoso não? perguntou ele voltando-se para a moça mas é isto um sonho? perguntou enfim Mendonça a vida não é outra coisa retorquiu o capelão velho pensamento e velha verdade façamos porque o sonho seja agradável não árido ou triste prometem-me que se farão felizes não opciono outra coisa disse o rapaz será o meu cuidado e a minha glória seu amor continuou Melchior é mais forte que o de Helena eu consultei-a antes e li em seu coração elege-o com prazer embora sem entusiasmos não é a paixão cega que a faz falar é um sentimento brando e singelo por isso mesmo duradouro a reflexão de um corrigirá a violência do outro e os dois sentimentos se completarão pela virtude especial de cada um essa explicação franca de Melchior teve o condão de ser agradável aos dois Helena estimou que ele nem lisonjeasse essas ilusões de Mendonça nem a desse como aceitando indiferente e estovado o casamento proposto pela sua parte Mendonça viu nas palavras do padre um indício de sinceridade de Helena e aceitou o pouco oferecido com a certeza de multiplicá-lo o caráter de Melchior e a veneração que mereciam suas virtudes eram fianças de veracidade e davam ao ato singelo que ali se passava um forte cunho de santidade e elevação não era uma vulgar declaração de amor sujeita às variações do espírito ou do interesse mas verdadeiros esponsais em que a religião era inspiradora e testemunha capítulo 17 de Helena de Machado de Assis aquele dia foi marcado no calendário de Mendonça com letras de ouro e setim a noite desceu coroada de murta e rosas ele viveu essas horas todas no estado de sonambulismo e êxtase intencionava referir tudo à mãe logo que entrou em casa ao meio-dia mas não se atreveu porque ele mesmo não estava certo se vivia a realidade ou se voava nas asas de uma quimera de noite voltou a andar aí achou em Helena o mesmo modo afetuoso a mesma solicitude e carinho nenhuma ternura expansiva nenhuma contemplação namorada um meio-termo que o continha a ele próprio e não era menos aprazível ao coração a nova situação era entretanto sensível porque os vigilantes de fora trocaram entre si olhares cheios de graves descobertas um deles coronel-major chegou a proferir uma alusão que os interessados fingiram não perceber quando Mendonça saiu a casa nessa noite e a mais que nunca cheio de comoção e nadando em plena glória a cidade apenas aí entrou pareceu-lhe transformada por uma vara mágica viu a povoada de seres fantásticos e rutilantes que iam e vinham do céu à terra e das terras ao céu a cor deste era a única entre todas as da palheta do divino cenógrafo as estrelas mais vivas que nunca pareciam saudá-lo de cima como ventarolas elétricas e fazerem-lhe figas de inveja e despeito asas invisíveis lhe roçavam os cabelos e umas vozes sem boca lhe falavam o coração os pés como que não pousavam no solo e estático e sem consciência de si era aquele o galhofeiro de a pouco o amor fizer esse milagre mais um dos teatros estava aberto comprou um bilhete e entrou não era desejo de divertir-se ou interessar-se pelo drama que aliás inspirava de parceria com o protagonista era necessidade de ver gente de apalpar a realidade das coisas tão quimérico se lhe afigurava tudo o que se passara desde manhã um espectador o filho do coronel major viu-o a alguma distância e foi sentar-se ao pé dele o senhor que tem melhor vista disse o acadêmico desengane-me aquela moça que ali está naquele camarote não é a andorinha viajante a andorinha viajante repetiu mendonça olhando para ele que quer dizer esse nome é a alcunha da irmã de estácio será ela que está ali com uma senhora idosa mas por que lhe chamam assim eu sei naturalmente porque sai à rua todos os dias na verdade é um passear mal amanhece e lá vai trepada no cavalinho o compagem atrás quem lhe pôs essa alcunha as alcunhas são como as mufinas não tem autor cairo o pano mendonça despediu-se ali mesmo e saiu na rua repetiu mentalmente as palavras do jovem acadêmico ao cabo de alguns minutos sorriu aprender a que apenas suspeitada sua felicidade já a inveja lhe deitava na taça uma gota de veneno ergueu os ombros resoluto a suportar tranquila essa lívida companheira do êxito guiou para a casa onde entrou pouco depois Helena volvera a ocupá-lo exclusivamente só na alcova do solteiro inventariou os acontecimentos daquele dia e achou-se morgado da fortuna como precisava conversar com alguém escreveu uma longa carta a estácio narrando-lhe toda a história do seu coração as esperanças e a pronta realização delas a alma derramou-se no papel impetuosa e exuberante o estilo era irregular a frase incorreta mas havia ali a eloquência e a sinceridade da paixão quando fechou a carta anteviu o prazer que ia dar ao amigo logo que ela lhe chegasse as mãos levando a notícia de que os vínculos atados na aula iam apertar-se na família vem quanto antes dizia ele ao terminar a missiva tenho ânsia de abraçar-te e ouvir de ti mesmo o consentimento que me fará mais feliz dos homens quando essa carta chegou a cantar galo estácio voltava de uma pequena excursão que fizera com o pai de Eugênia conheceu a letra do sobrescrito abriu negligentemente a carta leu-a com assombro a impressão foi tão visível que Camargo lhe perguntou do que se tratava recebo uma notícia que me obriga a partir amanhã disse ele negócio grave grave ainda assim nesta ocasião que tem dona clara pode ainda resistir a morte alguns dias pôs que a minha ausência não prejudique nada do fato a que aludo com tudo a mistério que me informe e providencia algum negócio relativo ao inventário perguntou Camargo que nada conhecia mais grave que o dinheiro justamente respondeu maquinalmente estácio Camargo consolou a filha do desgosto que lhe causava a partida do noivo falou-lhe a linguagem da razão disse que havia assuntos práticos e que os sentimentos tinham de ceder o passo alguma vez no dia seguinte de manhã partiu estácio na direção da corte não sem prometer que voltaria se a moléstia ou qualquer outro motivo obrigasse a família a demorar sem cantagá-lo ninguém esperava por ele em andar aí entrando na chácara era noite viu estácio que a sala que ficava no ângulo esquerdo da frente da casa estava alumeada e tinha gente a sala ficava ao resto do chão e as janelas estavam abertas parou a pouca distância e pôde distinguir o coronel-major e o doutor matos jogando o gamão a mulher do advogado falava a dona úrsula e melchior em um dos lados no outro estava sentada Helena tendo mendonça adiante de si estácio deu a volta aos fundos da chácara e entrou pela varanda os escravos que o viram chegar deram sinal da novidade com vozes de alegria que aliás não chegaram até as pessoas da sala estas só souberam a do recém-chegado quando ele assomou a porta a satisfação de o ver foi geral e sincera em todos estácio distribuiu abraços e apertos de mão melchior que se deixara ficar de lado foi o último com quem falou o doutor o doutor camargo veio perguntou dona úrsula ao sobrinho logo depois que este cumprimentar a todos não respondeu estácio a doente não pôde escapar mas ainda a deixei com vida imagina a impaciência dos herdeiros esta observação filosófica do coronel major não teve nenhum efeito melchior que a reprovara interiormente fez mudar a conversa informando-se da família de camargo estácio deu todas as notícias que podia interessar depois falou de alguns incidentes da viagem enfim retirou-se por alguns minutos mendonça acompanhou o amigo alcançando ainda na escada subiram juntos e juntos entraram no quarto agora que estamos sós perguntou mendonça houve por lá alguma coisa nada tanto melhor um escravo entrou no quarto a fim de servir a estácio mendonça ansioso por lhe falar de helena contentou-se com trocar algumas vagas indicações recebeste a minha carta disse ele recebi não esperavas por ela aposto não como eu não esperava escrevê-la estás aborrecido estou cansado naturalmente assentiu mendonça abrindo um livro que achou sobre a mesa e tornando-a fechar o silêncio prolongou-se alguns minutos durante os quais mendonça tornou a abrir o livro examinou uma espingarda de caça preparou um cigarro e fumou o escravo ajudava o senhor a mudar de roupa estácio continuava mortalmente calado mendonça falou algumas vezes sobre coisas indiferentes e o tempo não correu andou com a lentidão que lhe é natural quando trata com impacientes logo que estácio se deu por pronto e o escravo saiu mendonça voltou diretamente ao assunto que o preocupava estava ansioso por ver-te disse ele não nos é possível falar agora não temos tempo mas quero deixar-te um abraço ou ao menos um abraço de agradecimento pela felicidade parece que só esperavas a minha ausência creio que não já antes de seguires começava a sentir alguma coisa nova que vinha a descobrir ser paixão violenta Helena ama-te com igual amor não creio mas aceita-me tem-me algum afeto tratarei de consultá-la mendonça não pôde continuar porque estácio descia a escada ao dar-lhe a última resposta mendonça desceu também na sala estavam ainda as mesmas pessoas perto de uma janela conversava Helena com o padre o chá foi logo servido e a conversa tornou-se geral ainda que sem grande animação Melchior falou menos que todos nem por isso foi o primeiro que saiu foi o último na chácara dirigindo-se ao portão ergueu os olhos ao firmamento não para ver a lua e as estrelas se não para subir a região mais alta o que disse ninguém o soube mas o anjo das rogativas humanas porventura acolheu em seu regaço os pensamentos do ancião e os levou aos pés do eterno e casto amor fim do capítulo 17 gravado por Felipe Vale capítulo 18 de Helena de Machado de Assis esta gravação no LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale Helena disse a Stasson no dia seguinte logo que pôde falar a sósia irmã sabe por que vim mais depressa foi por tua causa mendonça escreveu me dizendo haver alcançado de ti uma promessa de casamento é verdade é verdade até o ponto em que minha vontade tem um limite que é a sua por mim só nada posso decidir mas não creio que você se oponha de nenhum modo não é certo que deseja minha felicidade estava sentado em um banco de pau de fronte do grande tanque estácio ficou algum tempo a olhar para a água não entendo disse ele enfim por quê mais de uma vez me confessaste não sei que paixão violenta paixão que parecia conter a tua vida toda que sem embargo de um amor único e forte uma mulher dispose um homem que não é o preferido de seu coração é caso não muito vulgar e muitas vezes justificável mas que esse casamento seja para ela a felicidade confesso que não o poderei entender nunca recuso então o seu consentimento não recuso desejo compreender nada mais simples retorquiu a moça falei-lhe de um amor forte é certo não extinto naquele tempo mas totalmente sem esperança que moça não tem dessas fantasias uma vez ao menos a fantasia passou ou eu não devo casar nunca ou posso desposar um homem digno que me ame não casar foi algum tempo meu desejo não é hoje desde que você titia e o padre meu kior ambicionam ver-me casada e feliz para obter a felicidade além do casamento escolhi pessoa que me parece capaz de dar a paz doméstica e os melhores afetos do seu coração de maneira que te sacrificas a um desejo nosso quando fosse sacrifício falo-ia de boa cara mas não é não se trata de um sacrifício repugnoso e odioso entretanto cumpre examinar o que perdes dizes que a fantasia passou não creio Helena não creio que ela passasse tu amas de certo amas violentamente alguém amas sem esperança nem futuro isto é levas para a casa do teu marido um coração que não te pertence um sentimento intruso e inimigo Helena quis interrompê-lo ouve continuou estácio esse sentimento se vier a extinguir se for substituído pela afeição que criares a teu marido não te fará desventurosa mas supõe que não morre esse amor qual será a tua situação tudo isso é um castelo no ar disse Helena sorrindo eu amei não amo ou amo somente a meu futuro marido estácio abanou a cabeça com um ar de incredulidade seus olhos pousaram no rosto plácido da irmã como tentando arrancar-lhe uma confissão silenciosa os dela firmes e tranquilos cruzavam o olhar com os dele estácio conhecia já o domínio que a moça exercia sobre si mesma a tranquilidade não o convenceu assim pensava assim o disse sem repulso por que razão negaria eu a verdade retorquiu Helena estácio ergueu os ombros suponho que você tenha razão tornou ela não devrei casar nunca não digo isso mas há dois caminhos para a felicidade além de mendonça não os vejo esse amor misterioso será realmente sem esperança nada há de definitivo no mundo nenhum infortúnio nem a prosperidade aqui a tua imaginação supor estar perdido acha-se apenas transviado ou oculto adivinha o segundo caminho detalhou Helena não casando agora posso vir a amar um dia mais do que a mendonça algum homem tão digno como ele parece-te absurdo isso não mas é uma loteria perco um bem certo por outro duvidoso o jogador não faz cálculo diferente essa felicidade pode não vir eu contento-me com a que me cabe agora mendonça ama-me deveras sentiu desde algum tempo padre meu que ora abriu-me os olhos aceito o destino que os dois me oferecem esta é a razão e a realidade o mais é ilusão e fantasia enquanto ela falava estácio que tirar o chapéu de chile ocupava-se em fazer circular na copa fita larga que o singia houve entre ambos grande silêncio pela beira do tanque seguia uma longa carreira de formigas conduzindo a mais delas trechos de folhas verdes com um galho seco estácio distraíra sem perturbar a marcha silenciosa e laboriosa dos pobres animais fugiam todas umas para o lado da terra outras para o lado da água enquanto as restantes apressavam a jornada na direção do domicílio Helena arrancou-lhe o galho da mão estácio pareceu acordar de largas reflexões ergueu-se deu alguns passos e voltou a ela Helena declarou ele não creio nada do que você me diz você sacrifica-se sem necessidade sem glória nada consinto é meu dever opor-me a semelhante coisa ele energueu-se também mendonça começa a ser o fruto proibido observou ela sorrindo é o meio seguro de fazer amado a moça afastou-se na direção da casa estácio viu-a desaparecer por entre as árvores e ficou algum tempo entre o banco e o tanque as formigas dispersas alguns minutos antes tinham agora entrado no primeiro caminho com a mesma ordem anterior viu-as o moço e comparou-as às próprias ideias também necessitadas de que um galho invisível as não dispersasse e confundisse no meio de suas reflexões lembrou-lhe o padre estácio atravessou a chácara saiu à rua e dirigiu-se à casa de Melchior Melchior habitava uma casinha situada no centro de um jardim diminuto algumas braças da residência de estácio tinha duas salas o prédio janelas por todos os lados uma porta na frente e outra nos fundos a da frente abria entre duas janelas de venezianas a sala de visitas era ao mesmo tempo gabinete de estudo e de trabalho simples era a mobília nenhum adornos uma estante de jacarandá com livros grossos em quarto e em folho uma secretária duas cadeiras de repouso e pouco mais na ocasião em que estácio ali entrou Melchior passeava de um lado para o outro com um livro aberto nas mãos algum tertuliano ou agostinho ou qualquer outro da mesma estatura porque o padre amava contemplar os grandes espíritos do passado quando não encarava os mistérios do futuro naquele corpo naquele corpo lião meditava e não tinha o motivo que o levar ali mas sua própria hesitação deduziu Melchior qual era ele era preciso repetiu o padre trata-se de Helena sei que é nosso amigo confio em seu conselho de inscrição como deseja a felicidade da minha família buscou facilitar o casamento de Helena e Mendonça contando com a sua aprovação explicou o padre hesito em dá-la por quê estácio explicou que Helena não tinha inclinação ao noivo que se lhe propunha ao que Melchior respondeu referindo singelamente a verdade é certo que não o ama ardentemente concluiu ele mas aceita-o aprecia-o está a meio caminho da felicidade que lhe devemos dar há uma dificuldade padre mestre é que ela ama outro Melchior empalideceu o olhar escrutador como o de um juiz cravou-se imóvel e afiado no rosto de estácio a fronte severa do moço não se alterou nem seus olhos baixaram à terra ama outro continuou ele paixão violenta mas sem esperança e tão real quão misteriosa uma ou duas vezes aludiu a ela nada mais lhe pude arrancar agora mesmo quando lhe falei a tal respeito desviou daí o sentido e a conversação nada mais sei sei porém que ama e casar com o outro em tais circunstâncias há dois inconvenientes de igualmente graves priva-se da possibilidade de uma união feliz com o homem que interiormente elegeu e leva para a casa do marido um sentimento de pesar e de remorso parece-lhe isso tolerável não há remorso não há pesar onde não há esperança redargui o padre Helena aceita o mendonça por espontânea vontade e conheço-a tanto que não acho já possível que ela recuse salvo o meu consentimento é claro mas por que não o daria porque não desanimo de descobrir a pessoa a quem Helena entregou o coração talvez ela ache impossível aquilo que é simplesmente difícil demais não esqueçamos que Helena mal tem 17 anos valendo por 25 pode ser mas convém não aceitar de coração leve uma condescendência ou um capricho ou qualquer outro motivo oculto que a inspira nesta resolução que motivo seria? eu sei talvez ela suspeita de que estimássemos vê-la afastar-se de casa não a calunie Helena tem perfeita ciência e consciência dos afetos que a rodeiam e da estima em que é tida suas objeções não valem nada diante da declaração que ela própria fez não compliquemos uma situação simples e definida Elkior proferiu estas palavras com voz branda mas em tom firme Estácio não se animou a responder logo voltou porém ao primeiro argumento depois aventurou uma objeção nova Mendonça abou o coração disse ele mas não possui as qualidades que em meu entender devem distinguir o marido de Helena nunca exercerá sobre ela a influência que deve ter um marido entre os dois inverte-se a pirâmide mas isto ao menos se destruía uma das condições do casamento podia conservar a felicidade doméstica perigo maior é outro é vir ele a perder da estima da mulher nesse caso que lhe daríamos nós a ela um casamento aparente e um divórcio real não olhava não olhava ele para o padre mas para fora com os olhos dolorosos e o gesto impaciente quando ele acabou fitou com resolução disse-lhe que se tratava de casar Helena não com um marido especial mas com o que ela própria escolhera de sua livre vontade casamento que cumpria fazer sem demora era certo que como chefe da família Estácio podia opor seu casamento ou marcar-lhe condições mas nem convinha isso ao interesse de Helena nem ao próprio interesse da família Estácio ergueu-se quando o padre acabou percorreu a sala calado e pensativo no fim de alguns segundos o padre foi a ele vá contar tudo a sua tia disse aprove sua irmã casalosei a todos no mesmo dia pois bem disse Estácio como concluindo o raciocínio interior consinto em que Helena se case mas procuremos outro marido Mendonça não há de ser outro vou casar-me também receberei todas as semanas algum rapaz aparecerá que a mereça e de quem ela venha a gostar seriamente é a minha última resolução capítulo XIX de Helena de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Valle no momento em que Estácio proferia essas palavras transpunha Mendonça à porta do jardim do capelão preocupado com a frieza de Estácio lembrara-lhe falar a Melchior e pedir-lhe conselho Melchior ia responder ao sobrinho de dona Úrsula quando ouviu o rumor dos passos na areia do jardim aí vem o noivo disse ele Estácio deu dois passos para pegar no chapéu reconsiderou e foi sentar-se ao pé da mesa redonda havia ali um exemplar das escrituras abriu-as ao acaso a página acertou ser um capítulo dos provérbios leu este versículo quem quer abrir mão de seu amigo busca-lhe as ocasiões ele será coberto de opróbrio envergonhado voltou à folha Mendonça entrara na sala não contava com Estácio mas estimou vê-lo ali venha disse Melchior tratávamos justamente de seu casamento Estácio lançou ao padre um olhar de exprobação o padre não o viu olhava para Mendonça que imediatamente lhe respondeu não venho cá para outra coisa uma vez que a fortuna o fez nosso confidente desejo constituí-lo meu conselheiro e diretor antes de tudo sou advogado da sua causa disse Melchior estava expondo agora as vantagens dela Mendonça olhou fixamente para o amigo e depois de curta pausa rejeitas ou aceitas o noivo perguntou ele posto entre a espada e a parede Estácio não soube logo que respondesse ficou olhar para a lauda aberta receoso de encontrar a vista dos dois o silêncio era pior que a resposta e nem o caso nem as pessoas permitiam tão grande pausa Estácio fechou de golpe o livro e ergueu-se Discutia somente as vantagens do casamento disse ele E qual é a tua opinião? Minha opinião é que Helena ainda está muito menina mas não é só essa nem é a principal o voto em todo caso é a favor do casamento a principal razão é o teu próprio crédito Meu crédito? Helena pode vir a Marte como lhe mereces A verdade é que não sente ainda hoje igual paixão a tua Foi o padre mestre que mudisse Estima-te é certo mas a estima é flor da razão e eu creio que a flor do sentimento é muito mais própria no canteiro do matrimônio Há muita flor nesse ramalhete de retórica interrompeu benevolamente o padre Falemos linguagem singela e nua Não creia literalmente no que diz esse filósofo prosseguiu ele voltando-se para Mendonça Ele gosta de ambos e quer vê-los felizes É o próprio zelo que lhe faz falar assim Numa palavra desejo que o senhor a conquiste depois de campanha formal Mendonça respondeu ao capelão com um sorriso pálido que lhe arrebitou um pouco as pontas do bigode recolhendo-se logo medroso e frio O rosto ficará carregado e pensativo A língua de Estácio tocara-lhe o coração Disposto a aceitar a estima e a simpatia de Helena com a esperança de converter esse pequeno dote tinha voltado o capital não lhe ocorrer aqui a olhos estranhos podia parecer que o fim exclusivo era a riqueza da moça Estácio a romper o véu a essa probabilidade Uma só palavra desfizera a ilusão de poucos dias Vamos lá disse o padre abraçem-se como irmãos Nenhum deles se mexeu Melchior sentiu toda a gravidade da situação viu perdidos os esforços desfeita a união aceitada um abismo cavado entre os dois amigos incerto o destino de Helena Interveio outra vez com palavras de brandura que os dois ouviram sem interromper Quando acabou O Estácio tem razão disse Mendonça Meu crédito padecerá desde que alguém se lembre de dizer que o casamento foi arranjado sem nenhuma preocupação das preferências de dona Helena Ela me desobrigará em troca da palavra que lhe restitua A frase brotou-lhe dolorida mas sem hesitação nem franqueza Estácio olhava para ele e sentia alguma coisa semelhante a um remorso Uma voz interior parecia dizer-lhe Sonâmbulo abre os olhos Tem consciência de tuas ações Teu abraço enforca Teus escrúpulos fazem-te odioso Tua solicitude é pior do que a cólera Viu o mancebo cortejar o padre Deteve-o pelo braço Onde vais? Disse ele Vou aonde me leva o pundoror Disse singelamente Mendonça Pobres rapazes Exclamou o padre São dois estouvados Nada mais Um quer catar argumentos onde sua irmã só achou nobre e franca resolução O outro roupe de coração leve Uma promessa feita em presença de um sacerdote Estouvados Disse eu São mais do que isso São dois dementes Ora Só eu tenho juízo e consequente autoridade Digo que nenhum há de sair assim desenganado Nem o outro há de recusar é que essência que lhe peço em nome de seu finado pai Estácio estremeceu Mendonça conservou-se frio A arma era rígia mas o golpe excedia a necessidade Mendonça não quereria dever à esposa a invocação do nome do conselheiro e equivalia a um rapto Percebeu Percebeu o Melchior quando viu Estácio estender a mão ao amigo mão que este recebeu com dignidade e frieza Contaria Estácio com essa mesma repulsa do pretendente? O certo é que lhe disse sem a menor sombra de hesitação Meu zelo foi talvez excessivo A intenção é boa e pura O que posso eu desejar se não ver felizes os meus? Amem-se Será o remate das minhas aspirações Prometes fazê-la feliz? Não prometo nada disse Mendonça O casamento já é impossível Tu abriste meus olhos Não te quero mal por isso Perco muito é certo mas não me exponho à língua dos maus Mendonça foi buscar o chapéu e dispôs-se a sair Não obstante a intervenção de Melchior que procurou trazê-la a sentimentos de reconciliação Não insistiu o padre Viu no rosto do mansebo uma resolução digna e firme que era impossível dobrar naquele momento Quando Mendonça lhe estendeu a mão em despedida ele apertou-lhe com ternura e esperança Estácio tentou ainda retê-lo foi inútil Mendonça saiu dali sem rancor mas sem pesar O coração sangrava-lhe consciência ia contente Melchior foi até a porta a despedir-se de Mendonça Quando este saiu ele voltou o rosto para dentro cruzou os braços e fitou o sobrinho de Dona Úrsula O moço desviou os olhos Viu? Perguntou o padre Não sei qual seja a sua resolução Mas prometo-lhe que serei como uma almé Deus me perdoe Ainda que veja o sol à minha direita e a lua à minha esquerda não deixarei de executar o meu desígnio Vá ter com sua família Deixe-me alguns instantes com o meu breviário Estácio não pôde resistir à intimação do sacerdote Não achou uma palavra para lhe dizer Saiu aturdido desconsolado colérico Na rua e na chácara ia pensando na cena daquela última hora e parecia apenas reconstruir um sonho Desconhecia-se Apalpava a inteligência Chamava em seu auxílio todas as forças da realidade Olhava para o chão Suspeitoso de que ia calcando as nuvens Quando a razão tomou o pé no meio das lembranças tão desconcertadas Ele viu claramente o resultado de suas ações Perdiu um amigo de longos anos E abdicava a direção da família Pelo menos em relação ao casamento da irmã Se esta lhe agradecesse a resistência Estácio dar-se-ia por bem pago de tudo Não era em seu favor que a lhe conspirara? Esse sentimento levantou-lhe o ânimo Tivesse a aprovação de Helena pouco lhe importaria o resto Helena ouviu-lhe a narração fiel do que se passara na casa de Melchior Ouviu-a como ouvida No fim reprovou tudo o que ele fizera Mendonça já o fruto proibido concluiu a moça Começo a amá-lo Se ainda assim me obrigar a desistir do casamento adorá-lo-ei Chegamos ao capricho exclamou ele É o fundo do coração de todas as mulheres Helena sorriu e voltou-lhe as costas Subiu ao quarto Travou-o de uma pena e escreveu um bilhetinho A tinta secou primeiro que as duas grossas lágrimas caídas no papel Mas as lágrimas secaram também Antes de fechar o bilhete desceu Helena a mostrá-lo ao irmão Quando a moça entrou no gabinete Estácio ia ter com ela Tinha resolução assentada Uma vez que a irmã aceitava de boa afeição o casamento não havia mais que aprovar e celebrar Encontraram-se na porta Estácio recuou para dentro Helena disse ele Faça-se a tua vontade Consente? Estácio fez um gesto afirmativo Não basta isso tornou a moça Mendonça não voltará cá depois do que se passou Peço-lhe a remessa deste bilhete Estácio abriu o bilhete Conti essas poucas palavras Venha hoje andar aí É o meu coração que o pede e a nossa felicidade que o exige Cinco minutos gastou o moço a ler essas duas linhas Deu o que estava escrito e o que não estava Helena desarmava os escrúpulos de Mendonça tirando a futura união qualquer suspeita de interesse Leu e fechou lentamente o papel Aprova? Perguntou a moça Assim, pois disse o moço tristemente a tua felicidade exija que esse homem venha cá que te cases com ele e que nos fujas Não te basta a família a feição de nossa tia minha própria feição Estes meses de doce intimidade vão ser esquecidos em um só instante sacrificados aos pés do primeiro homem que te apraz escolher e seguir No dia em que penetraste nesta casa entrou contigo um raio de luz nova alguma coisa que nos faltava que tu trouxestes contigo Nossa família completou-se Nossos corações receberam um sentimento último Pensávamos que isso seria duradouro e era simplesmente fugaz Ó Helena melhor fora não ter vindo Helena quis responder a voz travou-se lhe na garganta e a palavra retrocedeu o coração Apontou para o papel como pedindo-lhe ainda uma vez que o enviasse e saiu De tarde apareceu meu Kior ia tranquilo e resoluto a dar um golpe decisivo Estácio rendeu-se antes que ele falasse Padre mestre disse o moço logo que o viu a reflexão venceu-me faça-se a vontade de todos Fala de coração De coração? Pois bem seja completo tornou o padre sou ministro de uma religião que condena o orgulho Não há pesar em curar as feridas de um amigo Vai ter com seu amigo Traga-o a esta casa como irmão Irei amanhã Não Vá hoje mesmo A noite caiu logo Estácio foi dali vestir-se Não tendo enviado o bilhete de Helena meteu-o na algibeira para entregá-lo ele próprio Depois tirou-o e releu-o Tendo-o relido fez um gesto para rasgá-lo Conteve-se e perspaçou-o ainda uma vez pelos olhos A mão a semelhança de uma mariposa indiscreta parecia atraída pela luz Resistiu resistiu algum tempo enfim chegou o bilhete à vela e queimou-o Fim do capítulo 19 Gravado por Felipe Vale Capítulo 20 de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Felipe Vale A visita de Estácio não causou nenhum espanto a Mendonça Ele a esperava com a confiança das índoles ingênuas e avessas ao ódio Não era crível que um amigo de longos anos dormisse sobre a injustiça de um minuto Contudo dormiu Foi na seguinte manhã que Estácio procurou o pretendente de Helena Entrou naturalmente na casa de Mendonça sem expansão nem secura A entrevista foi breve e cordial Houveram-se os dois com afetuosa dignidade Estácio explicou os escrúpulos declarou-se contente com a aliança O contentamento podia existir Todavia a manifestação foi parca e seca Houve mais calor e expansão quando ele lhe pediu que desse vida feliz à irmã Será para mim um eterno remorso se Helena vier a ser desgraçada disse ele Não tivemos o mesmo berço Vivemos nossa infância debaixo de tetos diferentes Não aprendemos a falar pelos lábios da mesma mãe Importa pouco Nem por isso lhe quero menos Meu pai recomendou a nossa família e ela correspondeu ao sentimento que ditou essa vontade Mendonça não respondeu nada Refletira durante a noite nas palavras que ouvira Estácio no dia anterior Palavras que bem podiam ser ditas ou pensadas por outros Talvez por todos Logo que soubessem do casamento Helena viria a amá-lo talvez Mas desde logo lhe levava para casa a chave da independência Mendonça recuou Quando o padre Melchior o soube não pôde conter um gesto de admiração Mas se louvou o escrúpulo não aprovou a resolução que vinha derrubar tudo Não tapará nunca a boca aos maus disse o padre Eles acharão meio de envenenar lhe a generosidade Paciência tornou o moço É menor esse perigo Se casar dirão que faça uma operação vantajosa Talvez a família o suponha Talvez ela própria o pense Helena teve notícia dos receios do pretendente e da resolução a que parecia inclinar o coração Perguntou-lhe se era verdade Mendonça afirmou que sim Ela contemplou longamente sem dizer palavra Travou-lhe das mãos apertou-as com efusão Ele persistiu No desinteresse de Mendonça havia porventura um pouco de faceirice A moça o percebeu nem por isso deixou de crer na sinceridade do rapaz Tentou dissuadí-lo e posto que nada alcançasse nos primeiros minutos estava certa de que venceria o derradeiro obstáculo Teria os olhos mais hábeis e felizes que os lábios do padre Foi o que ela disse ao capelão Tomo a minha conta efetuar este casamento continuou Helena Resolvida a tudo? A tudo Mas se ele insistir se ele insistir vençoei ou por um modo ou por um outro A moça que quer ser noiva vale por um exército Eu sou um exército Muito bem Contudo sua dignidade Ó Em último caso abro mão de herança Era capaz disso? Perguntou Melchior Se era capaz Desejo até disse a moça com veemência E acrescentou em tom mais brando Sobre o homem de minha escolha desejo que não paire a mínima desconfiança Tal era a situação dois dias depois da volta de Estácio O casamento podia conter-se feito Mendonça não resistiu ao desinteresse de Helena Dona Úrsula aprovou tudo com efusão e amor Nada sabendo das incertezas e contradições dos últimos dias Na noite desse dia Estácio escreveu para Cantagalo dando notícias suas Do casamento de Helena falou pouco quase nada Tudo o descontentava Tanto o que ele fizera e dissera sem proveito como o desenlace da situação Não souberam pôr-se com eficácia nem aplaudir oportunamente Posto fosse tarde o sono teimava em fugir-lhe e ele velou até muito além da meia-noite Ocupado sem dúvida em adormecer organizações menos sensíveis e existências menos complicadas o sono fez-lhe apenas uma curta visita Pelas cinco horas da manhã Estácio acordou e ergueu-se A manhã estava fresca Quase toda a família dormia Estácio desceu O único escravo que achou levantado preparou-lhe uma xícara de café Não tendo ainda chegado aos jornais bebeu-a sem a leitura do costume Quem sabe por que fios tênues se prendem muitas vezes os acontecimentos humanos Estácio ouviu o som longínquo de um tiro Era um caçador talvez A suposição deu-lhe ideia de ir caçar Foi buscar a espingarda proveu-se de pólvora e chumbo e saiu Se a habilidade não era muita parecia ter ainda diminuído naquela manhã ou porque a mão estivesse menos firme ou porque a vista andasse menos segura Estácio caminhar a longo tempo sem pensar no fim que o levava e absorto alheio ao lugar e às coisas Fez algumas tentativas de caça Quando cansou de errar consultou o relógio e viu que não era cedo Tinha o braço cansado de suster a espingarda Só então reparou que não trouxeram Pagem consigo Dispôs-se a voltar Vendo uma parasita colheu-a com a intenção de a dar a Helena como seu primeiro presente de núpcias Depois desceu em caminho para casa Vinha descendo com a espingarda debaixo do braço os olhos no chão a passo lento apesar de ser tarde De uma vez que ergueu os olhos viu um caso estranho que lhe fez deter o passo Um pouco abaixo saía de trás de uma casa velha o Pagem de Helena conduzindo a mula e a égua Estácio não soube o que pensar daquilo Cedendo ao impulso que não pôde dominar deu um salto por cima da cerca de espinhos agachou-se e esperou o resto O resto não se demorou muito Assomou a porta da frente à figura de Helena Depois de olhar cautelosamente para um e outro lado saiu e montou a égua O Pagem cavalgou a mula e os dois desceram a trote Estácio sentiu uma nuvem cobrir-lhe os olhos Ao mesmo tempo apertava o primeiro objeto que achou debaixo das mãos Era a cerca de espinhos A dor fê-lo voltar a si Tinha a mão ensanguentada Ao longe cavalgavam Helena e o Pagem Logo que os viu desaparecer Estácio saltou de novo a estrada Sem resolução nem plano caminhou em direção à casa de onde vira sair a irmã Era a mesma bandeirinha azul que Helena cumprimentara de longe alguns meses antes e não esquecera de reproduzir na paisagem que dera ao irmão no dia dos anos dele Estas circunstâncias antes indiferentes apareciam-lhe agora como outros tantos artigos de um libelo O prédio parecia ainda mais velho do que a primeira vez que o vira A calícia das paredes e das colunas ia caindo e o esqueleto de tijolo estava nu em mais de um lugar Alguma erva mofina brotava a custo junto às paredes cobrindo com folhas descoloridas o chão desigual e úmido Por baixo de uma das janelas havia um banco de pau gretado pelo tempo com as bordas roliças de longo uso Tudo ali respirava penúria e senilidade Não desista as consigo Não é este o asilo de um Romeu de contrabando Mora aqui alguma família pobre que a caridade engenhosa de Helena vem afagar de longe em longe A solução do enigma apareceu-lhe tão natural que o moço resolveu parar a meio da aventura e chegou a dar alguns passos para trás Mas a suspeita é a tênia do espírito Não perece enquanto lhe resta a cabeça Estácio sentiu o desejo imperioso de indagar o que era aquilo e voltou sobre os passos Para entrar ali era necessário um motivo ou pretexto Procurou algum A aventura dera-lhe o melhor de todos Olhou para a mão ferida e ensanguentada e foi bater a porta Fim do capítulo 20 Gravado por Felipe Vale Capítulo 21 de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Felipe Vale Poucos instantes esperou Estácio Veio um homem abrir-lhe a porta Era o mesmo que ele vir ali uma vez Entre ambos houve meio minuto de silêncio durante o qual nem Estácio se lembrou de dizer o que queria nem o desconhecido de lhe perguntar quem era Olhava um para o outro Que desejava disse enfim o dono da casa Um favor respondeu Estácio mostrando-lhe a mão ferida Ia cair a pouco procurando amparar-me numa cerca de espinhos feri-me como vê Podia dar-me um pouco d'água para lavar este sangue e pois não interrompeu o outro Queira sentar-se aí no banco ou se prefere entrar É melhor entrar concluiu abrindo-lhe o caminho Em qualquer outra ocasião Estácio teria recusado o convite porque o espetáculo da pobreza lhe repugnava os olhos saturados de abastança Agora ardia por haver a chave do enigma Entrou O desconhecido abriu uma das janelas para dar mais alguma luz ofereceu ao hóspede a melhor cadeira e foi por um instante ao interior Estácio pôde então examinar a pressa a sala em que se achava Era pequena e escura A parede pintada a cola já de longa data tinha em si todos os sinais do tempo Primitivamente de uma só cor a pintura apresentava agora uma variedade triste e desagradável Aqui o bolor ali uma greta a colar o rasgão produzido por um móvel cada acidente do tempo ou do uso dava aquelas quatro paredes o aspecto de um asilo da desgraça A mobília era pouca velha mesquinha e desigual Cinco ou seis cadeiras nem todas sãs uma mesa redonda uma cômoda e uma marquesa um aparador com duas mangas de vidro cobrindo castiçais de latão sobre a mesa um vaso de louça com flores e na parede dois pequenos quadros cobertos de escomilha encardida tais eram as alfaias da sala Só as flores davam ali um ar de vida eram frescas colhidas de pouco adentando nelas Estácio estremeceu pareceu-lhe reconhecer uma caça plantada em sua chácara quando a suspeita germina na alma o menor incidente assume um aspecto decisivo Estácio sentiu um calafrio voltou o dono da casa trazendo nas mãos uma bacia e nos braços uma toalha cuja alvura contrastava singularmente com a cor da parede e o aspecto senil da casa e Estácio ergueu-se deixe-se estar disse o desconhecido estou perfeitamente bem nesse caso faço favor de chegar à janela a bacia foi posta na janela desconhecido quis lavar ele próprio a mão do hóspede o moço não lhe o consentiu ao menos disse o dono da casa há de consentir que a enxugue eu entendo um pouco disto infelizmente não tenho aqui nenhum medicamento caseiro para aplicar Estácio aceitou o oferecimento o dono da casa abriu a toalha e começou cuidadosamente a operação o sobrinho de dona Úrsula pôde então examiná-lo à vontade era um homem de 36 a 38 anos forte de membros alto e bem proporcionado uma cabeleira espessa e comprida de um castanho escuro descia ali da cabeça até quase tocar nos ombros os olhos eram grandes e geralmente quietos mas riam quando sorriam os lábios animando-se então de um brilho intenso ainda que passageiro havia naquela cabeça salva suíças certo ar de tenor italiano o pescoço cheio e forte surgia dentre os dois ombros largos e pela abertura da camisa que um lenço atava frouxamente na raiz do colo podia estar a suvelha alva cor e a rija musculatura vestia pobre mas limpamente um rodac branco calça de ganga e colete de brim pardo o vestuário disparatado e mesquinho não diminuía a beleza máscula da pessoa acusava somente a penura dos meios quando acabou de lavar os arranhões de estácio era um pouco mais que isso propôs-se a ir buscar um pedaço de pano estácio com a outra mão e os dentes rasgou o lenço que trazia e o dono da casa completou o sumário curativo pronto disse ele se tiver em casa algum medicamento apropriado será conveniente aplicá-lo toda cautela é pouca convém evitar alguma inflamação obrigado respondeu estácio realmente vim dar-lhe uma amassada sem grande necessidade talvez por quê podia fazer isso mesmo quando chegasse a casa mora perto um pedaço abaixo foi conveniente curar já nenhuma precaução inútil em coisa nenhuma da vida máxima de prudência observou estácio procurando sorrir que só aprende tarde quem a não traz na massa do sangue replicou o outro suspirando a não ser indiscreto ou falador era difícil levar a conversa por diante favor estava feito o assunto escotado estava agradecer despedir-se e sair estácio entretanto tinha necessidade de mais tempo queria arrancar aquele homem uma palavra menos indiferente à situação ou conhecer-lhe se fosse possível o caráter e os costumes para isso havia talvez um meio contrafazer-se empregar maneiras estranhas as suas apegar-se a ocasião por todas as bordas estácio determinou-se a isso confiando o resto ao acaso voltou à cadeira e sentou-se consente que descanse um pouco estou fatigadíssimo não pelo que caçou disse o desconhecido rindo volto com as mãos abanando nunca fui bom no caçador e tenho não obstante a mania de atirar aos pássaros não é esse o defeito de muita outra gente e mais elevada a ordem de coisas eu fui vítima desse defeito mortal exclamou estácio com certa indonação interrogativa o dono da casa sorriu levemente mas não pareceu molestá-lo a curiosidade do hóspede talvez mesmo não desejasse outra coisa é verdade disse ele devo a minha atual penúria ao erro de teimar em coisas estranhas a minha índole e aptidão estranhas e totalmente opostas há de perdoar me interrompeu estácio com um ar de familiaridade indiscreta que não lhe era habitual eu creio que um homem forte moço inteligente não tem o direito de cair na penúria sua observação disse o dono da casa sorrindo traz o sabor do chocolate que o senhor bebeu naturalmente essa manhã antes de sair para a caça presumo que é rico na abastança é impossível compreender as lutas da miséria e a máxima de que todo homem pode com esforço chegar ao mesmo brilhante resultado há de sempre parecer uma grande verdade a pessoa que estiver trinchando no peru pois não é assim há exceções nas coisas desse mundo não é tão livre o homem como supõe e uma coisa que uns chamam malfado outros concursos de circunstância e que nós batizamos com o genuíno nome brasileiro de caipurismo impede alguns ver o fruto de seus mais hercúleos esforços César e sua fortuna toda sabedoria humana está contida nessas quatro palavras desconhecido proferiu isso com o tom mais simples e natural do mundo a facilidade de elocução que estácio mal lhe podia supor era aquilo uma comédia ou a expressão da verdade estácio olhou fixamente para ele como a querer penetrá-lo ao mesmo tempo ouviu-se um rumor na parte da casa que ficava além da sala estácio voltou a cabeça com um gesto de desconfiança a porta abriu-se e apareceu uma preta velha trazendo nas mãos uma bandeja a criada estacou a meio caminho põe em cima da mesa disse o dono da casa é o meu almoço continuou ele voltando-se para o estácio almoço parco e higiênico ousarei oferecê-lo estácio fez um gesto negativo e dispôs-se a sair já não é meu intento despedi-lo almoçarei conversando vivo tão solitário que a presença de alguma pessoa é para mim um encanto estácio aceitou sem dificuldade o convite sentou-se de fronte do homem ao pé da mesa e assistiu ao almoço que não podia ser mais escasso um pão duas ossas de queijo duro e uma chaveira de café o que mais valia era o contentamento do dono da casa e a franqueza com que ostentava os olhos de um estranho e a simplicidade de seus hábitos não é refeição ao carisma a essas recebo as suas mãos nem por isso nem por isso faço mais lentamente a digestão mora só só não tem família nenhuma há de achar-me singularmente indiscreto não suponho que a sua curiosidade tem causa honrosa e legítima acertou o senhor inspira-me simpatia e se eu conhecesse alguma dessas mãos puras que lhe emendam as lacunas da sorte dar-me-ia por intermédio delas o seu óbolo se o não ofendesse não ofendia mas eu recusava se soubesse e peço-lhe desde já que o não faça escondidas estácio fez um gesto de assentimento não é orgulho continuou o dono da casa é um resto de pudor que a pobreza me não tirou ainda fiz-lhe agora um obsequio um simples dever de vizinho pareceria que o senhor me o pagava com benefício o benefício seria menos espontâneo de sua parte e menos agradável para mim agradável não exprime talvez toda a minha ideia mas o senhor facilmente compreenderá o que quero dizer entendeu-me mal o meu óbulo não seria na espécie a que o senhor alude tenho amigos e alguma influência poderia arranjar-lhe melhor posição desconhecido refletiu um instante aceitaria perguntou estácio estou pensando na maneira de recusar ouro é o que o ouro vale eu vexar-me eternamente de dever qualquer melhora da sorte ao cumprimento de um dever de caridade já não me admira a vida de pobre que tem tido excessivo escrúpulo talvez escrúpulo desarrasado antes de mais do que de menos nem de menos nem de mais mas só a porção justa a porção varia conforme as necessidades morais de cada um mas eu mesmo que lhe estou a falar nem sempre tive essa virtude intratável e porventura alguma vez fraqueei a fronte do desconhecido tornou-se sombria a voz morreu-lhe nos lábios e os olhos caíram naquela tonia que exprime uma grande concentração de espírito era ocasião de interrogá-lo diretamente ou sair estácio preferiu o último alvitre não o quero demorar demais disse o dono da casa quando o mancebo proferiu as palavras de despedida já é tarde e sua mãe talvez esteja ansiosa estácio limitou seu olhar para ele em cheio dizendo se alguma vez resolver dar de mão a seus escrúpulos mande procurar-me minha casa é conhecida em todo andar aí pela casa do conselheiro vale o desconhecido em cujo rosto estácio esperou ver um sinal qualquer de abalo surpresa conservou-se impassível e risonho curvou-se em sinal de agradecimento como estácio hesitasse em estender-lhe a mão ele meteu as ruas nas orgebeiras talvez nos vejamos ainda disse estácio já fora da porta sim passeio algumas vezes por estes lados nem sempre estou em casa mas ainda estando conservo fechadas as portas quando quiser descansar arbata a casa é pobre mas será amiga estácio afastou-se rapidamente eram dez horas e o sol aquecia ele não deu pelo sol nem pelo tempo semelhante ao transviado florentino achava-se no meio de uma selva escura a igual distância da estrada reta dirita a via e da fatal porta onde temia ser despojado de todas as esperanças nada sabia nada conjecturava eram tudo novas dúvidas e oscilações o homem com quem acabava de conversar parecia-lhe sincero pobreza era autêntica sensível a nota de melancolia que por vez lhe afrouxara a palavra mas onde cessava ali a realidade começava a aparência vinha de tratar com o infeliz ou com o hipócrita estácio rememorou todos os incidentes da manhã e todas as palavras do desconhecido eram outros tantos pontos de interrogação suspeitos e respondíveis repelia com horror a ideia do mal custava-lhe aceitar a ideia do bem e a pior das angústias a dúvida continha o todo e agitava-o em suas mãos felinas o sol e a agitação alastravam-lhe a testa de pérola de suor ao ofego da marcha apressada juntava-se o da violenta comoção estácio não via os objetos que ia costeando nem as pessoas que lhe passavam ao lado ia cego e surdo até que o choque da realidade o despertasse chegou enfim a casa ao portão estava um escravo a quem deu a espingarda a demora a causar alguma inquietação à família logo que as duas senhoras souberam de seu regresso correram a recebê-lo ficando dona úrsula a uma janela e descendo Helena até meio caminho a aparição súbita da moça alegria e o amor que pareciam impeli-la perfeita ingenuidade do gesto tudo produziu nele a necessária reação reação de um instante mas salutar porque a crise era demasiado violenta estácio apertou as mãos da moça com energia um fluido sutil percorreu as fibras de Helena e aquele rápido instante teve toda a doçura de uma reconciliação estácio contava recolher-se ao quarto para pôr em ordem as ideias compará-las extrair uma conjectura pelo menos e verificá-la ou desmenti-la mas nem a tia nem a irmã haviam almoçado à espera dele e forçoso lhe foi acompanhá-las na insatisfação de uma necessidade que não sentia durante o almoço estácio procurou observar Helena trabalho ocioso porque o rosto da moça se alguma coisa traía na ocasião eram as alegrias inefáveis da família ela própria servia por suas mãos a estácio e a dona úrsula inexedível na tensão com que sabia repartir-se entre os convivas não o era menos no carinho e na graça nos olhos parecia estampada a ignorância do mal e o sorriso era das almas cândidas poder-se-ia atribuir àquela criatura em 17 anos corrupção e hipocrisia estácio envergonhou-se de tal ideia sentiu as vertigens do remorso mas o almoço acabou dispersou-se a companhia e o mancebo recolheu seu ao cabinete e desfeita a visão voltou à suspeita estácio buscou dominar a situação ele não ia ao ponto de supor em Helena a completa perversão dos sentimentos o limite do mal que se lhe podia atribuir era o de uma culposa leviandade se em vez de um ato leviano fosse aquilo um simples estratagema de caridade Helena não mereceria menos uma advertência mas a pureza da intenção salvava tudo e a paz da família não menos que o seu decoro se estabeleceria inteira estácio examinou um por um todos os indícios de culpabilidade e de inocência buscou sinceramente os elementos de prova não esqueceu um só argumento de indução nesse trabalho despendeu longo tempo sem resultado apreciável pela razão de que se a sentença era difícil de formular o juiz era incompetente para decidir entre a dignidade e afeição balançava incerto quase a hora do jantar estácio que não saía uma só vez do gabinete chegou a uma das janelas e viu atravessar a chácara mais humilde figura daquele enigma humilde e importante ao mesmo tempo o pagem o pagem apareceu-lhe como uma ideia nova até aquele instante não cogitara nele uma só vez era o confidente e o cúmplice ao vê-lo recordou-se de que Helena lhe pedira uma vez a liberdade daquele escravo a ameaça rugiu-lhe no coração mas a cólera cedeu à angústia e ele sentiu na face alguma coisa semelhante a uma lágrima nesse momento duas mãos lhe taparam os olhos fim do capítulo 21 gravado por Felipe Vale capítulo 22 de Helena de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale não era preciso o grande esforço para adivinhar a dona das mãos estácio com as suas afastou as mãos de Helena segurando-lhe os pulsos de modo que lhe arrancou um leve gemido voltando-se deu com os olhos na irmã que lhe disse em tom de gracioso reproche você é muito mal pagou-me a carícia com um apertão deixe estar que nunca mais cairei em outra vim vê-lo porque você hoje não se lembrou ainda de dar a gente um ar de sua graça doeu-me continuou ela olhando para os pulsos mas tenho os dedos molhados seria você estaria que é que foi estácio que ouviu o discurso da irmã com o rosto desfeito e o olhar ansioso não lhe respondeu as últimas interrogações e continuou a olhar para ela como a querer ler na fisionomia da moça a explicação do enigma que o atordoava Helena ainda insistiu aterrada e aflita indo pegar-lhe nas mãos estácio desviou o corpo dirigiu-se à parede despendurou o desenho que Helena lhe dera no dia de seus anos e aproximou-se da moça que é repetiu esta admirada a única resposta de estácio foi estender o dedo sobre a misteriosa casa reproduzida na paisagem Helena olhou alternadamente para o desenho e para o irmão a expressão interrogativa imperiosa deste fê latenta no ponto indicado súbito empalideceu os lábios tremeram-lhe como a murmurar alguma coisa mas a alma falou tão baixo que a palavra não chegou à boca durou aquilo poucos instantes angústia alia-se no rosto dos dois a moça para ocultar a sua cobriu os olhos com as mãos o gesto era eloquente estácio lançou para longe de si o quadro com movimento de cólera Helena atirou-se para o corredor dona úrsula aguardava os sobrinhos para jantar demorando-se estes dirigiu-se ela própria ao gabinete de estácio a porta estava aberta dona úrsula entrou e deu com ele sentado numa poltrona com lenço na cara como a soluçar a tia correu com a velocidade que lhe permitia uns anos estácio não a ouviu entrar só deu por ela quando as mãos da boa senhora lhe arrancaram as suas dos olhos o assombro de dona úrsula foi indescritível sobretudo quando estácio erguendo-se atirou-se-lhe aos braços exclamando que fatalidade mas que é explica-te estácio enxergou as faces molhadas do longo e silencioso pranto com o gesto decidido de um homem que se envergonha de um ato de debilidade a explosão desabafara-lhe o espírito podia enfim ser homem e era preciso que o fosse dona úrsula pediu e ordenou que lhe confiasse a causa da inexplicável aflição em que viera achá-lo estácio acusou dizê-la saberá tudo amanhã ou logo agora só poderia dar-lhe um enigma e eu sei o que ele me ha custado algumas horas mais e precisarei de seu conselho e apoio dona úrsula resignou-se à demora quando chegou à sala de jantar achou um recado de helena mandava-lhe dizer que sentira repentinamente incomodada e que a dispensasse naquela tarde e noite dona úrsula suspeitou logo que o recado de helena tivesse relação com a aflição de estácio e correu ao quarto da sobrinha achou-a meio inclinada sobre a cama com o rosto na mofada e o corpo tranquilo e como morto ao sentir os passos de dona úrsula ergueu a cabeça a palidez era grande e profundo abatimento mas não houveram lágrimas a dor se a ouve e ouve parece ter se petrificado o que restava ainda vivo na figura da moça eram os olhos que não perderam o fulgor natural ela ergueu-os a medo e abraçou a tia com um olhar de súplica e de amor dona úrsula travou-lhe as mãos encarou-a silenciosamente e murmurou conta-me tudo saberá depois suspirou a moça não tens confiança em tua tia ele ergueu-se e lançou-se-lhe nos braços duas lágrimas arrebentaram-lhe dos olhos e foram as primeiras que elas verteram naquela meia hora depois beijou-lhe as mãos com ternura pode receber estes beijos disse ela os anjos não os tem mais puros foram as últimas palavras que dona úrsula pôde arrancar-lhe a moça recolheu o seu silêncio em que ela encontrou dona úrsula saiu e foi dali ter com estácio o sobrinho encaminhava-se para a sala de jantar vamos para a mesa disse ele não convém que os escravos saibam de tais crises dona úrsula referiu o estado em que achara Helena e as palavras que trocara com ela estácio ouviu-a sem nenhuma expressão de simpatia o jantar foi um simulacro era um meio de iludir a perspicácia dos escravos que aliás não caíam naquele embuste eles conheceram perfeitamente que algum acontecimento oculto trazia suspensos e concentrados os espíritos as iguarias voltavam quase intactas as palavras eram trocadas com esforço entre assim a velha e o senhor moço a causa daquilo era com certeza nhanhã Helena estácio deu ordem para que a todas essas pessoas estranhas se declarasse estar ausente a família a única exceção era o padre Melchior a esse escreveu pedindo-lhe que os fosse ver não posso esperar até amanhã disse dona úrsula se tens de revelar alguma coisa a um estranho por que não fazes a mim primeiro diz-me o que há não posso ver padecer Helena quero consolá-la e animá-la o que tenho para dizer é longo e triste retorquiu estácio mas se deseja sabê-lo desde já peço-lhe ao menos que espere a presença do padre Melchior eu não poderia dizer duas vezes as mesmas coisas seria revolver o punhal na ferida a curiosidade de dona úrsula cresceu com estas meias palavras do sobrinho mas era forçoso esperar e esperou foi dali ao quarto de Helena como a porta estivesse fechada espreitou pela fechadura Helena escrevia esta nova circunstância veio complicar as impressões de dona úrsula Helena está encerrada no quarto escreve disse ela ao sobrinho naturalmente respondeu este com sequidão padre Melchior não se demorou em acudir ao chamado de estácio o bilhete era instante e a letra febril algum acontecimento grave devia ter se dado a reflexão do padre era justa como sabemos ele o reconheceu desde logo não só no aspecto lúgubre da família como na ânsia com que era esperado os três recolheram-se a uma das salas interiores Helena perguntou Melchior vamos tratar dela respondeu estácio referir o que se passaram naquela fatal manhã era mais fácil de planear que de executar no momento de expor a situação e as circunstâncias dela estácio sentiu que a língua rebelde não obedecia a intenção achava-se no tribunal doméstico e o que até então fora conflito interior entre a feição e a dignidade cumpria agora reduzi-lo às proporções de um libelo claro seco e decidido inocente ocupada Helena aparecia-lhe naquele momento como uma recordação de horas felizes doce recordação que os sucessos presentes ou futuros podiam somente tornar mais saudosa mas não destruiriam nunca porque é este o misterioso privilégio do passado reagiu entretanto sobre si mesmo e ainda que a custo referiu minuciosa e sinceramente o que se passara desde aquela manhã não fora talhado para tão melindrosas revelações o coração de dona Úrsula desde o princípio da conversação sentiu o atordoamento que dão os grandes golpes esperava de certo um grande fortuna de Helena um episódio da família anterior alguma coisa que desafiasse a compaixão sem diminuir o sentimento da estima acontecia justamente o contrário a estima era impossível e a compaixão tornava-se apenas provável mas não é impossível exclamou ela daí a pouco logo que a razão obscurecida pelo abalo pôde readquirir alguma luz não eu havia pouco senti-lhe as lágrimas na minha face ouvi-lhe as palavras que só a inocência pode proferir e além disso seu procedimento irrepreensível um ano quase de convivência sem mácula a revelação de seus sentimentos não posso crer que tudo isso não pobre Helena vamos chamá-la ela explicará tudo interroguemos o Vicente um gesto dos dois homens mostrou que nenhum deles julgava digno este último recurso para reconhecer a verdade dona Úrsula caíra em prostração recordava suas apreensões do primeiro dia e recuava com horror a ideia de ter acertado de fronte dela esta se ocupava uma poltrona rasa em cujos braços fincava os cotovelos apoiando nas mãos a cabeça ardente e abartida a alma ruminava a dor um só dos três vingava a dignidade da situação padre Melchior não sentira menor assombro que os dois parentes de Helena nem padeceu menos profundo golpe mas reergueu-se de um e o outro pôde vencer-se e conservar a razão clara fria e penetrante entre os dois corações ulcerados e sem força compreendeu Melchior que lhe cabia a principal ação e não recuou ante a responsabilidade que daí poderia deduzir viu de um lance a extensão possível do mal a desunião da família os desesperos da ocasião os ódios do dia seguinte as amarguras indeléveis e talvez as indeléveis saudades mas nem este quadro o aterrou nem ele o aceitou sem exame Melchior não condenava nem absolvia esperava ele pertencia ao número dessas virtudes singelas para as quais o vício é uma rara exceção natureza sincera e franca era-lhe difícil crer na hipocrisia enquanto Estácio prosseguia calado e pensativo e dona Úrsula a hora sentada a hora de pé intercalava o silêncio com exclamações de dor Melchior observava-os e refletia também consigo enfim proferiu essas palavras de animação sossegue dona Úrsula a verdade é de aparecer não estamos certos de que seja o que nos parece em todo caso não antecipemos a aflição seria padecer duas vezes há tempo de chorar a larga Melchior levantou-se convém sacudir o abatimento continuou dirigindo-se a Estácio é a hora da ação e do vigor sobretudo é necessário não boquejar de semelhante assunto por agora daria aso às vozes estranhas e seus naturais comentários eu tomarei nessa colisão o lugar que me compete se monão contestam ó exclamou Estácio mas desejo que desde já se compenetrem bem de que se a dignidade pede alguma coisa a caridade pede outra e que o dever estrito é conciliá-las nada de ódios perdão ou esquecimento mas padre mestre que lhe parece perguntou dona Úrsula com ansiedade dona Úrsula disse o padre é preciso agora que a razão fale e trabalhe o sentimento deve retrair se esperar examinarei o caso e aconselharei o necessário remédio talvez estejamos a debater-nos no vácuo quem sabe trata-se de um equívoco de uma aparência ó ela confessou tudo interrompeu Estácio vi-lhe a expressão da culpa nos olhos mas enfim estou pronto para tudo continuou ele erguendo-se não foi o senhor um dos melhores amigos de meu pai não o é ainda o nosso ajude-nos aconselhe-nos faremos o que lhe parecer melhor na situação em que nos achamos nenhum de nós tem o espírito bastante senhor de si para acolher os elementos da verdade apurá-la e resolver esse papel é seu vieram trazer a Estácio uma carta era do doutor Camargo anunciando-lhe que a madrinha de Eugênia falecera e que ele no prazo de alguns dias estaria na corte era o pior momento para a semelhante vinda Estácio não pôde reprimir um gesto de desgosto o padre dizendo-lhe o mancebo de que se tratava a carta observou que nenhum inconveniente podia haver no regresso de Camargo uma vez que sem demora ficasse-lhe cuidado o assunto que os afligia dona Úrsula continuou ele deixe-nos agora sós alguns instantes vá tranquila confie em Deus e faça suspeitar a ninguém o que se passa nesta casa dona Úrsula obedeceu logo que ela saiu Melchior fechou a porta Estácio sentou-se de novo disposto a ouvir o capelão este deu alguns passos entre a porta e uma das janelas e anoitecendo Estácio acendeu um candelabro Melchior sentou-se ao pé dele sem lhe falar nem lhe voltar sequer os olhos meditava ou lutava consigo mesmo a fronte pesada e merencória traduzia a agitação interior já não era a inalterável placidez reflexo de uma consciência religiosa e pura se a consciência era a mesma não era o coração abraços com uma crise nova após dez minutos de profundo silêncio entre ambos o padre falou capítulo 23 de Helena de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale és forte perguntou o padre sou crês em Deus estácio estremeceu e olhou para o ancião sem responder eu que ora insistiu crês essa pergunta é menos ociosa do que parece não basta supor que se crê nem basta crer a ligeira como na existência de uma região obscura da Ásia onde nunca se pretende pôr os pés o Deus de que falo não é só essa sublime necessidade do espírito que apenas contenta alguns filósofos falo-te do Deus criador e remunerador o Deus que lê no fundo de nossas consciências que nos deu a vida que nos há de dar a morte e além da morte o prêmio ou o castigo crês? creio pois bem tu transgrediste a lei divina como a lei humana sem o saber teu coração é um grande inconsciente agita-se murmura rebela-se vaga a feição de um instinto mal expresso e mal compreendido o mal persegue-te tenta-te envolve-te em seus limites dourados e ocultos tu não o sentes não o vês terás horror de ti mesmo quando deres com ele de rosto Deus que te lê sabe perfeitamente que entre teu coração e tua consciência há como um véu espesso que o separa que impede esse acordo gerador do delito mas o que é padre mestre melchior inclinou se encarou o moço os olhos fitos nele era como um espelho polido e frio destinado a reproduzir a impressão do que lhe ia dizer estácio disse melchior pausadamente tu amas tua irmã o gesto mesclado de horror assombro e remorso que estácio ouvir aquela palavra mostrou ao padre não só que ele estava de posse da verdade mas que acabava de a revelar ao mancebo o que a consciência deste ignorava sabia o coração e só lhe o disse naquela hora solene a consciência depois de tatear nas trevas recuou apavorada como afastando de si o clarão súbito que acendera nela a palavra do sacerdote estácio não respondeu nada não podia responder nada que vocábulo e em que língua humana exprimiria ele a comoção nova e terrível que lhe abalara a alma toda que fio pudera atar-lhe as ideias rotas e dispersas nem falou nem se atreveu a erguer os olhos ficou como estúpido e morto melchior contemplou alguns minutos silencioso e compassivo os olhos que eram de águia para os mistérios da vida eram de pomba para os grandes infortunios abaixo da cabeça máscula havia um coração feminino a mudez de estácio cessou enfim o corpo agitou-se o lábio articulou algumas frases desconcertadas vago era o sentido delas podia concluir-lhe que ele não cria na revelação de melchior que o suposto sentimento era tão absurdo e desnatural que só a maus instintos devia ser atribuído melchior ouviu-o e sorriu com satisfação não era aquilo mesmo um protesto de consciência honrada maus instintos não respondeu melchior um desvio da lei social e religiosa mas desvio inconsciente entre em teu coração estácio revolve-lhe os mais íntimos recantos e lá acharás esse germe funesto lança-o fora de ti que é o preceito do eterno mestre não o sentiste nunca a tentação usa essa técnica serpentina e dolosa é insinuante como a calúnia e pertinaz como a suspeita mas sou a verdade que afirma e a caridade que consola digo-te não que pecaste mas que ficaste à beira do pecado estendo-te a mão para que recues do abismo padre mestre murmurou estácio cujo coração recebia influência da palavra de melchior há um tempo severa e meiga não falhos continuou o padre negá-lo é mentir confessá-lo é ocioso como nasceu em teu coração semelhante sentimento quis a fortuna que entre vocês dois não houvesse a imagem da infância e a comunhão dos primeiros anos que em plena mocidade passassem do total desconhecimento do outro para a intimidade de todos os dias esta foi a raiz do mal ele não apareceu te mulher com todas as seduções próprias da mulher e ainda com as de seu próprio espírito porque a natureza e a educação concordaram e a fazer original e superior não sentiste a transformação lenta que se operou em ti nem podias compreendê-la São Paulo disse para os corações limpos todas as coisas são limpas vias a afeição legítima naquilo que era já a afeição espúria daí vieram os elos a suspicácia um egoísmo exigente cujo resultado seria subtrair a alma de Helena a todas as alegrias da terra unicamente para o fim de a contemplar e sozinho como um avaro ouvindo a palavra do padre estácio soletrava o próprio coração e lhe aclaramente o que até então era para ele como um livro fechado a situação tornava-se entretanto por demais aflitiva profunda a vergonha o intenso remorso estácio ergueu-se erguendo-se deu com os olhos no retrato do conselheiro que na penumbra que ficava parecia olhar para o filho e interrogá-lo esta circunstância desorientou o moço não padre mestre exclamou ele deixando-se cair na cadeira é impossível isso que me está dizendo é um sonho mau é um funesto equívoco é impossível juro-lhe que é impossível é certo que a amo que a amava com sentimentos de irmão mas esquecer-me e aninhar em minha alma tão odioso afeto era impossível melchiora ergueira-se após meia dúzia de passos aproximou-se de estácio sobre cuja cabeça estendeu a mão direita enquanto a outra lhe erguia a barba obrigando-o a olhar para ele digo-te que tens uma raiz de má erva no coração esta é a cruel verdade há no homem uma ligação de sentimentos às vezes inexplicável produtos de climas opostos aí se alternam e se confundem mas queres saber o resto o resto ouve continuou o padre sentando-se a planta ruim brassejou um ramo para o coração virgem e castro de Helena e o mesmo sentimento os ligou em seus fios invisíveis nem tu o vias nem ela mas eu vi eu fui o triste espectador dessa violenta e miserável situação são irmãos e amam-se a poesia trágica pode fazer do assunto uma ação teatral mas o que a moral e a religião reprovam não deve achar guarida na alma de um homem honesto e cristão impossível impossível exclamou estácio mas dado que fosse assim por que acumular a dificuldade presente o horror de semelhante revelação porque a revelação explica essa dificuldade Helena não saberá que ama mas ama ora um amor clandestino de parceria com esse outro amor incestuoso embora inconsciente provaria da parte de Helena uma perversão que ela não pode ter e que em tal idade faria dela um monstro será Helena esse monstro? se o fosse eu desesperaria da natureza humana não essa casa onde a viste entrar é com certeza asilo de miséria o que ela vai levar é a esmola e a compaixão um raio de esperança alumeou a fronte de estácio o raciocínio do padre era exato e por mais perigosa que fosse a situação revelada por ele já agora não se podia desejar outra coisa a dignidade da família ficava intacta estácio refletiu largo tempo no que acabava de ouvir mas a esperança foi curta embora a necessidade dela fosse grande Helena continua recolhida? perguntou o padre estácio fez um leve sinal afirmativo falar-lhe-ei amanhã por hoje convém não dizer palavra nem deixar transpirar coisa nenhuma dizendo isso meu que or recolheu-se ao silêncio como se refletisse ainda alguma coisa estácio erguera-se e entrara a passear lentamente de quando em quando apertava a cabeça entre as mãos tantas comoções bastavam para atordoar o mais forte espírito o mistério o cercava de todos os lados ele ia até a janela daí até a porta intercalando as reflexões interiores com sacudimentos nervosos do braço da cabeça a intervalos olhava furto e de través para o capelão como um criminoso olha para a consciência não podia evitar o sentimento de terror e ao mesmo tempo de respeito que lhe infundia aquele investigador exato e profundo de seus sentimentos mais recônditos inacessíveis ruminava o que o padre lhe dissera cada minuto lhe ia tornando mais clara paz aos mortos observou melchior os atos de seu pai já não pertencem à jurisdição deste mundo melchior proferiu estas palavras já de pé o doutor o doutor camargo disse ele mudando de tom deve chegar um dia deste segundo o anuncia há alguma razão para demorar o casamento nenhuma convém realizá-la imediatamente imediatamente ruminou para a porta ia dar volta à chave e deteve-se antes de nos separarmos disse ele desejo a promessa de que não falarás a helena antes de amanhã prometo o padre refletiu um instante estácio pareceu adivinhá-lo quer ainda outra promessa perguntou ele quer que a evite de todos os modos sim que a considere como pessoa totalmente estranha poderia ser de outra maneira observou melancolicamente estácio os sucessos desses dias são por enquanto ao menos uma barreira entre ela e sua família demais eu seria destituído de todo o senso moral juras juro meu quer desabrochou a camisa e aventou um crucifixo de marfim que lhe pendia de uma fita preta ao pescoço este disse ele com voz singela é a fg de teu deus tão puro exemplo de castidade não viram séculos nem antes nem depois que ele desceu a terra jura o que me prometes padre mestre retorquiu estácio minha palavra era bastante mas se é preciso a afirmação mais solene eu a darei tal qual me pede estácio inclinou a cabeça sobre o crucifixo e beijou respeitosamente depois beijou a mão ao padre o que ora abençoou e saiu saindo do gabinete de estácio dirigiu-se para a sala de costura onde achou dona úrsula um pouco menos agitada falou Helena perguntou ela dirigindo-se ao padre ainda não sei que não quer sair do quarto deixamos passar a primeira comoção amanhã virei saber de tudo por hoje é preciso que a senhora sossegue estou sossegada não perdi a confiança dona úrsula proferiu estas palavras com tamanha serenidade tão profunda convicção que fortaleceu o espírito do próprio melchior aliás não inclinado a crer no mal o ancião deteve-se alguns instantes a contemplar o rosto plácido de dona úrsula e admirar a força secreta que a tornava surda ao clamor da realidade pelo menos da realidade aparente contemplou-a silencioso e desceu a chácara fim do capítulo 23 gravado por Felipe Vale capítulo 24 de Helena de Machado de Assis essa gravação LibriVox está em domínio público gravado por Felipe Vale a noite era escura calcando a terra e a areia das largas cales da chácara meu que ora em sua imaginação refloria o passado nem sempre feliz mas geralmente quieto mais de uma vez buscara dissipar a sombra pesarosa que alguns erros do conselheiro acumularam na fronte da consorte haveria naquela casa uma geração de dores destinadas a abater o orgulho da riqueza com o remediável espetáculo da debilidade humana não não dizia ele teloso e tímido milquior o rumo mas não fez mais do que passar. Ele a rejeitou logo, como a rejeitara algumas horas antes. Melchior preferia a linha reta. Não quisera empregar o meio tortuoso. Iria pedir a Helena a solução das dificuldades. Entretanto, Pagem, como interpretasse de modo afirmativo o silêncio do sacerdote, continuou. Quem é a Helena? Uma santa. Se alguém a acusa, acusa o bom procedimento dela. Eu lhe direi tudo. Melchior ia recusar. Mas um incidente interrompeu a palavra do Pagem contra a vontade deste e talvez contra o desejo de Melchior. Ouviram-se passos. Era um escravo que vinha fechar o portão. Vem, gente, disse Vicente. Amanhã? O Pagem tateou nas trevas em procura da mão do padre. Achou, enfim, beijou-a e afastou-se. Melchior seguiu para casa, abalado com a meia revelação que acabava de ouvir. Outro qualquer podia duvidar um instante da sinceridade do escravo. Podia supor que o ato dele era menos espontâneo do que parecia. Enfim, que a própria Helena sugeriria aquele meio de transviar a expectação e congraçar os sentimentos. A interpretação era verossímil, mas o padre não cogitou de tal coisa. A ele era principalmente aplicável, a máxima apostólica. Para os corações limpos, todas as coisas são limpas. A seguinte aurora alumiou um céu puro de nuvens. Estácio acordou com ela depois de uma noite mal dormida. Nunca amanhã lhe pareceu mais rumorosa e jovial. Num cuar apresentara tão fina a transparência, nem a folhagem tão lustrosa a cor. Da janela a que se encostara, via as flores de todos os matizes, quebrando a monotonia da verdura, enviando-lhe a ele uma nuvem invisível de aromas. Aspecto de festa e ironia da natureza. Estácio achava-se ali como um saimento em horas de carnaval. Almoçou sozinho. Dona Úrsula estava com Helena. Logo depois do almoço recebeu uma carta de Mendonça, que, tendo ido na véspera a andar aí, recebera a resposta dada a todos, e mandava saber se havia moléstia em casa. Estácio respondeu afirmativamente, acrescentando que, posto não se tratasse de coisa grave, só o esperava dois dias depois. A resposta podia ser mais circunspeta. No estado em que ele se achava, pareceu-lhe excelente. Pela volta do meio-dia chegou Melchior. Na sala de visitas achou Dona Úrsula, que o espreitava de uma das janelas. — Helena? — perguntou ele ansioso. — Já hoje desceu? — respondeu Dona Úrsula. — Está mais tranquila. Não lhe perguntei nada, mas, dizendo-lhe que o senhor viria falar-lhe, mostrou-se ansiosa para vê-lo, e pediu-me até que o mandasse chamar. Seguiram os dois até a saleta que ficava ao pé da sala de jantar. Helena estava sentada, com a cabeça caída sobre as costas da cadeira, e os olhos metade cerrados. Logo que o padre entrou, Helena abriu os olhos e ergueu-se. Vivo e passageiro rubor, coloriu-lhe as faces pálidas da vigília e da aflição. Ergueu-se e deu dois passos para o padre, que lhe apertou as mãos entre as suas. — Imprudente! — murmurou Melchior. Helena sorriu, um sorriso pálido e tão passageiro como a cor que lhe tingira o rosto. Dona Úrsula dispôs-se a ir chamar Estácio, que estava no andar de cima. Apenas a viu sair, Helena segurou-o em uma das mãos do padre. — Queria vê-lo! — disse ela. — Não tenho ânimo de falar a ninguém mais, de dizer tudo. — É inútil. — Tudo sei! — interrompeu Melchior, sorrindo. — O Vicente foi hoje de manhã à minha casa. Foi de movimento próprio. Relatou-me quanto sabia. Disse que esse homem é seu irmão, que a senhora o ia ver às ocultas, não podendo ou não querendo apresentá-lo em casa de seus parentes. O escrúpulo era excessivo e o ato leviano. Por que motivo dar aparência incorreta a um sentimento natural? Teria poupado muita aflição e muita lágrima a si e aos seus, se tomasse antes o caminho direito, que é sempre o melhor. Helena ouviu estas palavras do padre com a alma debruçada dos olhos. Não parecia sequer respirar. Quando ele acabou, perguntou Sôfrega. — Com que intento? — lhe falou ele. — Com o mais puro de todos, desconfiou o que a senhora padecia e por isso veio contar-me tudo. Helena cruzou os dedos e ergueu os olhos. Melchior não a quis interromper nessa ascensão mental ao céu. Limitou-se a contemplá-la. A beleza de Helena nunca lhe parecera mais tocante do que nesta atitude implorativa. A contemplação não durou muito, porque a oração foi breve. — Orei a Deus, disse ela, descendo as mãos, porque infundiu aí no corpo vil do escravo tão nobre espírito de dedicação. Dela tome para restituir minha estima da família. Aquilo que ninguém lhe arrancaria do coração tirou ele mesmo do dia em que viu em perigo meu nome e a paz de meu espírito. Infeliz. Mentiu. Melchior empalideceu. Mentiu sem o saber. Continuou a moça. Disse o que supunha ser a verdade, o que eu lhe dei como tal. Não é meu irmão esse homem. Melchior inclinou-se para a moça e, pegando-lhe nos pulsos, disse imperiosamente. — Então quem é? — Seu silêncio é uma delação. Não tem já direito de hesitar. — Não hesito, replicou Helena. Em tais situações uma criatura como eu caminha direito a um rochedo ou a um abismo. Despedaça-se ou some-se. Não há escolha. Este papel continuou, tirando da gibeira uma carta. Este papel lhe dirá tudo. Leia e refira tudo a Estácio e a Dona Úrsula. Não tenho ânimo de os encarar nesta ocasião. Melchior atordoado fez um leve sinal de cabeça. Lido esse papel, estão rotos os vínculos que me prendem a esta casa. A culpa do que me acontece não é minha, é de outros. Aceitarei, contudo, as consequências. Poderei contar ao menos com sua benção? A resposta do padre foi pousar-lhe um beijo na fronte, beijo de absolvição ou de clemência, que ela lhe pagou com muitos na destra enrugada e trêmula de comoção. Helena precipitou-se depois para o corredor, deixando o padre só, com a carta nas mãos, sem ousar abri-la, esse oso dos males que iam dali sair, sem certeza, ao menos de que ficaria no fundo a esperança. Ia abri-la e hesitou-se o devia fazer na ausência de Estácio de Dona Úrsula. Venceu o escrúpulo e leu. Dona Úrsula, que entrou na ocasião em que ele fechava a carta, recuou aterrada. Melchior estava pálido como um defunto. Antes que nenhum deles falasse, entrou Estácio na saleta. Melchior dirigiu-se a ele e entregou a carta. Leu a Estácio e disse assim. Minha boa filha, sei pelo Vicente que alguma coisa aí ar que te aflige. Presumo adivinhar o que é. O Estácio esteve comigo logo depois que daqui saíste a última vez. Entrou desconfiado e deu como razão ou pretexto a necessidade de curar algumas feridas feitas na mão. Talvez ele próprio as fizesses para entrar aqui em casa. Interrogou-me. Respondi conforme pedi o caso. Supondo que ele soubesse de tuas visitas, não lhe ocultei a minha pobreza. Era o meio de atribuí-las a um sentimento de calidade. A virtude serviu assim de capa a impulsos da natureza. Não é isso em grande parte o teor da vida humana? Fiquei, entretanto, inquieto. Talvez lhe não arrancasse o espinho do coração. Pelo que me disse o Vicente, receio que assim acontecesse. Conta-me o que há, pobre filha do coração. Não me escondas nada. Em todo caso, procede com cautela. Não provoques nenhum rompimento. Se for preciso, deixa de vir aqui algumas semanas ou meses. Contentar-me há a ideia de saber que vives em paz e feliz. Abeçou-te, Helena, com quanta efusão pode haver no peito do mais venturoso dos pais, a quem a fortuna, tirando tudo, não tirou o gosto de se sentir amado por ti. Adeus. Escreve-me. Salvador. Pós-Cripton. Recebi o teu bilhete. Pelo amor de Deus, não faças nada. Não saias daí. Seria um escândalo. Estácio não compreendeu desde logo o que acabava de ler. A verdade parecia inverossímil. O primeiro movimento foi sair dali e tercou Helena. Melchior deteve-o a tempo. Não precipitamos nada, disse ele. Sossegue primeiro. Estácio deixou-se cair numa cadeira. Melchior comunicou o conteúdo da carta à D. Úrsula, cujo pasmo foi ainda mais profundo que o do sobrinho, porque ela não soltou uma palavra, não fez um gesto. Ficou a olhar estupidamente para o papel. Houve, então, entre aqueles três personagens, dez minutos de mortal silêncio. D. Úrsula não pensava. Olhava para a carta, logo depois para o sobrinho e o padre, como a esperar uma conclusão que seu próprio espírito não podia deduzir dos acontecimentos. Estácio ficara desorientado. Ivan procurava um fio de dedução entre as ideias. A revelação nova era uma complicação mais. Se a carta era sincera, como explicar a declaração testamentária de seu pai? Se o não era, como explicar a audácia de semelhante invenção? Ele não podia discernir o que era favorável a Helena, nem ousava afirmar o que lhe era adverso. No meio daquela família, arriscada a dispersar-se, o que Or considerava a superioridade da morte sobre alguns lances terríveis da vida. Se o óbito de Helena tomara o lugar da carta, a dor seria violenta, mas o remediável desfecho e consolo da religião teriam contribuído para assarar a alma dos que ficassem e converter o desespero de alguns dias na saudade da vida inteira. Em vez disso, estava ele, talvez, diante de um destino aniquilado. Vi um abismo possível entre corações que a vontade de um morto vinculara. Qualquer que fosse a veracidade da carta, o resultado era talvez esse. Melchior foi dali ter com Helena para alcançar mais detida explicação do que acabava de ler. Ela ergueu-se quando o viu, e pareceu reviver ao contemplar o gesto benévolo com que ele lhe falou. Um longo suspiro de alívio rompeu-lhe o coração. Os braços caíram sobre os ombros do padre, em cujo seio escondeu o rosto e repousou, enfim, um minuto, das dores que afligiam. Perdoaram-me, disse ela. Não de perdoar. Conte-me tudo. Não, não posso. Não sei. Sei que é meu pai. O capelão não insistiu. Voltou aos outros dois, a quem achou na posição que os deixara. Interrogaram-no com os olhos. Nada, disse ele. O coração dela não possui nesta ocasião a necessária força para responder a quanto se lhe devia perguntar. Demais não saberá tudo. Temos a primeira confissão da verdade. Da verdade? Interrompeu melancolicamente Estácio. Quem sabe se é verdade o que lemos nesse papel? É, deve ser. Falta-nos certos fundamentos da asseveração, mas eu incumbo-me de ir buscá-los. Iremos ambos. Dona Úrsula quis dissuadir o sobrinho de ir à casa do homem, causa dos desastres da família, não tanto porque ele parecia que entre Estácio e ele nenhuma relação convinha estabelecer, mas, sobretudo, porque ela precisava de alguém que a acompanhasse em tão graves circunstâncias. Melchior inclinou-se ao avitre de Dona Úrsula. Irei eu só, disse ele. Depois conduzi-lo-ei até cá, se for preciso. Não posso esperar, insistiu Estácio. Preciso falar a este homem, ouvi-lo, ler-lhe a verdade ou o embuste nas linhas do rosto. Talvez o decoro da família exigisse outra coisa, mas, padre e mestre, meu coração gosteja sangue. Era impossível dissuadí-lo. Melchior tratou somente de o moderar. De resto, a crise era violenta. Cumpria resolvê-la sem demora nem hesitação. O padre animou Dona Úrsula e saiu acompanhado de Estácio, cujo coração, convalescido do primeiro abalo, deixava as regiões da dúvida para entrar na atmosfera da verdade, pelo menos da esperança. Quaisquer que fossem as consequências da nova revelação, vinha esta como um bálsamo, após tão dolorosas comoções. Era um rasgão azul no céu tempestuoso daqueles dias. Ia ele pensando assim, ou antes sentindo, porque o pensamento não o usava regê-lo, desde que a vida inteira do moço se lhe concentrara no coração. Chegando à frente da casa, Estácio desviou os olhos. Custava-lhe encará-la, mas venceu-se. Houve demora em abrir a porta. Abriu-se esta, enfim, e a figura do dono da casa apareceu aos dois. Vendo-os, empalideceu um pouco, mas um sorriso procurou disfarçar a impreensão. Estácio foi direito ao fim. Suponho que se lembra de mim, disse ele. Perfeitamente. Sabe que motivo nos traz da sua casa? Não, senhor. Confessa a autoria desta carta? Salvador estremeceu. Depois respondeu com gesto afirmativo. Pretende que Helena é sua filha, disse o moço, depois de um instante. Confirma verbalmente o que escreveu? Helena é minha filha. Eu que ora interveio. Há um ano, falecendo, o meu velho amigo, o conselheiro Vale, reconheceu Helena por uma cláusula testamentária. Recomendava à família que a tratasse com afeto e carinho e designava o colégio em que ela estava sendo educada. O fato do reconhecimento e as circunstâncias que apontou não toda a veracidade à palavra do morto. Que prova apresenta o senhor em contrário a ela? Nenhuma, disse Salvador. Não tenho prova de nenhuma natureza. Na falta de provas, prosseguiu o capelão, poderia dizer-nos como supor da parte do conselheiro uma falsificação, tratando-se de disposição tão grave como essa de introduzir uma pessoa estranha na família? Salvador sorriu amargamente. Suponha, disse ele, que eu havia iludido a confiança do conselheiro e que ele acreditava ser pai de Helena. Era isso? Não era. Na posição em que nos achamos, já não há lugar para meias palavras. Força é referir tudo. Dez minutos apenas. Os três sentaram-se. Milquior olhava para o dono da casa com a persistência e a curiosidade naturais da ocasião. Salvador esteve alguns instantes calado. Enfim, voltou-se para o capelão. Estimo, disse ele, que o senhor padre viesse. Sua caridade temperará a legítima indignação deste moço. E eu farei as declarações indispensáveis na presença das duas pessoas a quem mais amo, abaixo de Helena. Queira falar, disse secamente Estácio. Fim do capítulo 24 Gravado por Felipe Vale Capítulo 25 de Helena, de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Felipe Vale A mãe de Helena, disse Salvador, cuja beleza foi a causa, há um tempo, de sua má e boa fortuna, era filha de um nobre lavador do Rio Grande do Sul, onde também nasci. Apaixonamos-nos um pelo outro. Meu pai opôs-se ao casamento. Tinha alguns bens, mandara-me estudar, queria ver-me em posição brilhante. Ângela podia ser obstáculo à minha carreira, dizia ele. Opôs-se e eu resisti. Raptei-a. Fomos viver na campanha oriental, donde passamos a Montevidéu e, mais tarde, ao Rio de Janeiro. Tinha vinte anos, quando deixei a casa paterna. Possuí alguns estudos poucos, meia dúzia de patacões, muito amor e muita esperança. Era de sobra para a minha idade, mas insuficiente para o meu futuro. A lua de mel foi, desde logo, uma noite de privações e trabalhos. Minha vida começou a ser um mosaico de profissões. Aqui onde me vem, fui mascate, agente de foro, guarda-livros, lavrador, operário, estalajadeiro, escrevente de cartório. Algumas semanas, vivi de tirar cópias de peças e papéis para teatro. Trabalhava com energia, mas a fortuna não correspondia à constância. E o melhor dos anos, gasteio em luta áspera e desigual. Uma compensação havia, a mais doce de todas. Era o amor e o contentamento de Ângela, a igualdade do ânimo com que ela encarava todas as vicissitudes. Pouco tempo depois de nossa fuga, havia uma compensação mais. Era Helena. Essa menina nasceu em um dos momentos mais tristes da minha vida. Primeiros caldos da mãe foram obtidos por favor de uma mulher da vizinhança. Mas nasceu em boa hora e foi um laço mais que nos prendeu um ao outro. A presença de um ente novo, sangue do meu sangue, fez-me redobrar de energia. Trabalhava com alma, lutava resoluto contra todas as forças adversas, certo de encontrar à noite a solicitude da mãe e as ingênuas carícias da filha. Os senhores não são pais. Não podem avaliar a força que possui o sorriso de uma filha para dissolver todas as tristezas acumuladas na fronte de um homem. Muita vez, quando o trabalho me tomava parte da noite e eu, apesar de robusto, me sentia cansado, erguia-me, ia ao berço de Helena, contemplava um instante e parecia cobrar forças novas. Se o próprio berço era obra das minhas mãos... Fabriquei-o de alguns sarrafos de pinho velho, obra grosseira e sublime, servia a adormecer metade da minha felicidade na terra. Salvador interrompeu-se como ouvido. Perdoem-me, continuou ele, depois de alguns instantes. Se essas memórias me abalam o coração, eu era pobre, tão pobre como hoje. Desse tempo só resta um eco doloroso e consolador. Cresci a Helena e cresci as suas graças. Era o encanto e a esperança do meu albergue. Quando pôde aprender os rudimentos da literatura, dei-lhe as primeiras lições. Assisti pasmado à aurora daquela inteligência que os senhores veem hoje tão desenvolvida e lúcida. Aprendia com facilidade porque estudava com amor. Angela e eu construíamos os mais lindos castelos do mundo. Nós havíamos já a mulher, formosa como viria a ser, porque já o era, inteligente e prendada, esposa de algum homem que a adorasse e a levasse. E víamos dessa antecipação, que era apenas um sonho e não sentíamos os golpes da fortuna. — Por que razão? — perguntou Melchior. — Dado esse amor e nascida uma filha, não santificou o senhor a situação em que se achavam? — A curiosidade é justa — replicou o Salvador — mas a resposta é decisiva. Casar era a nossa justificação. Era um argumento contra o ressentimento de meu pai. Nos primeiros dias de nossa fuga do Rio Grande, a própria embriaguez da felicidade desviou qualquer ideia de santificar e legalizar uma união consentida pela natureza. Depois vieram os trabalhos e as necessidades. Como eu tinha certeza de não fugir ao dever que tomaram em meus ombros, ia adiando o ato de mês para mês, de ano para ano. Afinal, o projeto esvaiu-se de todo. Estávamos ligados pela miséria e pelo coração, não pretendíamos o respeito da sociedade. Triste desculpa, e ainda mais triste recordação, porque o casamento teria talvez obstado os acontecimentos posteriores. Helena contava seis anos. Minha fortuna, adversa sempre, com intermitências favoráveis, parecia abrandar um pouco, e insetar um novo meio de vida quando uma circunstância grave me chamou ao Rio Grande. Meu pai adoecera. Mandava-me o seu perdão, ordenando-me que o fosse ver sem demora. Obedeci prontamente. Do que ele me remeteu para as despesas da viagem de outras, deixei alguma coisa a Ângela e Helena e parti. Vinte e quatro horas depois de ver meu pai, tive a dor de o perder. A liquidação dos negócios foi curta, os bens todos ficaram pertencendo aos credores, restavam-me alguns patacões. Recebi esse golpe novo com a filosofia da incessibilidade. Quem sabe se não era eu o culpado do acontecimento. Os negócios, entretanto, apesar de curtos, demoraram-me mais do que eu pretendia e convinha. A ânsia de voltar cresceu desde que não recebia a resposta das últimas cartas que escrevia a Ângela. Enfim, pude regressar ao Rio de Janeiro com um luto mais e uma esperança menos. Neste ponto entra a pessoa de seu pai. Estácio desviou os olhos. Logo que cheguei, continuou o Salvador, corri à casa, achei-a fechada. Um vizinho, testemunha da minha aflição, deu-me notícia de que Ângela se mudara para São Cristóvão. Não sabia nem o número, nem a rua, mas deu-me algumas indicações que me guiaram. Ainda hoje tenho ante os olhos o sorriso com que aquele homem me respondia. Era um sorrir de compaixão que humilhava. Sem nunca haver recebido de mim a menor ofensa, vejo que ele tinha um prazer secreto com o meu infortúnio. Por quê? Deixou os filósofos liquidarem esse enigma da natureza humana. Voei a São Cristóvão. Gastei tempo em procurar a casa, mas dei com ela. Quando a vi, duvidei de meus olhos ou das indicações. Era uma casa elegante, escondida entre o arvoredo, no meio de um pequeno jardim. — Podia ser aquela residência da companheira de minha miséria? Receoso de ir bater ali, vi assomar ao portão um homem que me pareceu ser o jardineiro. Perguntei pela dona da casa, a quem dei o seu próprio nome, dizendo o que lhe desejava falar. — A senhora saiu, respondeu ele distraídamente. Expus-me a esperar, mas o jardineiro observou-me que ia sair e fechar o portão, e que a senhora só voltaria à noite. — Esperarei até à noite, Edargui. O jardineiro mediu-me de alto abaixo, circulou um olhar cauteloso pela rua, e disse-me baixinho. — Aconselho ao senhor que não volte. O patrão não há de gostar. — Não escrevo um romance. Dispenso-me de lhes pintar o efeito que produziram essas palavras. O que senti excede toda a descrição. A catástrofes mais solenes, as situações mais patéticas, mas naquela ocasião parecia-me que todas as dores do mundo se tinham convergido para o meu coração. O jardineiro era verdadeiramente compassivo. Lendo em meu rosto o efeito de suas palavras, disse-me alguma coisa de que absolutamente não me lembro. Convidou-me com brandura a sair. Obedeci maquinalmente. Podendo informar-me acerca de Ângela, não o fiz. A febre reteve-me três dias na cama, numa pobre cama alugada em péssima estalagem da cidade nova. No terceiro dia recebi uma carta de Ângela. Pedia-me que lhe perdoasse o passo que dera, que uma paixão nova e delirante a havia guiado, e que, se viesse a arrepender-se, seria essa a minha vingança. Quando li a carta, tive ímpeto de irter com ela e esganá-la. Mas o ímpeto passou, e a dor desfez-se em reflexões. Poucos dias antes, a bordo, um engenheiro inglês que vinha do Rio Grande para esta corte emprestar a meu volume truncado de Shakespeare. Pouco me restava do pouco inglês que aprendi. Fui soletrando como pude, e uma frase que ali achei fez-me estremecer. Na ocasião, como uma profecia, recordei-a depois, quando Ângela me escreveu. Ela enganou seu pai, diz Brabante ou Otelo. Há de enganar-te a ti também. Era justo, pelo menos. Era explicável. Dois dias depois da carta de Ângela, escrevi-lhe, pedindo meia hora de conversação. Nada mais. Ângela concedeu-me a entrevista. Meu plano era arrebatar-lhe, Helena. Ela parecia que o previu, recebendo-me sozinha no jardim às nove horas da noite. Por que razão recorda todas essas minúcias? Interrompeu Melchior com brandura. Nós desejamos somente saber o essencial. Tudo o essencial na minha narração, disse Salvador. Aquela entrevista mostrou-me a toda luz o caráter de Ângela. Que outra mulher se arriscaria, em tais circunstâncias, afrontar a cólera do homem desprezado? Ângela era um complexo de qualidades singulares. Capaz de suportar as maiores angústias, forte risonha no meio das máximas privações, esqueceu num instante as virtudes que tinha para correr atrás de uma fantasia de amor. Não foi a riqueza que a seduziu. Ela iria, ainda que tivesse de trocar a riqueza pela miséria. Ângela nasceu metade freira e metade bailarina. Capaz das alteridades de um claustro, não o era menos das pompas da cena. E daí? Não fui eu mesmo que a desviei da estrada real para metê-la num atalho obscuro? Disse-lhe-o naquela noite em que procurei ser tranquilo e superior aos acontecimentos. Meu fim, declarei eu, é só um, levar Helena. Helena é minha filha, não quero deixá-la entregue a seus maus exemplos. As lágrimas com que me banhou as mãos, as rogativas que me fez ajoelhar das meus pés para que lhe deixasse Helena, não há negar que foi tudo sincero? Cedi, aparentemente. Minha resolução estava assentada. Sem Helena, a vida parecia-me impossível. Que outro vínculo me prendia ao mundo? A morte e a miséria tinham feito em redor de mim completa solidão. A única felicidade sobrevivente era ela. Segundo o rapto, observou o padre, o senhor condenava-se a só adquirir um vislumbre de felicidade por meios violentos. Tem razão, respondeu Salvador com tristeza. Um abismo chamava outro abismo. Felizes os que sabem o caminho reto da vida e nunca se arredam dele. Quis arrebatar Helena. Espreitei-a noite e dia. Não havia nunca. A própria casa rara vez tinha uma porta ou janela aberta. Havia ali o recato e o mistério. Um dia resolvi-lhe ter com o protetor de Ângela. A notícia que me deram do conselheiro Vale era a mais honrosa do mundo. Assentei que me ouviria e cederia a meus justos rogos. O demônio do orgulho impediu a execução do plano. Quase a entrar na casa do conselheiro, recuei. Decorreram assim cerca de dois meses. Emagreci. As longas vigílias fizeram-me pálido. O trabalho não me atraía. Cheguei a padecer fome. O poeta que disse que a saudade é um pulgir delicioso não consultou o meu coração. A serbo o achei eu. É certo que a ela misturava-se cólera. A cólera da impotência e o desgosto mortal do abandono. Um dia dirigi-me para São Cristóvão, disposto a empregar a violência, contanto que trouxesse Helena ou fosse dali para o Ajube. Era tardinha. Aproximei-me do jardim de Ângela. Ouvi a voz de minha filha. Era a primeira vez depois de longos meses. Parou-me o sangue todo. Passado o primeiro abalo, caminhei cauteloso, encostado à cerca. Helena falava a alguém. Por uma abertura da cerca, por espreitá-la. Estava ao colo de um homem. Esse homem era o conselheiro. Olhei para um e outro. Ora para o meu rival, ora para a minha Helena. Helena acariciava as barbas dele. Este sorria para ela com um ar de ternura, que o absolvia quase da ofensa a mim feita. O coração, porém, apertou-se-me ao ver dar a outro afagos a que só eu tinha direito. Era um roubo feito à natureza. Mas, se meu próprio sangue me repudiava, que podia eu exigir de alegres corações? Daí, há algum tempo, não sei se foi curto ou longo, porque eu ficava a olhar para ambos, pasmado de amor e de cólera, ouvi que falavam de mim. Mas olhe, dizia Helena, papai, quando vem? O conselheiro deu um beijo na menina e falou de uma borboleta que, nesse momento, parava sobre a cabeça dela. As crianças, porém, são implacáveis. Aquela repetiu a pergunta. — Papai, não volta! — respondeu o conselheiro. Helena ficou séria. — Não volta? Por quê? — Tua mamãe disse ontem que papai está no céu. Helena levou as mãos aos olhos de onde lhe rebentaram lágrimas copiosas. Uma nuvem passou-me pelos olhos. Tentei dar alguns passos, entrar no jardim, dizer quem era e exigir minha filha. Os músculos não corresponderam à intenção. Senti fraqueza nas pernas. Achei-me de bruxos. Quando dei de acordo de mim, ouvi de novo os olhos para o lugar onde os vira. Ainda ali estavam, mas a atitude era diferente. O conselheiro ergueira-se, tendo nos braços Helena, que já não chorava. Ele beijava-lhe as mãozinhas e dizia-lhe. — Se papai foi para o céu, fiquei eu no lugar dele, para dar-te muito beijo, muito doce e muita boneca. Queres ser minha filha? A esposa de Helena foi a do náufrago. Estendeu-lhe os braços em volta do pescoço, como se dissesse. Se não tenho ninguém mais no mundo? O gesto foi tão eloquente que eu vi borbulhar uma lágrima nos olhos do conselheiro. Essa lágrima decidiu do meu destino. Vi que ele a amava e, de todos os sacrifícios que o coração humano pode fazer, deitei o maior e o mais doloroso. Eliminei a minha paternidade. Desisti da única herança que tinha na terra. Força de minha juventude, consolo de minha miséria, coroa de minha velhice. E voltei à solidão mais abatido que nunca. Salvador interrompeu a narração. Levou a mão direita aos olhos, por entre seus dedos escorreram algumas lágrimas que ele, de envergonhado, enxugou rapidamente. — Essas recordações são penosas, disse o padre. Não convém despertá-las de uma vez. Seria abrir feridas que o tempo cicatrizou. Sabemos o essencial. — Não, resta ainda alguma coisa, disse Salvador. Estácio ergueira-se. Visivelmente comovido, procurava lutar contra o sentimento que o dominava, a fim de conservar a necessária independência de espírito para julgar da narrativa e do alcance que ela podia ter. Tinha voluntariamente apertado a mão de Salvador ao escutar-lhe as últimas palavras. Arepender-se desse primeiro movimento, que podia parecer uma absolvição sumária. A verdade é que ele não refletia nem sentia claramente. A mente e o coração eram um campo de ideias e comoções contrárias. — Vou acabar, disse Salvador, depois de alguns minutos. — Resta explicar o procedimento de Helena. — Fim do capítulo 25. — Gravado por Felipe Vale. — Seu pai, continuou Salvador, dirigindo-se a Estácio, que, para acabar de compor o resto, tinha ido até a janela e voltara a sentar-se. Seu pai era honrado e cavaleiro. Arrebatando-me, Ângela não me traiu, porque não me vira nunca. Não contribuiu diretamente para a traição dela, porque supunha cortar das nossas relações. Soube, depois, que Ângela, quando eles se apaixonaram um pelo outro, lhe ocultara completamente o motivo da minha viagem. Dera-se como separada de mim. Mentiu, como mentiu mais tarde, dizendo que eu havia morrido. O conselheiro não sabia sequer meu nome. A mentira, no primeiro caso, não teve fim nenhum. Não houve cálculo. Foi uma sugestão de amor ou um esquecimento. Foi, talvez, o modo de respeitar-me. No segundo caso, houve cálculo. Era o de redobrar o afeto que o conselheiro tinha a Helena. Assim aconteceu, porque o conselheiro sentiu-se pai de Helena, e assumiu esse caráter desde aquela tarde. Do contrato, feito ali entre homem e criança, cumpriu ele todas as cláusulas com generosa pontualidade. Pode crer que lhe fiquei profundamente grato. Uma vez, passando por uma litografia, vi um retrato dele. Comprei-o e conservei-o ali, ao lado do de Helena. Melchior e Estássio olharam para a parede, onde pendiam dois quadrinhos ainda cobertos, conforme Estássio os vira no primeiro dia em que ali foi. Os meses e os anos passaram, continuou o Salvador. Helena deu entrada em um colégio de Botafogo, onde recebeu a purada educação. O conselheiro a levou ali, dando-a como órfão de um amigo de Minas. Ângela, que se dera por sua tia, ia buscá-la aos sábados. O mito mil circunstâncias intermediárias, e às vezes poucas, em que pude ver minha filha, de passagem e a ocultas. Se o tempo houvesse produzido em mim os seus naturais efeitos, se a natureza não se ajustasse em fazer contraste com a fortuna, conservando o meu vigor e o vício da mocidade, é possível que eu achasse meio de empregar-me no colégio ou nas imediações, a fim de ver mais frequentemente Helena. Mas eu era o mesmo. Passado o primeiro abalo, voltaram-me as carnes, voltou-me a cor, e eu era o mesmo que antes de partir para o Rio Grande. Helena podia reconhecer-me, e eu faltava à convenção tácita que fizera com o conselheiro. Um sábado, porém, tinha Helena doze anos, vindo ambas do colégio, parou o carro de fronte do passeio público. Vi-as descer e entrar. Levado por um impulso irresistível, entrei também. Queria contemplá-las de longe sem lhes falar, mas a resolução estava acima das minhas forças. Que pai não faria outro tanto? No lugar mais solitário do passeio, corri para Helena. Vendo-me, a menina pareceu não reconhecer-me logo, mas atentou um pouco, recuou espavorida e agarrou-se à mãe, abraçando-a pela cintura. Conheci que não estava ali um pai, mas um espectro que regressava do outro mundo. Ia afastar-me quando ouvi a voz de Helena perguntar à mãe. Papai? Voltei-me. Ângela envolvera o rosto da criança entre os vestidos. O gesto equivalia a uma confissão, mas esta foi ainda mais clara quando a mãe, cedendo a boa parte de sua natureza, ergueu resoluta os ombros, descobriu o rosto da filha, pousou-lhe um beijo na testa, fitou-a e fez com a cabeça um gesto afirmativo. A menina não exigiu mais, correu para mim e atirou-se-me nos braços. Ângela não se atreveu a impedir o movimento da filha. O passado e o sacrifício falavam em meu favor. Abracei Helena e beijei-a como doido. Ângela interveio. Basta! Disse ela. Pegou na mão da filha e estendeu-me a sua. Apertei-a maquinalmente. Os olhos estavam pregados na criança. Era tão gentil, com o vestido rico que trazia, os cabelos enlaçados com fitas azuis, um chapelinho de palha e os pezinhos calçados com butinas de seda. Fez bem, disse eu à Ângela, depois de alguns instantes. Deu-lhe um pai melhor do que eu. Reparei, então, que ela própria se transformara. Trajava com elegância e estava superiormente bela. A bastante perfeiçoara a natureza. Olhei-a sem inveja nem cólera, mas com saudade. Nessa vez deliciosa, porque rememorei os bons tempos de nossa ebriedade e loucura. O passado é um pecúlio para os que já não esperam nada do presente ou do futuro. Há ali sensações vivas que preenchem as lacunas de todo o tempo. Fez mal, disse-me ela baixinho, e suspirou. Sei que morri, disse eu, e não pretendo ressuscitar. Depois voltei-me para Helena. — Minha filha, faz de conta que não me viste. Morri para ti e para o mundo. Teu pai é outro. Prometes que não dirás nada? Helena fez um leve sinal de cabeça e beijou minha mão a furto, como se não quisesse ser vista de Ângela. Nesse simples gesto reconheci que ela ia obedecer-me, mas a tristeza que lhe ficou foi o castigo de sua mãe. Pedíamos à natureza mais do que ela podia dar. Salvador fez uma pausa, ergueu-se, foi à cômoda e de uma das gavetas tirou uma caixinha que colocou sobre a mesa. Melchior e Estácio trocaram um olhar de curiosidade. Salvador sentara-se de novo. — Ângela morreu — prosseguiu ele. — Daí há um ano. Seu pai e alguns amigos poucos foram levá-la à sepultura. Também eu lá me achei. A diferença é que ele enterrava uma aventura e eu vi enterrar o meu passado. Vi o triste taciturno como sinceramente pesaroso da criatura que perdera. Helena, entretanto, não podendo estar só na mesma casa, foi removida para o colégio, onde ficou residindo definitivamente. O conselheiro ia visitá-la todas as semanas. Pela minha parte, certo da descrição de minha filha, incetei com ela uma correspondência que era toda a consolação que me podia caber. Uma escrava do colégio servia de intermediário entre nós. Então, como hoje, achei uma alma compassiva que me ajudou a ser feliz com o mistério. A diferença é que naquele tempo era precisa a intervenção pecuniária. Eu tinha pouco, mas dava o jantar de um dia para ler as cartas de Helena. Conservo-as todas, tanto as de outrora como as destes últimos meses, estão fechadas aqui. Salvador mostrou a caixinha que colocara sobre a mesa. Um dia, almoçando em um botequim, lia a notícia da morte do conselheiro. O fato consternou-me, mas eu peço licença para lhes dizer tudo. De envolta com o sentimento de pesar, houve em mim alguma coisa semelhante a uma satisfação. Respirava, enfim. O contrato expirava com ele, e eu ia entrar na posse de minha filha. Não escrevi desde logo a Helena. Filo ao cabo de alguns dias. Dividou as respostas. A primeira era no sentido da minha carta. A segunda anunciava-me que o conselheiro a reconhecera por testamento. Podia procurar e ler-lhes a segunda carta. É um documento de elevação dos sentimentos daquela menina. Exprimia-se com maior gratidão e saudade a respeito do conselheiro, mas negava-se a aceitar o favor póstumo. Sabendo a verdade, não queria escondê-la ao mundo. Aceitando o reconhecimento, entendia que prejudicava direitos de terceiro. Além de repudiar-me solenemente, o que não queria fazer desde que adquiria a liberdade da ação. Entre herança e o dever, dizia ela, escolho o que é honesto, justo e natural. Esta carta tirou-me o sono uma noite inteira, perplexo como fiquei entre o ato do finado e a resolução da herdeira. Que mão invisível tocara no coração do conselheiro essa corda de sensibilidade. Melhor fora que ele houvesse traduzido em uma simples lembrança a afeição que tinha a Helena. Longo tempo refleti nisso. O pai lutava com o pai. Tê-la comigo era a minha aventura. O meu sonho, a minha ambição. Era a realidade que eu chegara a tocar com as mãos. Mas podia tá-la ao carro decrépito da minha fortuna? Dá-lhe o pão amargo de todos os dias? A família do conselheiro ia afiançar-lhe o futuro, respeito, prestígio. A lei ia ampará-la. Perguntei a mim mesmo se, depois de haver morrido para o mundo, me era listo ressuscitar para reclamar e reaver um título de que me havia despojado. Finalmente, se possuía já o direito de fazer um escândalo. Estas reflexões, se viessem sós, teriam triunfado desde logo. Mas, em oposição a elas, vieram as sugestões do coração. Adverti que, cedendo à vontade do morto, cavaria um abismo entre mim e Helena, e que não mais, ou só raramente, a ocultas, podia desfrutar a felicidade de lhe dizer que amava, de ouvir a mesma palavra do seu coração. Nessa luta, gastei três longos dias. Helena escreveu-me outra carta, insistindo na resolução que dizia haver tomado. Urgindo responder-me, filo sacrificando-me. Não a convenci. Procurei ter uma entrevista com ela. Não era fácil, mas o interesse venceu tudo. A escrava intermediária aumentou o preço da complacência. O que se passou entre nós não o poderei repetir agora. Curto era o prazo concedido, mas a luta foi renhida e longa. Busquei persuadi-la com reflexões e súplicas. Ela resistiu com indignação e lágrimas. A nobre alma repudiava a cumplicidade e o lucro de uma usurpação. Eu não vi a usurpação, porque a meus olhos nem os interesses da família do conselheiro, nem as noções da simples moral prevaleciam. Eu vi a minha filha e seu futuro. Nada mais. Talvez os culpados desse meu proceder fossem somente Angela e seu benfeitor. Eles me acostumaram a amá-la de longe, a não disputar a outra em o benefício que ela recebia. Enfim, meu coração, egoísta e ulcerado, entendia que o reconhecimento daquela pobre criança era o simples retorno das carícias de que eu havia sido defraudado. Tais foram os motivos de minha consciência. Helena resistiu até a última. Cedeu somente a necessidade da obediência. A imagem de sua mãe que eu invoquei, como um supremo esforço, a fiança que lhe dei de que a acompanharia sempre, de que iria viver perto dela, onde quer que o destino a levasse. Cedeu exausta, sem convicção nem fervor. Se nesse ato decisivo de Helena a culpa é toda minha, porque eu fui o autor único. Ela não passou de simples instrumento, instrumento rebelde e passivo. Seu erro foi não ter a prudência necessária para não transpor o abismo que nos separava. Eu devia contar com as resoluções súbitas e prontas dessa menina. Ali uma costela de sua mãe. Mandando-lhe dizer, com as indicações precisas, onde morava, estava longe de esperar que ela viesse ver-me. A princípio fiquei aterrado com as possíveis consequências. Mas se o homem se habitua ao mal e à dor, por que se não há de acostumar ao prazer e ao bem? Helena veio mais vezes. O gosto de a ver fez ouvidar o perigo. E eu bebi, em horas escassas e furtivas, a única felicidade que me restava na terra, a de ser pai e a de me sentir amado por minha filha. Tinha acabado. Grossas lágrimas retidas a custo, enfim lhe rebentaram dos olhos e rolaram pelo rosto abaixo do narrador. A comoção não ficou só nele. Os dois ouvintes a sentiram também. Acabara. E o pior que podia acontecer era isso mesmo. Uma vez fim da narração, ficaram os dois calados e perplexos, sem que ousassem contradizê-lo. Depois da curta pausa, Salvador rematou assim. De tudo o que lhes disse, não tenho outras provas além destas cartas, que seriam bastantes, e de minhas lágrimas, que hão de ser eternas. Mas ainda quando haja outras, creio que não serão precisas. Na situação em que estamos, só há duas soluções possíveis. Ou nada se altera do que o conselheiro estatuiu, e somente eu carregarei as consequências da sorte, desaparecendo, ou a família rejeita Helena, e eu a levarei comigo. Diz-se-á que a lei a protege a todo transe? Pois ela assinará todas as desistências necessárias. Estácio cortou-lhe a palavra, dizendo que oportunamente lhe dariam resposta. Saíram logo depois. Não trocaram uma só palavra. Cada um deles ia absorto. Contudo, o padre observava de quando em quando o sobrinho de Dona Úrsula, buscando adivinhar-lhe os pensamentos. Chegando à porta da chácara, o padre perguntou ao moço. Que pretende fazer? Não sei ainda. Sei eu o que deve fazer. Nada. Conservar esta situação? Dê certo. Helena obedeceu à vontade de seus dois pais, aceitando o equívoco em que ambos a vieram colocar. Obedeceu à força. Agora está reconhecida. É um fato que não podemos discutir nem alterar. Estácio esteve silencioso alguns instantes. Mas posso eu, à vista do que acabamos de ouvir, conservar a Helena um título que rigorosamente lhe não pertence? Helena não é minha irmã. É absolutamente estranha a nossa família. O título que nos ligava desaparece. Por que motivo continuaríamos nós uma falsificação? De seu pai? Atalhou Melchior. Padre, mestre. Aquele homem falou verdade. Mas nem a lei nem a igreja se contentam com essa simples verdade. Em oposição a ela, há declaração derradeira de um morto. A justiça civil exige mais do que palavras e lágrimas. A eclesiástica não o extingue. Com o traço de pena, afirmação póstuma. Demais, não espere que esse homem reproduza perante ninguém as declarações de há pouco. Só o fará quando perder a última esperança. É evidente que ele nada quer alterar do que seu pai estabeleceu, e antes se sacrificará do que envergonhará a filha. Sente-se disposto a fazer o que ele recusa? Estácio não respondeu. Tinha um entrado na chácara e caminhavam lentamente na direção da casa. Melchior deteve-o. Estácio disse o padre, depois de olhar para ele um instante. Compreendo que zera despojar Helena do título que seu pai lhe deixou para lhe dar outro e ligá-la à sua família por diferente vínculo. Estácio fez um gesto como protestando. Esquece duas coisas graves, o escândalo e o casamento de um e outro. Já não se pertence, nem ela se pertence a si. Vamos lá, seja homem. Sepultemos quanto se passou no mais profundo silêncio, e a situação de ontem será a mesma de amanhã. Quando Estácio e Melchior entraram em casa, já a dona Úrsula sabia tudo. Lograr a desatar a língua de Helena. Abatida com a leitura da carta, não lhe levantara o ânimo a narração verbal da moça. Preferia, talvez, que Helena fosse verdadeiramente filha do conselheiro. Alguns meses de espaço e a convivência afetuosa produziram a diferença do sentimento entre o primeiro e o último dia. Nada podemos fazer já agora, disse o padre. Provocaríamos um escândalo sem esperança do resultado. Dona Úrsula fez um gesto de assentimento. Chamada a ouvi-los, Helena desceu daí alguns minutos. A cor da vergonha atingiu-lhe a face logo que ela deu com Estácio, que a esperava, ao lado de Melchior, ambos calados, mas sem nenhum vislumbre de irritação. Após um silêncio longo e abafado, Estácio comunicou a Helena a resolução da família e seus sentimentos de generosidade e confiança. Concluiu dizendo que, sobre todas as coisas, prevalecia a vontade derradeira de seu pai. Helena empalideceu e cerrou os olhos. Dona Úrsula correu a ampará-la. O organismo debilitado pelas vigílias e comoções das últimas horas não pudera resistir, mas o delíquio foi leve e curto. Voltando a si, Helena beijou ardentemente as mãos de Dona Úrsula e as do padre. Estendeu a sua a Estácio, que a apertou. Depois, com voz trêmula, disse. Meu coração ficará eternamente grato ao resto da estima que não perdi. A situação mudou, e é força mudar com ela. Não quero a proteção da lei, nem poderia receber a complacência de corações amigos. Cometi um erro, e devo espiá-la. Enquanto a vergonha vivia só comigo, era possível continuar nesta casa. Eu atordoava-me para esquecê-la. Mas agora que é patente, vê-la-ei nos olhos de todos e no sorriso de cada um. Peço-lhes que me perdoem e me deixem ir. Não devera ter entrado, é certo. Espio a fraqueza de um coração que eu me habituara a amar de longe, com o prestígio do mistério e o encanto do fruto proibido. De hoje em diante, amalosei de longe ou de perto, mas estranha e perdoada. Dizendo isso, Helena abraçou Dona Úrsula como a pedir o benefício da sua intervenção. Dona Úrsula abraçou-a igualmente, mas fez com a cabeça um gesto negativo. Belchior observou que a repulsa era pelo menos um sintoma de desprendimento pouco explicável em relação à família, que, sem embargo dos últimos sucessos, não lhe retirara a estima nem a proteção. Herdou o orgulho do pai, murmurou Estácio. A frase foi dita em voz baixa, mas Helena ouviu-a e seus olhos fugiram de momentânea satisfação. Atribuir a orgulho o que era vergonha e remorso dava-lhe certa superioridade que a moça julgava não ter naquele lance. Protestou em favor de seus sentimentos de gratidão com a palavra viva, animada, cordial que todos três lhe conheciam, interrompida a intervalos pela comoção interior e pelas lágrimas que lhe escorriam dos olhos, quase exaustos de chorar. Estácio pôs termo a todas as hesitações. — Pois bem, disse ele, será isso mais tarde. A lei é por nós, e nossa vontade é que nos obedeça. Helena mordeu o lábio com desesperação, mas não respondeu. A cabeça descaiu-lhe lentamente como ao peso de uma ideia, a mais e mais opressora. Depois ergueu-a. Os olhos tristes, mas animados dos últimos raios de uma esperança, dirigiram-se para os de Estácio, que nessa ocasião pareciam falar as dores todas da paixão sufocada e rebelde. Ambos eles os baixaram à terra, medrosos de si mesmos. — Não creio que ela aceite facilmente a sua decisão, disse Melguior a Estácio, logo que pôde achar-se só com ele. Acautele-se. É capaz de fugir-nos. — Crê? — Não a conhece ainda? A posição em que estes acontecimentos a deixaram depugna-lhe mais que tudo. Prefere a miséria à vergonha. E a ideia de que interiormente não a absolvemos é o verme que lhe fica no coração. De noite recebeu Estácio uma carta de Salvador, acompanhada de um pacote. — Refleti muito durante essas duas horas, dizia ele, e cheguei a uma conclusão única. Elimino-me. É o meio de conservar Helena a consideração e o futuro que lhe não posso dar. Quando esta carta lhe chegar às mãos, terei desaparecido para sempre. Não me procure, que é inútil. Irei abençoá-lo de longe. Recai, entretanto, sobre mim todo o ressentimento. Eu só o mereço, porque só eu o provoquei. Vão as cartas de Helena. Guardo três apenas como recordação da felicidade que perdi. Estácio teve vontade de ler as cartas de Helena, mas o tempo recuou. Mandou-as dar à moça. Helena, que estava com Dona Úrsula, entregou-as a esta. — São a minha história, disse ela. Peço-lhe que as leia e me julgue. Havia em seus olhos uma expressão que não era usual. Recolheu-se imediatamente a seu quarto, onde jazeu longo o tempo. Calada, quieta, sinistra, o corpo atirado em um sofá, a alma sabe Deus em que regiões do infinito desespero. Fim do capítulo 27 Gravado por Felipe Vale Capítulo 28 de Helena, de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale Naquela noite, a segunda de tão extraordinários sucessos, foi que Estácio sentiu toda a violência do amor que lhe inspirara Helena. Enquanto os detinha um vínculo sagrado, amara sem consciência. E ainda depois, desclarecido pelo padre, o esforço empregado em vencer-se e a própria natureza da catástrofe não lhe permitiam ver a extensão do mal. Agora sim, roto o vínculo, restituído à verdade, ele conhecia que a voz da natureza, mais sincera e forte que as combinações sociais, o chamavam um para o outro, e que a mulher destinada a amá-lo e ser amada era justamente a única que as leis sociais lhe vedavam possuir. Durante as primeiras horas, o coração mordeu rebelde o freio da necessidade. A vigília foi longa e crua, e a reflexão veio, enfim, dominar a tempestade interior ou, antes, alumiar seus destroços. Ele viu que o padre tinha razão, que era a força de esfolhar a esperança de um dia. Ao mesmo tempo, o exemplo de Helena deu-lhe ânimo. Senhora do segredo de seu nascimento e consciente de amar sem crime, a moça apressara, não obstante, o casamento de Estácio e escolhera para si um noivo estimado apenas. Se uma vez a palavra delatora lhe rompeu os dos lábios, ela a retraiu logo, fazendo o mais obscuro dos sacrifícios. Não quis Estácio ser menos generoso. Logo de manhã escreveu a Mendonça pedindo-lhe que não deixasse de os ir visitar nesse dia. Não o fez sem custo, mas fê-lo sem arrependimento. Tinha por fim apressar o casamento de Helena e o seu, condenando-se a sofrer calados golpes do avesso destino. Amanhã, entretanto, não trouxe Helena o esquecimento e a paz. A noite não lhe serviu de remédio. Antes legou à Aurora toda a sua mortal angústia. Debilitada, nervosa e impaciente, não podia a moça vencer-se nem suportar-se. Ora repelia com sequidão as boas palavras de Dona Úrsula, ora pedia interceder-se com Estácio para a resolução que ela admitia como o único meio de apoupar a vergonha. A excitação moral era grande. Cumpria a quietá-la por meios persuasivos. Helena fugia a todos. Não encarava Estácio e Dona Úrsula sem que o pejo lhe colorisse a face, mudança tanto mais visível quanto que a vigília e a dor a tinham empalidecido muito. Diziam-lhe que a vontade do conselheiro destatuíra uma lei na família, segundo a qual ela continuava a ser parenta como dantes, e tão amada como era. A moça agradecia a generosidade, mas não podia fugir a ideia de haver contribuído para uma usurpação. Queria que a deixassem ir ter com o pai, ao pé de quem a natureza e a consciência lhes indicavam que poderia estar sem remorso. Estácio e Dona Úrsula respondiam-lhe com afagos e protestos. Mas quando viram que estes eram inúteis, não houve mais que revelar-lhe a carta de Salvador. O padre Melchior incumbiu-se de lhe fazer esta delicada comunicação. — Seu pai, disse ele, praticou em seu favor um ato heróico. Fugiu para lhe não fazer perder a consideração e o futuro. Leia esta carta e veja se ela lhe dá a força necessária para resistir. Helena pegou na carta com seu freguidão. Leu-a de um lance de olhos. O gemido que lhe rompeu do coração mostrou bem a ferida que acabava de receber. O padre acolheu-a lacrimosa e esvanecida em seus braços. Disse-lhe palavras de conforto e de esperança. Nos primeiros minutos, Helena nada pôde ouvir. O golpe surdecer a alma. Melchior vê-la sentar ao pé de si. Ela obedeceu sem consciência. Após alguns minutos de silêncio e concentração, a moça dirigiu a palavra ao padre e agradeceu-lhe a caridade. Depois referiu-lhe os acontecimentos de sua infância, os mesmos que o capelão ouvira. A sagacidade natural do espírito cedo lhe fizera ver que a posição de sua mãe não era a mesma das outras mães. Essa descoberta, porém, não teve outra virtude mais que comunicara ao amor de filha uma intensidade e energia capazes de afrontar os mais fortes obstáculos, como se ela quisesse reunir em si toda a soma de afetos e respeitos que a sociedade afiança às situações regulares. Melchior ouviu-a como ouvido. Nutrido da medula do Evangelho, reconheceu um efeito da graça divina nesse amor imaculado, que valia por todas as absorvições da terra. Ele aplaudiu e confortou. Falou-lhe do futuro, do carinho de sua família, sua, a despeito de tudo, enfim, da obrigação em que ela estava de corresponder a tanta confiança. Talvez Helena, em sua razão, correspondesse aos conselhos de Melchior, mas a razão é o que menos a dirigia naquelas circunstâncias aflitivas. Ela deixou o padre para recolher seus aposentos. Quando Dona Úrsula lhe foi, meia hora depois, achou-a profundamente abatida. A violência da crise passara. A linguagem que lhe falou foi maternal, ungida de amor e perdão. Helena ouviu-a agradecida, mas um sorriso descorado e sem convicção lhe entreabria os hábios. Supunha ler com miseração onde havia afeto e respeito, e o orgulho rebelava-se de inspirar um único sentimento que a consciência lhe dizia merecer. As instâncias de Dona Úrsula para que Helena se alimentasse foram inúteis. Ela apenas recebia o que bastava para não sucumbir à fome. A companhia repugnava-lhe. Assim, poucas vezes a viram desde os dias que se seguiram àquela funesta manhã. Mendoza não conseguiu mais do que os outros. A família teve o cuidado de anunciar que Helena se achava enferma. A aflição do noivo foi grande, mas todos buscaram tranquilizá-lo. Nada havendo o transpirado do acontecimento, fácil foi sustentar aquela explicação. Melchior encomendara muito a família que vigiasse a moça, cujo espírito lhe parecia atrevido e tenaz. Ele receava que Helena ou fugisse de casa ou recorresse a algum ato de desespero. O mesmo padre desvelou-se em trazer a alma de Helena ao sentimento da resignação. A autoridade do caráter religioso, a influência que ele tinha no espírito de Helena, eram armas poderosas, temperadas com o amor verdadeiro e paternal que o ligava a donzela. Nada poupou, mas tais esforços não tiveram mais fruto que os da família. Helena mal podia tolerar a situação. Uma vez, como ela descesse a chácara, saiu o estáço a procurá-la, não a encontrando, senão ao cabo de alguns minutos. Achou-a ao pé do tanque, no lugar em que lhe falara poucos dias antes, sentada no mesmo banco de pau. Vendo-o, estremeceu. Ele aproximou-se, contente de a haver encontrado, enfim. O dia estava feio. Grossas nuvens negras pejavam o ar, túmidas de temporal próximo. Estácio convidou-a a recolher-se. — Deixe-me estar aqui um instante mais, respondeu ela. — Dois minutos apenas. Sentou-se ao pé dela e ficaram calados. Helena tinha uma taquara na mão. Estácio quis tomar-lha. Ela arremessou-a para longe. Ergueu-se então o moço e foi buscá-la. Só então viu que estava molhada até certa altura. Calculou que seria o fundo do tanque. O tanque era raso. Não poderia dar a morte. Mas a suspeita de que Helena não recuaria diante do suicídio aterrou naturalmente o espírito de Estácio. Parecendo-lhe que a causa não comportava o efeito, perguntou a si mesmo se os sucessos daqueles dias não teriam velado a razão da moça. Sentou-se de novo e falou-lhe com brandura. Ao escutá-lo, sentiu Helena como uma ressurreição de outras horas, que ela julgava escoadas para sempre. Um sorriso lhe animou os lábios sem cor, ao passo que os olhos doridos e murchos pareciam reviver de um resto de luz. Estácio falou-lhe de si, da tia, do padre de Mendonça, dos próximos casamentos, da felicidade futura. Depois insistiu com ela para que entrasse. Uma brisa mais forte começava a agitar as árvores e a tempestade ameaçava a cair de repente. Ainda não, disse a moça, alguns minutos mais. Mas pode adoecer. Talvez, se todos quisessem a minha saúde. Há criaturas tão mal fadadas que aqueles mesmos que as desejam fazer venturosas não alcançam mais do que preparar-lhe o infortúnio. Tal foi o meu destino. Seu pai e minha mãe não tiveram outro pensamento. Meu próprio pai foi levado do mesmo impulso quando me obrigou a ser cúmplice de uma generosa mentira. Agora mesmo ele me foge com o fim único de não me tolher a felicidade. Arranca-me o último recurso em que eu tinha posto a esperança. Helena, interrompeu Estácio. O último, repetiu a moça. Esvairam-se-lhe o sorriso e o olhar tornara-se opaco. Estácio teve medo daquela tonia e concentração. Travou-lhe do braço, a moça estremeceu toda e olhou para ele. A princípio foi esse olhar o simples encontro, mas dentro de alguns instantes era alguma coisa a mais. Era a primeira revelação, tácita, mais consciente do sentimento que os ligava. Nenhum deles procuraram esse contato de suas almas, mas nenhum fugiu. O que eles disseram um ao outro com os simples olhos não se escreve no papel, não se pode repetir ao ouvido. Confissão misteriosa e secreta feita de um a outro coração que só ao céu cabia ouvir, porque não eram vozes da terra, nem para a terra as dizia a eles. As mãos de impulso próprio uniram-se como os olhares. Nenhuma vergonha, nenhum receio, nenhuma consideração deteve essa fusão de duas criaturas nascidas para formar uma existência única. O vento tornara-se mais rijo. O malufado os despertou em má hora, porque há sonhos que deviam acabar na realidade do outro século. Estácio ergueu-se, sacudiu valorosamente o torpor da felicidade e reassumiu o papel que o pai lhe assinara ao pé de Helena. Esta desviou os olhos e cravou-os na água, fascinada e absorta. A ideia do suicídio roçaria devera sua ase invisível pela fronte da moça? Estácio foi a ela, pegou-lhe nas mãos e convidou-o a sair dali. Entremos, disse ele pela terceira vez. Olhe que vai chover. Helena deixou-se levantar. Um calafrio percorreu-lhe o corpo todo e as mãos que o moço ainda tinha entre as suas estavam muito mais quentes que o natural. Ande repousar, continuou Estácio. Pode adoecer e não tem direito para tanto. Nossa afeição não o consentirá nunca. Vamos. Amar-me-ão sempre? Perguntou Helena. Sempre? Impossível. Há uma voz no fundo de seu coração que lhe dirá de quando em quando esta triste palavra. Aventureira. Helena, não posso ser outra coisa a seus olhos, prosseguiu a moça tristemente. Quem o convencerá de que a declaração de seu pai não foi obtida por artifícios de minha mãe? Quem lhe dará a prova de que cedendo aos rogos de meu pai não fiz mais do que executar um plano preparado já? São dúvidas que lhe hão de envenenar o sentimento e tornar-me suspeita seus olhos. Resista quem puder. É-me impossível encarar semelhante futuro. Helena caíra ofegante no banco. Estácio falou-lhe com abundância e ternura. Jurou-lhe que sua família era incapaz da mínima suspeita. Pediu-lhe por seu pai que não julgasse mal deles. Ela sorriu, mas foi um sorrir de incrédula. Grossos pingos de chuva começavam a rufar nas árvores. Estácio pegou na mão de Helena para conduzi-la à casa. A moça fugiu-lhe, indo colocar-se alguns passos adiante, onde a chuva lhe caía mais em cheio na cabeça nua e no corpo levemente coberto. Quando Estácio, desvairado de terror, correu para ela, Helena afastou-se dele. Mas nem seus pés o poderiam vencer nunca, nem lhe o permitiam agora as forças quebradas por tantas e tão profundas comoções. Ele alcançou-a, estendeu-a ao braço em volta da cintura da moça, dizendo, — Que capricho é esse? Vamos embora, eu quero que venha comigo para dentro. Ao sentir o braço de Estácio, Helena estremeceu e fez o movimento para redá-lo de si, mas a fraqueza atraiu-lhe o pudor. Ela fitou no moço uns olhos de corça moribunda, as pernas fraquearam e o corpo esmorecido iria à terra se lhe ou não sustivessem as mãos de Estácio. — Deixe-me morrer, murmurou ela. — Não, bradou o mancebo. Com gesto rápido, tomou nos braços estendido o corpo exausto de Helena e caminhou na direção da casa. O vento flagelava-os, a chuva, que subitamente caía a jorros, alagava-os sem misericórdia. Ele ia andando o mais depressa que lhe permitia o peso de Helena, cuja cabeça pendia para a terra e de cujos lábios brotavam trechos soltos de frases sem sentido. Dona Úrsula viu entrar naquele doloroso espetáculo. Correu a receber Helena, que Estácio depositou em um sofá, onde foi transferida ao leito. A febre, já começada antes dela sair, tomava conta em fim da pobre moça. O médico foi chamado à pressa. O padre Melchior correu por baixo da água até a casa de Estácio. As primeiras horas foram de ansiedade e susto. O estado da doente era grave, acendisse o médico. Assim o tinham já sentido os corações amigos. Dona Úrsula pagou naquela ocasião os serviços que, em caso análogo, lhe prestara Helena, malgrado o peso dos anos, que lhe não permitiam longas vigílias nem aturar do trabalho. Velou a boa senhora a cabeceira da enferma durante essa primeira noite de incerteza e terror. Mendonça, que ali fora sem suspeitar nada porque a doença que lhe disseram ter padecido Helena supunha ele ser passageira e, em todo caso, estar quase extinta, Mendonça recebeu essa triste notícia com a morte no coração. Durante sete dias, o estado de Helena apresentou alternativas que lançavam na alma dos seus a confiança e a desesperação. Algumas horas houve de delírio, durante o qual dois nomes envolviam frequentemente aos lábios da enferma, o de Estácio e o do pai. Nas horas da razão falava pouco, não proferia nenhum nome, salvo de Melchior que ela queria ver junto de si. O capelão obedecia dócilmente. Ao pé dela, via com pena, mas sem desesperação, primeiramente porque ele aceitava sem murmúrio os decretos da vontade divina, depois, porque não sabia ao certo se em tal situação era a vida melhor do que a morte. em todo caso, consolava-a. No quarto dia, chegou a família de Camargo e, sabendo da doença de Helena, pressou-se a ir andar aí. Ao ver a Eugênia, a moça sorriu tristemente, lampejo de inveja que para logo se apagou e morreu no coração. Estácio mal ousava entrar na alcova da doente e não podia viver fora dela. Sua aflição era patente. Ele prometia a si mesmo todos os sacrifícios em troca da vida de Helena, espreitava uma esperança no rosto do médico e interrogava o coração da tia e do padre. Na noite do sétimo dia da cena do jardim, Dona Úrsula, que ficará ao pé de Helena, mandou chamar à pressa o sobrinho e o padre Melchior, que estavam nas salas contígua. Acorreram os dois. Helena tivera uma síncope, que Dona Úrsula cuidara ser a morte. Voltando a si, leu a moça a sua sentença no rosto de todos os três. Ainda não, murmurou ela, ainda não é a morte. Dona Úrsula chegou-se-lhe mais perto, beijou-a, disse-lhe algumas palavras de conforto. Deixe estar, respondeu ela, deixe que eu não morro, estou só muito doente. Estácio buscou animá-la, mas a voz morreu-lhe às primeiras expressões que ele saiu. Melchior acompanhou-o. Uma coisa poderia talvez salvá-la, disse aflito o moço, era a presença do pai. Vou mandá-lo procurar por toda a parte. Havemos de achá-lo. É preciso que o achemos. Melchior aprovou a ideia do mancebo, que não lhe disse que o remédio viria talvez tarde, se viesse. estácio ordenou as coisas para a seguinte manhã. Voltar à alcova da enferma. Esta fechar os olhos, como se dormesse. Houve, então, entre aquelas quatro paredes, meia hora de silêncio, interrompido apenas, de quando em quando, pelos movimentos que a doente fazia, como a querer mudar de posição. No fim desse tempo, abriu os olhos e murmurou algumas palavras. Chegou o médico, viu-a e desenganou a família. Enquanto Melchior dava as ordens precisas para que Helena tivesse socorros espirituais, estácio saiu dali para ir longe e desabafar o desespero. Desceu a chácara, pagou por ela delirante a soluçar como uma criança, ora abraçado a uma árvore, ora ajoelhado e pedindo a Deus a vida de Helena. O coração do moço não conhecia o fervor religioso, mas a imagem da morte deu-lhe o que a vida lhe levara. E ele rezou. Rezou sozinho, sem hipocrisia nem dúvida. Mendonça veio achá-lo nessa luta derradeira entre a realidade e a esperança. Não o consolou. Não tinha consolações que distribuir, porque também a dor lhe devastara o coração. Nos braços um do outro choraram mesmo bem que se lhes ia embora. Um escravo veio chamar Estácio à pressa. Ele subiu, trôpegou as escadas, atravessou as salas, entrou desvairado no quarto e foi cair de joelhos. Quase de bruxos junto ao leito de Helena. Os olhos desta, já envolvidos para a eternidade, deitaram um derradeiro olhar para a terra. E foi Estácio que o recebeu. Olhar de amor, de saudade e de promessa. A mão pálida e transparente da moribunda procurou a cabeça do mancebo. Ele inclinou-a sobre a beira do leito, escondendo as lágrimas e não se atrevendo a encarar o final instante. Adeus, suspirou a alma de Helena, rompendo o invólucro gentil. Era difunta. A noite foi cruel para todos. Dona Úrsula, profundamente abatida pela dor e pelas vigílias, não consentiu, ainda assim, que outras mãos amortalhassem Helena. Ela mesma lhe prestou este derradeiro e triste obsequio. A morte não lhe diminuíra a beleza da donzela. Pelo contrário, o reflexo de uma eternidade parecia dar-lhe um encanto misterioso e novo. Estácio contemplou-a com os olhos exaustos, o padre com os seus úmidos. Melchior suportara a dor até o momento da definitiva separação. Agora que a moça se ia de vez, deixou-se abater enfim ao pé daqueles pálidos restos, despojo último de generosas ilusões. No dia seguinte, prestes a sair o enterro, as senhoras deram a donzela morta as expedidas derradeiras. Dona Úrsula foi a primeira que lhe prestou este dever. Seguiu-se Eugênia e seguiram as outras. Estácio viu-a subir uma a uma o estrado em que repousava essa. Depois, quando ia fechar-se o féretro, caminhou lentamente para ele. Trepou ao estrado e pela última vez contemplou aquele rosto. Cede a pouco de tanta vida e a coroa de saudades que lhe singia a cabeça em vez de outra que ele tinha direito de pousar nela. Enfim, inclinou-se também e a fronte do cadáver recebeu o primeiro beijo de amor. Fecharam o féretro. Almoço pareceu que o encerravam a ele próprio. Saindo o enterro, deixou-se Estácio cair numa cadeira, sem pensar nada, sem sentir nada. Pouco a pouco despovoou-se a casa. Os amigos saíram. Um só de tantos ainda ali ficou a lastimar consigo a noiva, tão cedo prometida e tão cedo roubada. Esse mesmo saiu, enfim, não ficando mais do que a família, cujo pai espiritual era Melchior. Sozinho com Estácio, o capelão contemplou o longo tempo. Depois, alçou os olhos ao retrato do conselheiro. Sorriu melancolicamente, voltou-se para o moço, ergueu-o e abraçou-o com ternura. Ânimo, meu filho, disse ele. Perdi tudo, padre mestre, gemeu Estácio. Ao mesmo tempo, na casa do rio comprido, a noiva de Estácio, consternada com a morte de Helena e aturdida com a lúgubre cerimônia, recolhia-se tristemente ao quarto de dormir e recebia à porta o terceiro beijo do pai. Fim do capítulo 28 Gravado por Felipe Vale Fim de Helena de Machado de Assis Fim de Helena